Olá, Terracos! Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa é onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. É isso mesmo hoje? A limitação é só minha ou também do convidado? Não, a limitação é conjunta. É conjunta. Tamo junto nessa. Tamo junto nessa, totalmente. Então hoje eu tô melhor, cara, porque ontem tinha um cientista aqui, velho, eu me senti muito burro. Caraca, mas você também convida uns caras que vão te deixar lá pra trás? É, os caras me deixam pra baixo, velho. É bom, você trabalha bem a humildade que existe em você. Então estamos aqui hoje com ambas Inteligências Limitadas e obrigado a você que tá aí, que hoje vai ser muito legal. Se você tá aí na live, fique sabendo que você pode mandar sua pergunta por 30 reais. A gente faz, né? Manda pergunta, mandíbula, mandíbula lê, né? E se você quiser fazer propaganda do seu negócio no final do podcast, a gente faz por 150 reais, manda seu superchat, ok? Eu sou um cara muito, muito, muito interesseiro. Antes de começar qualquer conversa, eu quero meu presente inútil. Você trouxe? Trouxe, trouxe o presente inútil. E bela camisa do Michael Jackson aí, olha. Eu falo que ele, pra dar o gritinho, ele segurava na própria bola. É, dá aquela... Ele beliscava a bola. Mas ele beliscava mesmo, ele ficava... Você viu? Sempre. Toda hora que ele metia a mão na rola, ele gritava. Acho que ele apertava. E parecia sempre que ele tinha perdido a chave, né? Que ele ficava batendo. E sempre com o cara de alto, né? Cara, quando eu era moleque, eu imitava. Mas você não tentava dançar os negócios dele lá? Porra, lógico. Fazer um Moonwalker. Podia fazer um Moonwalker. Quem nunca, né? Quem nunca. Tá aqui. É o meu presente que eu ganhei de Natal. É uma caixa. Eu ganhei pro Natal. E dentro tem alguma coisa também. É, o Natal já passou, você sabe, né? Então, e eu nunca usei. Eu não sei em que ano eu ganhei isso. Eu usei em algum ano. Cara, é bonitinho. Pra quem não tá vendo, só tá ouvindo o podcast, é um Papai Noel com uma vela, que parece uma tocha olímpica, né? Parece uma rola. Uma rola de cachorro. Uma rola de cachorro. Fica só aquela pontinha pra fora mesmo, cara. O batonzinho. Quem tem cachorro sabe o que eu tô falando aqui. Pô, obrigado, cara. Cara, legal. Imagina. Ele funciona? Talvez você use, porque eu não consigo. Olha, nem funciona aqui. Deveria... Ah, é que tá sem pilha. Tem que pôr pilha. Ah, obrigado, cara. Pôr pilha, é. Era uma coisa que nunca usou, então eu não pus pilha. Obrigado. Você é um cara ligado em datas festivas, assim, ou não? Cara, eu tenho um pouco de preocupação, assim, será que estamos virando muito refém do capitalismo? Então, porque toda hora tem um... Ah, é... Dia dos namorados. Dia dos pais. Dia de não sei o quê. Dia é muito dia, né? Não, você viu que agora, além do dia dos namorados, tem um Valentine's Day, que é outra coisa. É em outro dia. Já foi, inclusive. Só que é em inglês. É. Aí você tem que dar um presente, porque a minha mulher queria, ah, é Valentine's Day. Então fala, então anula o dia dos namorados do Brasil. É, eu falei sorry, sorry, então. Você quer o dos... Sorry, quer Valentine's Day. Eu falei sorry. É um dos dois. Não, e outro também. E depois que casa? É, no dia dos namorados, quer coisa? Pô, mas não é mais namorada. Não é mais namorado. Não, casou, é outra coisa. Tem que decidir isso daí. É, porque começa a ter direito de mais coisas, mas de ser namorada não, né? Ou é a eterna namorada. Nossa, a mulher já deve estar puta comigo agora. Nossa, deve estar no chat. Ah, é sempre namorada. A gente é eterno namorada, sim. Tá bom, tem razão. Sempre, todo dia, dia de vocês. A gente adora dar presente pra vocês. É. Amor, hoje eu trouxe um presente, esqueci no carro aí. E talvez ele estrague no carro. Minha mulher também é uma pessoa muito simples. Você comprou um couve? Troquei uma brócolis. Comprei uma brócolis e estragou. Eu acho que nem estraga de um dia pro outro, né, cara? Eu comprei um quilo de carne moída, deixei no carro. Ah, e sim. A gente até tava falando agora que você ficou um tempo sem comer carne agora, você tá? Fiquei, fiquei uns seis, sete anos sem comer carne e agora eu só em ocasiões muito especiais. Carne vermelha. Ah, tá. Eu nunca parei o peixe, nem o porquinho, cara. Uma costelinha de porquinho eu não consigo. Tem a panceta. A panceta não é negócio de... A pancetinha é gostosinha também. Mas a carne vermelha mesmo, o boi, eu parei há uns sete anos atrás e voltei de um ano pra cá porque eu sou muito amigo do Verdum. E o Verdum me levou pra comer uma carne pá dos nossos. Que ele fala assim, né? Um pá dos nossos. Essa carne pá, mas tu vai ter que comer. Você não sente falta da carninha de vez em quando? Aquela sangrando e tal? Não. Eu fiquei um ano só sem comer carne vermelha. Quando eu voltei também, meu amigo... É, mas eu não tenho aquele gosto. Pra mim a carne tem que estar muito disfarçada, tem que ser um prato muito especial. Agora, tipo, o bifão, aquele bife, aquele famoso bife, não como mais. É mesmo? Não, não consigo mais. Porque te deu ruim algum tempo? Peguei um ranço naquela... Lembra naquela época? Acho que uns cinco, seis anos atrás. É nessa fase mesmo que começou a ter as carnes podres. Começou a ter papelão na carne e tal, não sei o quê. Aí eu peguei um ranço de carne e falei, vou ficar sem comer carne um mês. Mano, virou seis anos. Mas vegano você não acha que você não vai virar, não? Não, não, não. Não pode nada que vem do animal, não é isso? Vegano? Nada de vem do... Nem ovo? É, nem leite, nem ovo, nem nada. Ah, não. Não, porque a gente é animal também. Animal é animal. É o livro, né? Na natureza, um bicho come o outro, brother. Você acha que o bicho é bonitinho, ou ele tá fazendo aquela dancinha, ou ele tá querendo comer alguém, nos dois sentidos. É. Ou ele tá tentando fugir. Ou tá fugindo ou quer comer alguém, nos dois sentidos. Ou transar. É. Enquanto tá transando, o outro pode aproveitar disso e vir comer ele, né? Literalmente. Pô, e aí é foda, imagina você... Pô, o bicho tá lá, o leão tá com outro... Não, o leão, quem come o leão? Não sei quem come o leão. Mas tá lá... Pô, o dragão. Mas acho que já se embigula o dragão. O dragão, é verdade. Pega uma fuainha, uma guaxininha. É verdade, porque eu não pensei no dragão, é verdade. O dragão vem... O dragão. Já come assado, né, cara? A gente se livrou do dragão, velho. Se a gente tivesse o dragão, a gente não tava aqui hoje conversando. Nossa. O dragão era o que ia dominar essa porra toda. Que é isso. Que ia ser. Porque é um dinossauro que solta fogo. Que voa. Que voa e solta fogo, velho. Solta porra. Qual o defeito dele? Cara, ele já faz o churrascão dele na hora, assim. Como você quer amor? Ah, eu quero mal passado. Tá lá. Já era. Não, quero defumado. Só dá um bafinho. Eu quero sushi. Ah, então hoje eu vou descansar. Cara, eu sei que você também é muito fã de quadrinho, desenho animado, né? A gente tava conversando aqui antes, cara. Eu lembro da primeira vez que eu vi você. Eu não sei se foi no Terce Insana. O Nunca Se Sábado foi antes do Terce Insana ou não? Foi antes. Então foi antes. No Folha. No Teatro Folha. Rafinha era o MC. E se vocês, era você e mais uns caras, as Olívia's, e tinha mais uns caras lá. Tinha, na verdade era um circuito, né? Acho que tinha uns 10 grupos que iam se revezando e era tipo um campeonato. Não, numa noite tinham três grupos. Isso. E aí numa outra noite outros três. Aí eles iam fazendo ranking, ver quem ganhava, quem não ganhava. E o dono era o Isser. E ele tinha um grupo. E o grupo dele ganhava pra caralho. Por que será? É, aí a gente começou a falar, pô, mano, os caras tão ganhando toda hora, é o dono do teatro. É. É dono desse grupo. Dono da bola. É, marmelada, sei lá, joguei no ar aqui. É, foda-se. Vai que pega. É. E o negócio de quantos anos atrás também? 20 anos atrás. 20 anos atrás, né? O cara tem uma puta mágoa, né? Eu queria ter ganhado aquela... Eu não lembro de cena de competição. Tinha competição mesmo? Era, era isso mesmo. E era você e quantos caras? Tinha uns três grupos que competiam na night. Não, mas o seu grupo era você e mais quantos caras? Eu, olha o nome. Eu, tinha o Kerson Formes e o Shane Morgan Barablanski Stanley. Ah, vai, você inventou esses nomes agora. Não, esse nome existia. Como que era? E era o Guli Guli, que o Guli Guli faleceu, aí ficou... Era comédia ao cubo, mas ficou nós três só. Então era você. O cara morreu antes de estrear, bicho. Só ensaiamos um pouco. É sério? O cara era engraçado. Mas morreu do quê? Nada a ver com... De doença mesmo. Não sei qual foi, de lúpus, alguma coisa assim. Caralho. O Guli Guli? E a gente falou, vamos manter esse nome em homenagem a ele. Guli Guli era um negão. Cara, gente boa pra caramba. E por que Guli Guli? Não sei. Aí era a coisa entre o Shane e ele. Shane? Mas Shane não era um nome também? Shane Morgan. Cara, isso aí é personagem do Walking Dead, velho. O pai dele acho que era um inglês. Não é? Shane Morgan. Shane Morgan Barablanski em Stanley. Uma coisa assim. E o Kerson Forms. Caralho, velho. É muito Walking Dead isso, né? Muito, muito. Fala com o Shane, não. Tá com o... E eles eram estranhos também. Nossa, o Kerson Forms, se você for no Instagram dele, ele é um palhaço muito louco, ruivo, assim, com o olho verde. Parece o... O Salsicha do Scooby. Salsicha! Socorro! E eu lembro, cara, que... Eu lembro que você fazia umas vozes de personagens no meio, cara. Era sketch. Fazia os personagens fumando um. Era bom pra caramba. Como que é? Era o Scooby? Quem que... Qual o personagem? Bicho Marisco, eu tô numa larica da pôscoa. Larica? Sensacional. Em todos esses anos, nessa indústria vital. Ei, Hardy. Passe a bola, Hardy. Isso não vai dar certo. Tinha uma de... Caralho, cara. Tinha uma barbara inteira fazendo. Você nem lembra. Ô, Mandíbula, não é da sua época essas coisas, né? Não é. Só o Scooby-Doo, só o Scooby-Doo. O resto você não lembra, cara? Não. Como que é? Isso não vai dar certo? Quem que era? Era o Hardy? É, Lipe e o Hardy. Lipe e o Hardy. Cara, esse desenho era muito chato, cara. Você lembra? Era um pedacinho. Era uma coisa... Era. Ficava o narrador recapitulando o desenho. Mas o que nossos heróis não sabiam é que mata a dor e mata a dor. Aí rola um minuto de desenho, aí o cara recapitulava. No capítulo anterior. No capítulo anterior. Era isso mesmo. Mano, eu ficava puto. Eu falei, acabei de ver, cara. Você tá me repetindo as coisas. Cara, o leão da montanha. Era, cara, era muito desenho. E os caras falavam, depois eu fui estudar, os caras reaproveitavam muito o desenho, né? Porque era um esquema de produção em massa do Hannah Barbera. Por isso que todos os personagens tinham colarinho ou alguma coisa. Os caras aproveitaram o corpo. Só separavam a cabeça e usavam o corpo pra caramba, assim. Ah, olha que louco. Os caras tinham uma produção. Era a produção daquelas antigas, não é? Urso do cabelo duro, não tinha? Nossa. O que você lembra desses desenhos? Vamos, vamos. Tinha o... Aurora, Barney? Onde estamos? Vamos jogar boliche. Ei, Fred, o que tá acontecendo? Fred, que coisa louca. Pô, os trapalhões também. Flintstones, né? Os Flintstones. Tinha o... Família Jackson. Jackson, volte ao trabalho, Jackson. Mas, doutor Spacely, como que pode? Eu preciso... Eu estou de férias. Era a vizinha. Puta, tinha uma coisa legal. Os Jetsons eram a versão dos Flintstones do futuro, né? Os caras faziam... Tinha desenho pra todo mundo. O Zé Colmeia. Como que era o Catatau e o Zé Colmeia? Ei, Catatau. O Zé Colmeia. Era uma coisa assim. Era o Zé Colmeia. Eu não... Era o... O Zé Colmeia e o Gualdo, a Zé Colmeia. O Guarda Belo era desse. O Guarda Belo não era desse daí, não, né? Eu acho que era. Acho que era o Guarda Belo. Batatinha. Eu estou confundindo. Da Corrida Maluca, tinha os Batatinha, uma da chuva. Não, Corrida Maluca era... Caramba, era o... A quadrilha da fumaça. É, o Dick Figarista. O que ele disse? Raios, Moutrin, faça alguma coisa, Moutrin. Pode crer, ele só ria, cara. Porra, como era bom isso, cara. E aí fizeram a versão no espaço, cara. Tinha essa Corrida Maluca no espaço. Nossa, meu, dublagem é muito foda, né? Cara, os caras eram muito bons, né, velho? Pô, muito bom. E era o seu peru, né? Que ele fazia muita coisa. Ele fazia desses personagens... O Scooby. Ah, é? Que fazia o... O que era uma tartaruga, tartaruga touché. Puta, tartaruga touché, cara. E tinha o... Cara, o... E do pica-pau que tinha... Chamada para o doutor... É, uma enfermeira nariguda, mano. Muito bom. Tinha aquele... Aquele robô que pegava o... Sabe aquele... Puxava a perna do... Observadora de pássaros, cara. Pica-pau fez a minha vida. Agora, desenho que eu gostava pra caramba que fez a minha vida era... Speed Racer, cara. É da sua época, não? É da sua época, não? O Speed Racer era muito louco, né? Pô, ele tinha um carro que tinha um monte de botão. Tinha um Med 5, que pulava, né? É, que pulava. E tinha um negócio que eu nunca entendi. Ele tinha um dos botões, saia duas serras. Ele desmatou de mata, de floresta, lembra? Ele ia cortando as árvores, tudo batendo em cima dele. E ele, porra, abrindo o caminho. E eu, desde criança, eu pensava, tá aí o estoquinho que fica embaixo. Ele não fica batendo no estoquinho, cara? O carro andava debaixo da água, velho. Fechava, né? Era foda. Aquele carro era foda. Calcio turista, né? Meu pai, na época, meu pai fez um carrinho de rolemã no formato do Med 5, lá, que é aquele Mzinho, tudo. Caraca! Imagina na rua, velho. Eu tinha um carrinho de rolemã no desenho, no shape do Med 5, cara. Caralho, Bruno. Era muito foda. Era uma porra... Eu passava em casa... Eu lembro de ficar tarde assistindo série e desenho, cara. Também tinha perdido espaço, né? Perigo, perigo. Porque a grande cagada que aconteceu hoje em dia da TV brasileira foi parar os programas infantis, né? Porque como pela legislação não se pode mais fazer propaganda pra criança, na rede aberta, pra canal... Acabou o jeito... Como é que vai sobreviver um programa sem patrocinador? Então, acabou aí. Eu acho que isso também é uma... Um grande... Uma das grandes razões da criançada não estar mais tanto na TV como antigamente. A gente era muito TV, né? Total TV. Na escola... Parte da manhã era TV. Era porra, tinha a Eliana, tinha a Angélica, tinha a Xuxa, tinha o Sérgio Malandro, tinha... Depois teve o do... TV Colosso. Bozo. Bozo. Como é que era o telefone do Bozo? Putz, Grilo... Caramba, você lembra? Lembra o TV Pau também? Ai, cara... TV Pau... Sabe o que é TV Pau, Mandíbula? Você ligava... Era pra criança de manhã, chamava TV Pau. Mas Pau P-O-W, não era? Era alguma coisa assim, né? Pau de... Pau, pau! Pau. Que você ficava falando pau e alguém apertava o negócio do videogame e acertava as coisas, não era? Era tipo... Vai pra... Você fala... Pau! Aí... Aí dava o tiro. Pau! Pau! Só que o cara nunca acertava direito, né, cara? Nossa, criança ficava... Pau! 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 Era isso? Cara, e na época a gente tinha uma lista, mas hoje pensando, pô, tanta palavra pra escolher, os caras falam pau, cara, pau, pau. Esse cara tava de brincadeira, fazia isso de propósito, não é possível. Mano, tinha umas coisas que você vê hoje da Xuxa, né? Com os putas shortinhos e brigando com as crianças. Vê os vídeos antigos, cara. Mano, é muito bom. Hoje em dia não encaixaria mais. Cara, tinha a banheira do Gugu que as meninas ficavam com os peitos de fora, pegando sabonete. Tem um vídeo aí da Xuxa chamando a criança de gorda numa dessas brincadeiras, já viu? É, não, você não... Ela é só gorda. Você tem que comer menos... Aí ela fala, você tem que comer menos batata frita. Cancelamento total, cara. Mas pensa bem, não tinha essa estrutura, era uma mulher, ela cuidando de todas aquelas crianças, cara, fazendo uma zona total, cara. É, e sem treino, né? Sem treino, é. Vai lá e faz, cara. Pode crer, pode crer. Mas hoje em dia a galera tem mais... É outra cabeça, né? A gente percebe uma evolução da humanidade num geral, assim, né? total. Eu percebo, cara, tipo, bullying hoje em dia. Antigamente, cara, eu era o primeiro da fila, eu fui sempre muito pequenininho. Eu também. Eu era o Tatu, meu apelido de colégio é Tatu, porque era o Tatu da Ilha da Fantasia, que era aquele anãozinho, lembra? Pra quem não lembra, pra quem não lembra, Ilha da Fantasia, me corrija, era uma ilha que os caras chegavam e realizavam todos os sonhos, né? É, realizavam os sonhos. Tipo, o cara que ia ser jogador de futebol, ele ia ter um sonho, ia ser o jogador de futebol e ia viver aquele sonho. Aí tinha o Tatu e um cara maiorzão que era o anfitrião, né? É, que era o de branco. Caramba, ele chegava naquele aviãozinho, na água, era Tatu seu apelido? O meu era Choquito, sabe por quê? Porque um dia, cara, pô, a minha mãe e a minha vizinha, a minha vizinha era costureira, comprou um pano xadrez igual do Choquito, cara, igual aquela embalagem do Choquito e fez uma camisa pra mim e pro meu amigo, a gente era da mesma sala. Chegou os dois, Choquito, ô Choquito, virou Choquito, cara. Caraca. E a gente prendia a se defender, né, cara, disso ou não, ou assimilar isso, absorver. Não é? Todo mundo que aprendia. Era, cara, era um bullion entrador. Hoje em dia, a cabeça das crianças são outras, cara, são outras. Eu tava falando com a minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, uma de 8, e ela não deixou eu matar um pernilongo, bro. Ah, vá. Aí eu ia matá-la, não, pai, não, mas filho, o pernilongo vai te picar de noite, pai, não, mas, então deixa ele aqui, não, tenho medo do zumbido. Falei, então vamos matar. Não, pai, se ele é vivo, ele tem direito de viver a vida dele, ele é um ser vivo. Ele vai chupar seu sangue, você sabe, né? É, aí eu fiquei nessa negociação, então a gente deixou, só pernilongo e barata pode matar, mas o resto dos animais não é pra matar, formiga não. Ela falou, pai, você mataria uma formiga por mil reais? Falei, mataria. Claro. Aí ela, não. Inclusive, eu já matei sem receber os mil reais. Aliás, eu nunca recebi um real de todas as formigas que eu já matei. Quantas formigas que você vai pegar no açucareiro, coloca no café, aí a gente tá com a formiga e você mandava dentro, pô. Não, a gente pegava a lente de aumento, e tostava, tostava a formiga. A gente jogava sal em lesma. Sentia as costas dela burbulhando, vacar a bunda dela. Fazia isso quando era criança. Aquele cheiro de formiga torrada. É. Porra. E lesma, cara? Jogar sal em lesma? Nossa, espumava, né? Então, aí minha filha falou, e um leão, você mataria? Falei, não, filha, o leão tá em extinção. Ela falou, então, mas o leão e a formiga, os dois têm o mesmo direito de viver a vida deles. Cara, como você vai falar com isso? Qual foi a sua reação? Aí eu fiquei meio sem reação, né? Mas a mais nova já veio assim, mas Isa, acontece que o leão tá em extinção, e a formiga não. Tem muita formiga. O leão, você vê, você encontra 25 mil leões no planeta. Num formigueiro tem 25 mil formigas. A mais nova. Caralho! Aí, tornava! E aí? Nossa, cara, eu não teria essa resposta. Eu também não, eu fiquei sabendo que tem 25 mil leões no planeta por causa da minha filha. Mas é verdade isso? Cara, só 25 mil? Caralho, só 25 mil. Por isso que quando a gente vê esses caras matando os bichos da raiva, né? Matando a raiva pra caramba, pega o rinoceronte pra tirar só o chip. Nossa, mano. Não tá aí, pegar o chip e enfiar no cu dele, atravessar, sair pela boca. Pode crer. Mas formiga, pô, tem muito, cara. É, formiga é astúria. E aqui teve uma invasão aqui em casa de formiga, cara. Porque formiga, antigamente só comia coisa doce, né? Hoje em dia já tô comendo qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você deixar em cima ela come. Pode ser arroz, pode ser carne, qualquer coisa a formiga vai, cara. E se eu vou pensar, a formiga é uma das coisas mais nojentas que tem. Por quê? Você acha barata nojento? Muito. Então, mas quando morre a barata, quem é que vai comer a barata? A formiga, cara. Pensa bem, a formiga tá lá comendo aquelas coisas. E a gente acha que ela é limpinha. Eu tenho muito medo de barata. Eu também, cara. Voador, então eu me entrego. Por que que Deus fez isso? Por quê? Grita, sai correndo. Porque ela não voa assim, ela vai toda errada, né? Não, e ela faz barulho. Já ouvi uma barata andando no lençol. Já. Caralho, aí a luz ela tá lá alta, bunda, goleira. Nossa. E outra, cara, e se você mata ela e ela não morre, ela fica com aquilo na cabeça. É. Ela já viu, ela olhou pra você. Ela guardou você na memória. Eu já vi ela olhando, uma barata olhando assim, pra mim, virou a cabeça. Virou a cabeça. Se ela tivesse os patinhos, fazia assim, É. Não, cara, naquele negócio de se matar, ir até o lixo pra pegar, pegar a pazinha e ela não tá mais lá, aquilo é o maior terror que tem. Tipo, ela já marcou você, não tá lá e ela vai aparecer a qualquer momento, cara. Ela é tipo o Rambo na mina, quieto, só costurando. É. Jogando pólvora. Sabendo que vai ver. Cara, e ela tem um, aí você vê no bueirinho dela, lá no esconderijo, tem um pôster seu, tem uma foto sua e todo dia ela, ela treinando aqui, né? Jogando dardos. Jogando os pernilongos. Ela cheirando inseticida, assim. É. Sabe, boladaça, assim, um dia, cara, um dia. E minha mulher acha que eu não tenho medo, porque eu nunca falei pra ela que eu não tenha, inclusive hoje ela vai descobrir que eu não tenho. Aí eu tô fazendo show, ela fala, ai, tem uma barata pra você matar. Eu falei, não, mata aí já, né? Não vai esperar eu chegar, mata, porque senão ela esconde. Aí eu joguei uma, ela joga a roupa dela em cima pra barata ficar presa. Olha a ideia. Ela joga as roupas lá. E aí quando eu chegar, eu tinha que tirar as roupas pra matar. Porque aí ela pode estar engrovinhada na roupa. Quando você tirar... É. Ela tá na roupa. Exatamente, cara. Aí eu deixo lá, até ela decidir ir embora. Então sempre ela foi embora e minha mulher achou que eu matei. Na verdade, as baratas que estão aqui são sempre as mesmas. É uma só. É uma só. E ela acha que é uma nova. E eu falo, não, eu já matei aquela. Caraca, bro. Mariposa também é um bicho do mal. Aquela mariposa marrona, marrom grandona, assim, sabe? Bigodão do Sarney, aquela grandona. É, cara. É. Ela... Mas ela... Parece uns morcegos. Ah, mas a barata, eu preciso matar ela, velho. Eu acho que tem... Eu tinha que fazer equinose. Eu dou 10 tiradas, eu explodo ela de tanta raiva e medo. Eu dou 10, eu dou cadeirada, eu dou o que tiver. Eu bato nela, bro. Isso aí é aquela gozinha branca, né? O negócio... Ah, pá. Eu dou 10. Aí eu falo, é, acho que já foi mesmo. Quando ela... Quando ela tá em 15 pedazes diferentes, eu falo, depois queima o chinelo, né? Nunca mais usa o chinelo, né? Total, chafariz. Chamar... Como é que chama? Maçarico. Não, não, tem o... Lança-chamas, né? Lança-chamas. E aquele... Lança-chamas. Cara, porra, eu fiquei melhor agora, achei que eu era o único homem que eu falo, o homem tem que matar barata. Onde tiraram isso? Imagina. Não quer igualdade? Então vamos ter igualdade também de matar... Tem medo de barata, você? Tá bom. Então, você tem medo de barata? Não, de jeito nenhum. Ah, vai, mandíbula. Não. Mas eu incentivo ela, eu falo, ó, você tem que matar... Pra perder o medo. Pra perder o medo. É, entendi isso. Pra se tornar uma pessoa melhor. Você vai melhorar em quê? Começando a matar barata. Mas se você pensar muito, cara... A gente não come barata, certo? Mas a gente come camarão, que é a barata do mar. É. Se ninguém falasse pra você que pode comer camarão, você não ia achar meio nojento? Parece uma baratinha que é o negócio. Ela meio... Sei lá. Pensa bem. É. Eu adoro camarão, mas, cara, é porque alguém comeu e falou, pode comer. É. Eu acho também. Eu também acho, cara. Tanto que na China, os caras comem a barata. Não, e vai chegar... Nem tem barata na China. É, de tão gostoso. Sobrou os escorpião, porque aí, hoje em dia, a Natana leva do escorpião, do morcego. Cara, o que tiver lá, é a merda que deu pro quadro. Olha lá. Agora, você imagina, os caras já devem ter comido tudo. Comido tudo já lá. E os caras falam, ó, isso dá pra comer, isso não dá. Imagina que os caras já não tentaram comer. Que não deu certo. Formiga, eles fritam também, formiga. Miolo de... Farofa, eles fazem farofa de bunda de saúva. É mesmo? Mas farofa... Cachorro. Come cachorro. Come cachorro. Nossa, que dó. Lembra daquele filme, lembra daquele filme Faces da Morte? Não assistia. Mas era famoso. Nossa, era famoso. E era real aquilo? Morte reais, era foda. E tinha um vídeo dos caras fazendo um hamster. É, os hamster não. Hamster não. É... Hamster ou... Husk siberiano. Cortando? Matando filhote de husk siberiano, mano. Para, velho. Que cena bizarra, mano. Nossa, cara. Não consigo nem ver alguém dando a chinelada no cachorro que eu já quero dar uma voadora. É. Não, cara, cachorro tem que ter a moral. Minha mulher morou na China. A modelo, ela foi lá. Ela nunca viu o pessoal comendo cachorro, mas tem região lá que come mesmo. Você imagina. Cara, e o cachorro, ele ama tanto a gente. Ele ama tanto. Você pode fazer o que você quiser, ele te ama. Tanto. Bota, quer ver? Bota seu cachorro e sua mulher no porta-malas tranca. Deixa meia hora. Quando abrir, quem vai ficar feliz de te ver? Nossa, ele te abre e... Ele te ama. Sua mulher quer te matar. Ele te ama. Você vai pro banheiro, ele vai lá na porta. Ele fica pensando... Porra, ele tá demorando. Acho que é cocô. Ah, será que ele tá bem? Tanto é que quando você abre a porta, ele... Caralho, você sai do banheiro, mano. Caralho, você tá vivo, cara. E aí... Ele tem uma preocupação. Não, se ele tivesse, ele pudesse tocar, sim. É, ele... Caralho, e aí? O que nós vamos fazer? Tá afim do quê? Aí ele vai lá, pega a bolinha. Tudo pra ele é legal, cara. Você fica assistindo o filme, ele deita do seu lado. Você vai cagar, ele fica lá esperando. E às vezes você vai ajeitar no sofá, só ele já... Onde nós vamos? É. Ele já levantou? O que aconteceu? Eu falei, não, caralho, só tô... Minha perna dormiu. Aí ele fala, tô aqui, qualquer coisa. Qualquer coisa, eu tô aqui. E às vezes ele fica até assim, ó. Olhando você e meio dormindo. Acho que ele fala... Não, você já viu você assistir no filme? Eu vou dormir olhando pra ele lindo. Não, é isso. Você tá assistindo o filme vidradão, você olha e tá ali assim pra você. É, é, é. Ele tá vidrado, cara. É um amor sem contrapartida, né? Sem contrapartida. Você esquece da comida e depois ele não reclama. Nada, nada. Tudo tá bom. Não, você tá fazendo comida dele, ele chora de emoção. Ele tá fazendo comida pra mim. Caralho! E a cachorra, ela fica... Quando ela percebe que eu tô fazendo a comedia dela... Você tinha um texto de stand-up que era sobre cachorro. Tanto você gosta de cachorro. O que que era que você falava? Ela falava de puta, falava das raças. Pudão é uma raça do demônio, né? Não é? Tinha o pincher, o pincher, tipo, não tinha um olho pro tamanho dele. É. Pegaram o olho de um doberman e colocaram no rostinho de um pincher, porque não cabe. Fica 90% pra fora. Fica parecendo um... Um peixe japonês. Sabe aqueles peixes do rio? Um girino. Aí eu falava do salsicha também, que Deus fudeu o salsicha. Pegou, cortou metade das pernas, triplicou o corpo. E tem uns perninhos assim. Falou, você não vai cheirar seu próprio fiofó. Porque o salsicha não alcança, né? O cu dele. Não consegue, cara. Não alcança. Falam, né, da historinha do... Teve festinha dos cachorros e... E aí deu polícia, não sei o quê. Todo mundo fugiu correndo. E só que tinha que deixar o cu na porta, porque pra não ficar sujo, porque tinha os cachorros cagão. E na hora de ir embora, cada cachorro pegou qualquer cu. E aí, hoje em dia, eles ficam tentando achar o próprio cu. Por isso que um cachorro, quando encontrar o outro, vai ver o cu do outro. Não, nunca tinha escutado. Explicação maravilhosa, cara. Pô, estavam pensando em fazer um filme sobre isso até. Mas acho que não sei. Uma coisa que eu não que entendi é quando chega uma mina na sua casa, o cachorro fica cheirando a xoxota dela. Fala, ah, ela tá sentindo o cheiro do meu cachorro. Pô, mas se o cachorro tá cheirando a sua xoxota também? Cachorro dorme aonde, caralho? Mas o poodle, o que você falava do poodle? O que que era? Porque os poodles são os demônios. Eles não morrem. Os poodles são do mal. Eles não morrem. Porque eles não morrem. Eles apodrecem, viram um cachorro zumbi. Eles perdem os dentinhos, viram aquela... Mas eles não morrem. Eles criam... Furungo não morrem. Fica... Fica pra seis. Escadeirado da cintura pra baixo. Ainda amarram no skateinho. E aí continua vivo. Minha tia teve um poodle. Ele era mais velho que ela. Eu acho que ele teve a minha tia. Era ele, brother. Certeza. Porque minha tia morreu. E ele, eu não sei o que aconteceu. Deve estar por aí. Ele vai trocar. É, trocou de dor. Os cachorros são abduzidos. Os poodles são abduzidos. Eles têm o mestre, lembra? Monra. Caralho. Ô, ser eterno. Qualquer... Formas decadentes. Transforma essa forma decadente em moonra. Thundercats. E, aliás, nunca fizeram um filme, né? Dos Thundercats. Podia ter, né? Não. Já teve do He-Man, mas não teve do Thundercats. Porra, e poderia ter agora, né? Hoje em dia fizeram Avatar. Eles teriam já tecnologia pra fazer Thundercats. O He-Man estão fazendo. Não, o He-Man estão fazendo um novo do He-Man? Estão. Estão. Teve um do Dolph Lodring. Sei lá, outro cara. É, o Drago. Que era ruim. É ruim. Mas estão fazendo um agora. Eu acho que, na verdade, não. O filme é uma série da Netflix. Mas filme... Caraca, bro. E em live action? Em live action. Caramba. Vai ter o corpo? Ah, eu não sei. Deve ter o esqueleto? Não sei, mas eu vi que anunciaram o ator principal, que vai ser o He-Man. Não sabe quem que é o nome do cara. E vê aí, vê o nome do cara pra gente. Carado, gato guerreiro, lembra? Nem era foda. A cara era igual. Ele só ficava um pouquinho bronzeado e nu. E uma tanga. É, e o gato guerreiro, que era um gato cagão, virava um tigre verde com uma cela. Não, mas o pior... Lembra da Caverna do Dragão, né? Lembro. E a galera era a mesma época, Caverna do Dragão. Aí, se você ver, brother, se você for ver o Vingador, que ele voava... Lembra que ele voava num cavalo? É. As asas é dele. É dele quem? Do Vingador. Ah, o cavalo não tem asas. O cavalo é? Ele tá carregando o cavalo. Ele segurando o cavalo assim. É. Ele segura o cavalo com a perna. Só que se é criança, você não pensa nessas coisas, né? Ele que tá voando aqui e o cavalo pendurado, assim, morrendo de medo. Pega agora a imagem. Faz essa pesquisa. Se você conseguir achar aí, joga aqui na tela esse do Vingador com o cavalo embaixo dele. É, olha que bizarro. Caramba. E sempre tinha aquele mestre dos magos, né? Que não falava nada com nada. Ele falava... Para voltar à terra onde vocês vieram, tem que virar a curva do alface no outono. Mas mestre dos magos... Quando o rio vira doce. Aí ele passa atrás da pedra, some. Some. Mestre dos magos. É, me explica. Não acredito. Toma no cu. Fala direito. Toma maconheiro também, né? É, vai pra lá. Vai ali. Ele podia falar. Pega a esquerda lá, segue toda a vida. Quando chegar lá, pôs piranga e aí vai. Aí um dia, eles já tinham conseguido. Conseguiram finalmente voltar. Aí veio, olharam pra trás a Uni lá. Se fuderam um bichinho que nem existe. Deixa ela, bro. Deixa ela. Continua. Você tá voltando pro seu planeta, pra sua mãe. Vai, né? Tomar um chá quente, chocolate. Não. Vamos voltar pra salvar um unicórnio. Outra coisa. Tartaruga ninja. O cara que vendeu tartaruga ninja, o cara é gênio, velho. Imagina, você é o cara da televisão. Eu vou falar assim. Certo. Velho, eu criei umas tartaruguinhas aí. O cara, pô, beleza. A gente precisa de tartaruguinha. Desenho pra criança. Certo. Elas são fofinhas. Elas moram num quintal, não. Elas moram num bueiro, velho. E elas comem pizza. Aí fala, pô, diferente. Legal. Mas e aí? Elas fazem o quê? Elas lutam. São de artes marciais. São ninjas. Elas são treinadas por um rato gigante. Olha, o cara conseguiu vender essa ideia, velho. E deu certo, né? E deu certo, cara. Eu amo as tartarugas ninja. Aí você fala, não, mas todo mundo vai reconhecer as tartarugas, elas são gigantes. Não, mas elas vão usar umas bandanas, velho. Aí ninguém vai... Colocou a bandana. Elas disfarçam. Aqui tá disfarçado. Ok, beleza. Tô de bandana aqui. Eu não sou a tartaruga ninja. Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Como que as pessoas olham, olhavam o próprio Clark Kent. Tipo, mano, você é morro. Era só o cabelinho, né? Cara, peraí, você... Tipo, olha só. Quem eu sou? Marco... Não, é mais o Marco Luke agora. Agora é o Marco Luke. Ah! Aí o cara coloca uma cueca em cima da calça, aquele colã. E com aquele... É que o pessoal acha que ficava olhando tanto. Aí era tão engraçada a roupa que esqueciam de olhar pro rosto, cara. Olha lá. Não. Ah, tá, tá, tá. Ele tá procurando. Ah, lá. Olha a imagem. Olha a asa. Onde tá? A asa tá lá e o cavalo não tem asas. Olha só. É. Pra que o cavalo, bro? É. Faz o menor sentido, cara. É, faz sozinho. Voa mais rápido. Ele ganhava. Ele ganhava. Cara, tá cheio dessas coisas. E minha irmã gostava de assim, ursinhos carinhosos e eu odiava aqueles. Era Smurfs que eu odiava. Papai Smurf, papai Smurf. Aquela cara chata pra caramba. E só tinha uma Smurfete pra tribo inteira lá dos Smurfs. Não era só uma mulher? Era foda. Igual a Branca de Neve. É. Também. Passou um perrengue ali, papai. Sete anões. Sete anões, cara. Pô. E o cara encontra ela morta. Com sete anões em volta. E vai lá e dá um beijo nela, cara. Esse cara é um corajoso. Imagina, o cara é príncipe. É. Tá no meio da floresta. Uma mina morta. Sete anões em volta. Ah, vou beijar. É. Vou pegar essa mina pra mim. É. Vou dar uns beijos. Mas você acha que ele pensou que ela acordando, ele ia ter que adotar os sete anões também? É. Eu não passo... Primeiro que ele nem sabia se ela ia acordar. Ele beijou meio de... Meio até bizarro. O cara beijar uma pessoa morta é necrofinista. Nem pediu outro. Ele nem... É. Não, não avisou pra ninguém. Não pediu. Foi contra a vontade. O bafo que devia ter. A gente não sabe. É um cara que tem fantasias. É. Outra coisa. A mina lá do... Qual que é? Do sapatinho lá que ela perde um sapato? Cinderela. Cinderela. Pô, só ela calça aquele... Só ela tem aquele tamanho. Ou a mina tem um pé muito grande. Tipo... 42, vai. Aí no reino inteiro, só ela de 42, ok. Beleza. Mas e se é 36? Quantas minas que calçam 36? É. Não faz sentido. Estranho, né? Também. Bizarro. Pinóquio. Não, e ela... O cara vai... Aí o cara pega o sapato... É. Ela sai... Sai correndo. É. Aí ele vai experimentando. É. Aí quando põe... Pronto. Casa comigo. Tipo... Aonde que um... Um sapato vai decidir o futuro da sua vida. E da nossa... Do reino, né? Do reino. Do reino. Não faz sentido. O Pinóquio. Pinóquio. Não pode bater punhenta que pega fogo. Não pode... Tadinho. Ainda bem que fizeram ele criança. É. E criança não pensa muito nisso. Tem que ser adolescente. Vamos fazer... Porra, podia fazer o Pinóquio adolescente. É. E o bullying que ele devia sofrer. Imagina o Pinóquio com o bullying. Olha lá. Pau mandado. Olha lá. É. Bater nele, cara. É, perna de pau. É, perna de pau. Nem pra goleira não chamava ele. Tinha um desenho que era deprê, cara. Você pegou esse desenho na televisão? Do Pinóquio? Sim, ele só chorava pra caralho. O programa inteiro. Vovozinho! Cara, quando ele quase encontrava o vovôzinho, o vovôzinho tava num navio. É, não. Era deprê. Os caras só maltratavam ele. Nossa. Ele se fudia muito, brother, nesse desenho. Eu lembro que era muito deprê. Era deprê. Era escuro, né, o desenho? Muito escuro. Era deprê. Ele só chorava, se quebrava. Ele se fudia, cara. Se fudia, mano. Rapunzel. Não faz sentido também, cara. A mina aguentava. Imagina o pescoço da mina pra aguentar um cara subindo pelo... Ó, ela tá aqui, assim, ó. E o cara subindo, pegando o cabelo dela e subindo a torre lá. E ela segurando aqui, ó. Cara, é o Júnior Cigano, aqui. O pescoço de, né, de lutador de MMA. Caralho. Cara, se nenhuma dessas contas de você parar pra analisar mesmo, é... Chapéuzinho Vermelho. Que pais são esses? Que falam, vai na floresta aí, onde tem lobo. Vai levar docinho lá pra... É, não, é... Que tem umas versões mais macabras deles mesmo, né? As versões originais falam que são bem mais macabras, né? Que a gente conhece tudo já legalzinho, cara. É tudo... As pessoas morrem ou são estupradas, sei lá, cara. Não tem mãe. É. Nenhum desses tem mãe. O Bambi não tem mãe. A Cinderela. É mesmo. As princesas todas, né? O Nemo. O Nemo. O Nemo, porra. Porra, o Nemo não é mesmo. Ele não tem mãe? A mãe dele morre no começo. É uma barbacuda. Rei Leão. Barbacuda, não. É? Barracuda. Barracuda. Não, mas o Rei Leão não tem mãe, né? Não tem o pai. O pai morre. Não tem o pai que morre, é. Acabou de dar spoiler agora pro pessoal. É, quem não viu o Rei Leão? Porra, quem não viu o Rei Leão? É. É que nem a gente falou outro dia de Vingadores também. Se o cara não viu Vingadores até agora também, saber que o Homem de Ferro morre no final também, porra, para, né? É, foda. Aliás, você é falecido com ele, né? É, eu sou depois do craque, né? Aquele do Zona Leste. É se ele não morresse e abandonasse. Se tivesse abandonado, não treinou mais. Fosse pra Morro de São Paulo. É de São Bernardo. Não vou morar em São Bernardo, é assim, cara. Superhéroe também você curte pra caramba. Pra caralho, pra caralho. Você seria qual? Se for, tipo, escolha... Batman, Batman. Mas o Batman não tem nenhum poder. É que eu gosto mais do Batman, mas realmente... Eu tenho uma teoria foda, então que você vai... Qual, qual, qual. Vamos lá. Eu seria o Superman, mas usaria a roupa do Batman. Caralho, velho. Você tem os superpoderes do super-homem... Mas eu finge que eu sou o Batman. Eu dou uma de Batman. E foda-se. Na marra e tal. No meu sim de utilidade, make. Um sangue falso pra meter um olho. Pra tomar uma porrada ainda. Ai, estou doendo. Sai da treta, barra, quebra, bate, finge. Se fode aí do nada, não sei o quê. Aí vai num escuro com a sua super velocidade. Faz um make. Deixa roxo. Deixa roxo, brother. Genial, velho. Mas você é o Superman. E o Batman. E o Batman. É o Batman. Você é todo sombrio, tem todo problema, assim. O cara... É. I'm Batman. I'm Batman. Mas no fundo, você... Caramba, você é o super-homem. Você não tá nem aí. Você não vai morrer. Eu seria isso. Eu faria assim. Caralho, cara. Isso é genial, velho. Genial. Mas se fosse ir da Marvel, seria quem? Da Marvel. Ou o Homem-Aranha? Não. Deixa eu ver. Cara, o Homem-Aranha... Eu já sonhei que eu era o Homem-Aranha. Realmente, grudando na parede, soltando o T. Muito bom. É mesmo? Demais, demais. Aqui em São Paulo, você dá pra andar lá pra Paulista também, né? Vai pra onde? É, mano. É foda. Ferrou, né? Tipo, que time você torce? Não torce. Não torce? Não torce. Eu sou corintiano. E pra ir lá no Itaquerão, como você faz daqui até lá? Ferro é metrô? É, metrô. Não dá pra ir papapá. Não dá pra ir, papapá. Não. É, então... Mas aqui, pro Brasil, qual você seria da Marvel? Homem-de-ferro é bom. Homem-de-ferro é bom. Porra, eu acho meio anjo. O Hulk é ruim, né? Ah, não. Porque ele não pode emocionar, ele não pode transar. É. Ficou nervoso. Se ele emociona na metade... Não, ele arregaça a mina. É, explode a mina. Não dá, não dá. Homem-invisível também, carente pra caralho. Imagina, ninguém olha pro cara, bro. Ninguém acha. Nem no aniversário dele, não sabe se ele foi. É foda. É deprê. Ô, homem-visível tá aqui, os caras nunca sabem. Nunca sabem. Ô, homem-visível, você tá aqui? Ele tem que falar... Tem que andar com um sininho de vaca. Todo mundo... Não, não dá. Homem-borracha. Homem-borracha é bom. Homem-borracha é bom. O pinto dá aquela esticada. Ele pode ficar quieto só com... Fazendo a borracha. Bomba. É. Só assim. Fazer aqui. E outra, você tá fazendo show em Curitiba e tá transando com a sua mina aqui. Imagina, o caminho todo, o seu pinto faz o caminho aqui. Pá, 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 só dando as cutucadas. Cara, essas coisas... The Flash é ruim. Acabou, gozou. O cara vai transar. Eu nunca quis ser o cara mais rápido. Você não é a minha pira. Não é legal. É legal ser mais forte. Voar. Voar é legal. É. Ou teletransporte. Teletransporte. The Boys você viu, né? The Boys. Vi. Porra, aquilo lá, cara. Muito bom, né? Não é a melhor coisa do mundo? Os caras com... Caralho. Reais, né? Com problemas de caráter. Com fraquezas. Exato. O que seria nos dias de hoje, né? É, o cara tem poder, mas o cara não é perfeito mentalmente. Inclusive, tem poder. Que é os super-heróis, né? E quanto mais poder, mais o cara é zoado. Pensa bem. Porque o cara é superior e, por outro lado, ele tem os mesmos problemas de todo mundo. Exato. Exato. É ego, vaidade, porra toda. É bom, né? Nossa, é bom. Tem uma hora que... É legal. Tem um cara que também tem um pinto que é comprido, que enrola no pescoço da outra. Cara... É, o cara... Mano, é um seriado que do nada explode a cabeça. Você toma um puta susto. Explode a cabeça de... Cara, é demais, cara. É bom. Não é a ideia que tem um cara batendo punhenta no céu. Ele tá voando, batendo punhenta na cidade, cara. Ah, é? É o final de alguma temporada. Acho que é do final dessa última... Ele tá no céu assim. Ah, foda-se todo mundo. Parai. O negócio cai. Muito bom. Não, e eles transando, né? Ele a... Eu não lembro... Qual é o nome da personagem? Da vilã lá? Stormfront. É, Stormfront. É. Nossa, o cara transando no céu, né? Ah, o negócio absurdo, cara. Porque antigamente, na nossa época, não dava pra fazer esses efeitos, então era muito tosco, cara. É. Eu lembro que eu assisti uma vez um negócio que chamava A Coisa... A Coisa do Brejo. Sabe que personagem que era? É. Era o monstro do pântano. Os caras traduziram como A Coisa do Brejo. Aquele negócio de borracha mal feito, cara. Nossa. Tinha um quarteto fantástico também bem tosco que passava na televisão. Muito tosco, cara. Muito tosco. E o Homem do Fundo do Mar? Era legal. Ele morava na piscina. É. Pô, eu tentei nadar aqui, né? Aquele cara lá, né? Ele nadava. O meu só era ter membranas. É, aquelas membranas aqui, né? Membraninha aqui. Puta merda, cara. Aquilo era meio bem feito. É, ele saia, tava na praia aqui e falava só um minutinho. Ia lá, rapaz. Ah, o Hulk da nossa época era um cara fortão. Aquele que foi também o segundo Mr. Universe durante oito anos porque ele pegou a época. O Lou Ferrigno. É. Ele pegou a época do Schwarzenegger e fodeu, né? É, fodeu. E era um ator que fazia ele, o cientista, e outro ator que fazia ele fortão. Então eram dois caras. Ele só ficava verde. E ele tinha algum problema, o Lou Ferrigno? O que era que ele tinha um problema? Que ele pegava em segundo sempre. Esse era o problema dele, ele chamava Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. É. Mas vê aí se tem alguma coisa na biografia dele, assim. Caramba, cara. É, o Hulk eu não queria ser, não. Hulk não vejo graça. Tá louco, não pode emocionar, velho. Imagina, você ter a chance de pegar Scarlett Johansson e não... Tocha Humana também não. Não, Tocha Humana não, também. Queimar. É. Tem um filme que é muito legal que tem um superpoder com os poderes bosta, assim. Eu até comentei em outro podcast aqui. Era um cara que só ficava invisível quando ninguém tava olhando. Eu vou ficar invisível. Fica aí. Não, mas você tá me olhando. Vira pra lá. O cara fala, agora eu tô invisível. O que adianta, cara? Outro, o poder... O Ben Stiller. O Ben Stiller tá nesse filme. O poder dele era ficar nervoso. O poder dele... Ele só ficava nervoso. Não ficava mais forte. Não sabia lutar. Ele só ficava... Eu tô nervoso. Mas ele apanhava de todo mundo porque ele só ficava nervoso. Que merda. Era muito bom. E o personagem principal, o único cara que era muito poderoso, ele morre no comecinho do filme. É o cara que era o poderoso morre. É só esses poderes bosta, assim, cara. É muito legal, cara. Muito legal. Que nem os caras pra matar o Homem Invisível, né? Muito bom do The Boys. Puta, eles colocam um negócio por dentro dele, né? Eles colocam a dinamite no cu dele. Porque por dentro... Por dentro ele explode. Porque ele era blindado. A pele dele era totalmente blindada. Ele não morria. Os caras enfiaram dinamite no cu. E explodiu ele. Mas o roteirista é tipo nós, cara. Imagina a gente pensando. É o que a gente pensaria. É. E enfia dinamite no cu, cara. É, é. Exatamente. Spoiler, spoiler. Caralho. Puta, é mesmo. E é legal que no caixão era o caixão vazio porque era o Homem Invisível e só tinha lá o... A almofadinha como se alguém tivesse sentado em cima. Como se alguém tivesse deitado, cara. Ah, muito bom. Mas eu gostei de ser o super-homem e o Batman ao mesmo tempo, cara. Isso é uma ideia boa, cara. É, isso. Mas se tivesse que escolher um super-poder só. Esse negócio de lê-mente eu não gostaria. Tipo o Xavier lá, eu não gostaria. Não, induzir as pessoas. Não. Elemente, perceba. Voar é bom. Cara, eu quase desenvolvi um super-poder já na minha vida. Quando eu peguei Covid, eu fiquei com um super-olfato e super-paladar. Não, é o contrário. Você perde. Não, eu super-desenvolvi. Fiquei muito aguçado. Qualquer coisa tinha muito sal, muito... É mesmo? Eu sentia os... O grãozinho do sal, eu sentia. Quando eu comia uma manga doce pra caralho. É sério isso? Quando eu entrava no meu quarto, eu sentia todos os meus perfumes no meu banheiro. Caramba. Eu falei, caralho, virei um X-Men. Fiquei feliz, fiquei contente. Mas aí passou, aí regularizou. Mas você leu se isso acontecia com mais gente? A médica falou que tinha visto três casos assim. Mano, você poderia ser um X-Men. Podia ter desenvolvido muito. Não é a melhor coisa do mundo, né? Mas a gente não escolhe, né? Você tá na França, a galera sem tomar banho, você ficar com o olfato super-desenvolvido não é legal. É. Teve caso também, eu ouvi esse caso, um amigo me contou que um amigo pegou Covid e ficou sem paladar, sem olfato. E quando voltou o olfato, só voltou de merda. Então tudo que ele sentia, tipo, que cheiro tem essa... Merda. Tipo, tudo, tudo. Ele vai tomar um suco. Mano, isso deve ser a pior coisa do mundo. Comida, merda. Perfume dele. Que cheiro tem? Merda. Ele ficou, mas depois voltou. Mas imagina, bro. Nossa, cara. É uma maldição, cara. Pro resto da vida, o cara... Tudo merda. Cheiro de merda. Amor. Merda. Vai cheirar a sua mina merda. Olha essa lasanha. Merda. Merda. Cara, não tem apetite, não tem vontade de fazer... não tem vontade de fazer nada, cara. Tem que comer... É. Comer e forçar. Come e já engole, porque tudo... Caralho, velho. Pô, tá umas coisas muito loucas, cara. O meu foi tranquilo. O meu covid, eu fiquei dois dias, fiquei fraco. Dois dias, depois já tava bonzão, bonzão. Meu Deus, me fudi grande, cara. Só não precisei ir pro hospital, mas eu perdi seis quilos em dez dias. Cara, era foda, mano. Você sabe como você pegou? De quem você pegou? Eu fui pra um retiro tântrico. Ah, vá. E aí peguei lá. É mesmo? Mas lá não era isolado? Era meio junto? Ah, cara. Tinha 30 pessoas isoladas, mas 30 pessoas. Fizeram teste e tudo, mas alguma coisa deu errado. Alguém passou... A galera pegou. E você ficou mal bastante dia, então? Fiquei, cara. Fiquei bem mal. Fiquei com uns 215 anos, assim, ó. Meu tipo, assim, ó. Pra eu andar, pra eu me mexer, cansado, diarreia. Respiração, como tava. Minha privada parecia que eu tinha jogado um maracujá do décimo andar. Era uma explosão, mano. Desculpa, tá rindo disso. Pô, era aquele... Tipo, pra todos lados. Foi foda, mano. Foi foda. Por isso, galera, se cuidem. Não vale a pena o risco. Gripinha, o caralho, o bagulho é do mal. Sinceramente, você ficou com medo de morrer ou não? Porque deve ter dado um cagaço, né? Fiquei. Teve uns dias que eu falei, cara, eu tô perdendo pra essa porra, mano. Sério, mano? A minha sorte é que não pegou pulmão, nada. Minha respiração, eu fiquei com o oxímetro, fiquei em casa, fiquei... Aí, fiquei tranquilo. Tomei 10 dias azitromicina, depois 15 dias, depois 5 dias de corticóide, parece. Caramba. Foi foda, cara. Não vale a pena, galera. Se cuidem que o bicho... Foi quando isso? Novembro. Novembro do ano passado. Pô, você pegou o ano passado pesado, então eu peguei em dezembro, mais ou menos nessa época. Nossa, eu fiquei, mano... E foi do mais fraco, né? Agora tá até uma... Foi do mais fraco. Imagina a mais forte agora. Exatamente, mano. Foda. Caramba. Ontem veio aqui um cientista falando sobre vacinas, como funciona isso, cara. Ele entra de você e ainda se... Ele vem com umas chavinhas, né? E procurando fechadura. E se ele acha nos seus órgãos, né? Pulmão, essas coisas, ele vai se multiplicando lá dentro, cara. É um azar mesmo quando acontece isso. Pô, é verdade. Acho que a minha... Ele focou no cu. E eu só caguei. Caguei eu. Caguei partes de mim. Eu vou aqui, eu vou focar. A chavinha. A chavinha do cu. Não conseguia mastigar um... Nada. Ligação direto? Direta? Tinha que comer... Tinha que era sopa e suco, Não, porque eu não conseguia mastigar também. Ah. Cansava, cara. Cansa. Nesse nível? Pô, fui tomar banho, sentava no chão do box, aí dava uma deitada, ficava lá chorando, pô. Chorava em todo cantinho, dava uma choradinha. Aí eu ficava pensando, falei, cara, tomara que a água acabe, porque eu não consigo levantar para fechar essa torneira. Deixa quieto, uma hora vai acabar a água. Fico aqui mesmo. Fico aqui. A mãozinha já murchou, aquela toda enrugadinha. É. Você murchando, que nem um maracujazinho. Cara, nesse nível. Nesse nível. E só você pegou na sua casa? Só eu. Aqui também. A minha sorte que eu tenho a Jaque, que é a cozinheira, e ela tinha pegado um mês antes. Ela falou, eu vou vir cuidar de você. Daí eu tive ajuda. E a Jéssica também, minha namorada, ela já tinha pego. E ela falou, não, vou ficar contigo. E ajudou. Eu tô vendo agora. Ainda bem que a gente pegou ano passado, né? Porque agora tá vindo. Falaram que se a gente pegar um pouco mais fraco agora, talvez, né? Pelo que eu entendi, é a tendência que se a gente pegar de novo, não é tão punk quanto quem pega pela primeira vez, né? Não dá pra saber nada também. É, são poucas pessoas que pegam de novo, mas tem casos. Tem casos que o cara pega, ele combate tão bem que ele combate a célula que estava hospedando o Covid. Ou seja, ele não tem anticorpo, ele não desenvolve anticorpo. Aí é ruim, porque ele pode pegar de novo. Mas ele combateu a célula que estava doente, que estava levando. Ele exterminou não só o inimigo, como não deixou nenhum rastro pra avisar. Desenvolver anticorpo. Aí apareceu de novo, aconteceu de novo. Cara, eu já ouvi nego falando que o cara que é muito peludo ou calvo, esse cara toma um baque maior, porque tem, sei lá, muita testosterona ou mulher com muita andros... Ah, porém, né? Tony Ramos, então, toma cuidado. É, esses caras... Ah, tem lá de cuidado, sei lá. É, os caras mais peludinhos, porque parece que tem mais enzimas, substâncias, células, que são as transportadoras do vírus. Os caras mais gordos. E pra você... Dá pra saber, né? E pra você, o que mudou na sua vida? Além de... Você estava fazendo show antes? O que você estava fazendo antes? Estava, cara. Eu tinha criado um show, eu tinha montado, já levantei um show com a minha grana, porque eu não tenho patrocínio, nada. Aí tinha ficado em cartaz de 2019, no final do ano, consegui ganhar a grana que eu tinha investido, que era uma grana alta, e aí em 2020 eu ia... Bom, agora eu vou fazer show e vou pôr um dinheirinho no bolso. E aí bloqueou. Então eu fiquei... Tô com um show... Qual que é esse show? Novinho, chamar Todos por Um. E é personagens... São sete personagens. Mas vamos voltar lá atrás, então. Eu lembrei desse lance do Nunca Se Sábado, que era o Comédia ao Cubo. Certo? Depois disso já veio os personagens que você fez no Terça Insana? Depois disso eu entrei na Terça Insana. Eu vi a Mary Help lá. É. Na Bar Avenida, certo? Na Avenida. Ou você não fez na Avenida? Fiz na Avenida. É. Eu fui quando era na Avenida. É, porra, ali foi onde tudo aconteceu, cara. Eu lembro, eu entrei na Terça Insana, comecei a ganhar 12 mil reais por mês, falei, tô rico, tô rico. Porque antes você não ganhava nada. Ah, antes, cara... Teatro, né? Eu fui palhaço, fui garçom. Quando não deu certo futebol, eu voltei pro Brasil e virei pro garçom. O futebol... 19, 19 anos, eu me profissionalizei no Santo André, tranquei a faculdade. Santo André? Eu fiz peneira pro Santo André, cara. Falou, vamos pra Espanha tentar ser jogador. Eu falei, bora. Aí fui pra Espanha, joguei na segunda divisão em duas equipes lá. Você tá zoando, cara. E aí voltei, porque... Mas por quê? A gente tem que prestar muita atenção nos sinais que a vida nos dá, né? E Deus me deu um sinal lá. Sabe, quando você fica meio em conflito com uma coisa, você fica pensando muito, questionando muito, não sabe se você tá no caminho certo, no caminho certo. É legal sempre refletir, sabe? E eu ficava pensando, falar, Deus, é isso mesmo? Você quer que eu seja? Você queria muito? Não. Ah, não? Não, eu quis realizar o sonho do meu pai. Eu tava realizando o sonho do meu pai, na verdade. Eu tava me formando de artes plásticas, eu já tinha já um pouco, uma veia pro teatro e tal, mas o meu pai tinha muito medo que eu seguisse nas artes, né? Meu pai muito simples, pessoa simples. Uma coisa instável pra caramba, né? Ninguém sabe direito. Ninguém sabe direito. E aí fui pra lá. E eu lembro que eu tava em Madrid, frio pra caralho, eu tava no metrô em Madrid e Deus me deu um sinal. Ele veio em forma de uma velhinha, uma velhinha sentada na frente do vagão, assim. E ela espirrou. Deu umas quatro espirradas, assim, brother. E eu senti mesmo o cheiro do própolis, assim, do espirro dela na minha cara, assim. E nesse dia, eu peguei uma gripe, brother. Eu acho que foi uma gripe espanhola que eu tava naquela senhora. De não sei quantos anos atrás. Porque, brother, eu me fudi de um tamanho, eu me derrubei naquela gripe. Eu perdi peneira, eu não consegui... Naquele ano foi perdido pra mim, fechou-se... Caralho! E eu voltei pro Brasil. Então, Deus me deu um sinal. Aquela velhinha... Aquela velhinha... Em forma de uma gripe fodida. Cara, me destruiu, cara. Me destruiu. Caralho, velho! Eu voltei. Também eu precisava escolher, tipo, estranco, continuo ou perco a faculdade de artes plásticas. Aí eu voltei e terminei a faculdade. Aí eu fui ser garçom. Aí, de garçom, eu descobri que palhaço pagava mais. Garçom era 90, conto por noite e tal. Palhaço, às vezes, 150, às vezes, 230. Falei, brother, eu virei palhaço, vou ser palhaço. E daí tudo aconteceu. Aí conheci uma galera, conheci o André Carameli também, outro palhaço fodido. Um dos meus melhores amigos também morreu naquela época. A gente criou a Companhia dos Ícones. Aí começamos a fazer teatro, teatro pra escolas. A gente fazia o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Legal pra caramba. Gil Vicente, porra. Você fazia coisa sériona também, então, não é só? Eu fazia coisa séria também. E você curtia ou não era a sua praia? Cara, eu sempre fazia as coisas. Sempre ia mais pro engraçado. Tá. Tipo, já fiz Plínio Marcos, quando as máquinas param, tipo, texto forte, dão um soco na barriga da esposa, não sei o quê. A galera ria. Ficou de mim, né? Por quê? É, não sei, velho. Não sei. Mas você fazia, você segurava, sérião, ou você dava algum caco, alguma coisa? Não. Eu ia fazer... É. Sei lá, galera. Eu não cozinho, eu imaginava. Ser ou não ser, não sei o quê. Ah, mas eu, por exemplo, eu fiz uma parte, eu fiz um papel meio sério agora numa série pra Globoplay do Miguel Falabella, que chama Eu, Avó e Aboi. E era legal, eu sou um cara que volta, o marido da Dani Vinnis, que fez a Dani Vinnis, que era a Merlin, como é que chamava? Merlin? E foi legal pra caramba, cara. Eu gosto muito de dramaturgia já. Pô, fiz... Fiz Fatima Toledo, os dois anos, fiz o método. Tomou tapa na cara lá? Tapa na cara. Pô, a menina já apagou um cigarro no meu pescoço. Você tá zoando? Era bizarra a parada. Ali era agressivo mesmo, era visceral. O quê? Era tapa na cara, xingar pra caramba. Eu fiz um final de semana lá com eles. E, cara, você faz as pessoas chorarem mesmo e se você não for forte, você chora também, né? Sim. Porque tem um exercício que você tem que ofender a pessoa e tentar fazer essa pessoa... E aí, se a pessoa não tem estrutura mesmo, ela chora, cara. Sim. Ah, mas é pra isso. É pra isso mesmo. Você precisa ter contato e acionar, saber ligar esses lugares onde te traz emoção real. Pra quando precisar. Pra quando precisar, você usa aquela memória, entendeu? Eu achei muito foda isso. Só que é muito fácil uma pessoa se desestabilizar e cair num... Porra, era uma tristeza, numa depressão, sei lá o quê. Era muito forte. Eu lembro que eu saía de lá e a vida era fácil, mano. Qualquer problema estava fácil, porque eu tinha passado ali. Mas pra mim... A menina apagou um cigarro no meu pescoço, velho. É, mas assim, eu não tive assim na minha vida nada que fosse muito traumático a ponto de, ah, não pode tocar nisso que me fode. Então, pra mim é de boa. Eu consigo emprestar emoções reais da minha vida, lembranças reais, tipo, o nascimento da minha primeira filha é uma coisa que eu uso. Se eu for fazer uma cena que eu preciso de triste, que eu preciso real, eu vou buscar ali, buscar a minha avó, busco pessoas... Então, é legal você ter esse conhecimento do ator, de você poder emprestar uma emoção surreal pra uma cena, pra uma personagem. Porque a câmera pega, brother. A câmera pega. Se você está lembrando do texto ou se você realmente está sentindo aquilo. Até pra uma foto, vai. Fala aí. Uma foto. Dá um sorriso pra foto. Mano, o sorriso sai amarelo. Você olha e fala... A pessoa não está... Agora, se você... Lembra de uma coisa engraçada. Você lembra e tira a foto, a sua cara é outra, brother. Então, realmente, pra câmera, pra lente, você precisa emprestar uma emoção real pra dentro de você pra aquele momento. Tanto pra atuar quanto pra posar, né? É. No meu caso, é mais atuar. Eu não gosto de tirar foto. Nossa. Mas você foi modelo também? Nunca. Não tenho cabelo pra isso. meu cabelo é enroladinho e tal. Era mais, né? É. Não, mas... Era bem... Eu lembro que quando eu te conheci era bem cheião, assim. Os caras de cabelo enroladinho já vão falar... Pô, quer dizer que cabelo enroladinho não é bonito e tal. Mas eu não tinha nariz pra isso. Essa é a verdade. Nariz de modelo, né? É. Aquele padrão. Rostinho pequeno, ombro largo. É o contrário. Quadrado, né? Ombro pequeno, cabeça grande. É tudo ao contrário. Então, falei... Aí você tava, então... Na comédia mesmo. Aí você tava, então, palhaço, fez o curso da Fátima Toledo. O que mais você tava fazendo nessa época? Isso tudo antes de acontecer o Terce Insana, né? Sim. Você voltou da Espanha e aí tava pagando as coisas. Aí fiz monitoria de acampamento, fui ser monitor do NR. Ali foi uma grande escola, bro. Aí é tua cara, cara. Uma grande escola, porque juntou o esporte com o palhaço, né? Entretenimento. Ali que eu... Improviso pra caramba. Improviso pra caramba. Ali eu tirei grandes amigos ali e foi muito legal. Foram momentos muito bons, assim. O NR realmente é uma empresa muito legal. Os caras... Os caras agradeceram. E... E aí eu fui, entrei na Terce Insana. Aí um ano, eu fui, fiz teste com a Mary Help pra Grace. A Grace não gostou. De cara ela não gostou? Não gostou. Mas ela já tava pronta ou você mexeu muito? Não. Tive que mexer pra caralho. E aí demorou mais um ano aí que assim que eu... Aí sim que eu fiz esse Comédia ao Cubo. Aí eu fiquei um ano fazendo Silas num bar. chamava Astor, Astros, na Moca, Tatuapé. No Tatuapé. E cara, às vezes ia 16 pessoas. Quando bombava ia umas 40 pessoas. Era um bar pequeno. Eu lembro que eu ganhava 30 reais na noite e já gastava no próprio bar mesmo. É. Mas foi muito bom e... E aquele ano eu pude treinar muito textos do Silas. Então quando eu fui de novo... Foi o seu primeiro personagem, não? O Silas? Qual foi o primeiro? O meu primeiro personagem. E foi o primeiro que eu apresentei na Terça Insana. E aí quando eu fiz... Uau! Tipo, deu um barulho. Eram 600 pessoas na Bar Avenida. Você estava acostumado com 16 pessoas. E todo mundo curtiu pra caralho. Era um texto que funcionava muito. O Silas é o taxista? O taxista. O Silas, simplesmente. Você faria o que a Bete faria? Faria o que o Reginaldo faria, hein? Ou já esteve o André Adriano Esteves? Quis o que a Cássia quis? Tem o que o Frankenstein. O que o Walbert Ice tem? Viu o que o Clodovil? Espero que não. Você faria o que a Bete... Você já morou nos Estados Unidos? A Marilyn Monroe. Sem pina pipa. A Claudia High vende coluna, Patrícia Pilar. Compre a flores do Tony Ramos. Compre o telefone do Edson. Celular. Você chupa a uva Camila Pitanga. Racha uma jaca. O Francisco Coco. Vai fazer um furinho na parede? Deixa que o Juca que fure. Você usa Havaianas. Ride on a Hyder. Morre uma vez na vida. Alanis morre sete. Na sua carteira cabe dinheiro na do Juscelino Kobitschek. Tem muito, velho. Cara, você lembra ainda dessa época? Sem muitos. Você compra a Fiat, o Erson Ford, a Rita Cadillac, o Jean Renault, a buzina do seu carro faz bebinha da Joana Fon. O seu pipi é pequenininho do Paulo César Grande. Dá duas sem sair de cima, Leonardo da Vinte. Você não sente nada, mas o Fifty Sence. Sua tia chama Neusa do Emicida. Lava o pé no BD, a Suzy o Rego. Presta atenção na câmera aí, mandíbula. Para de rir, cara. Ele que fica trocando a câmera já se perdeu. É muito bom, né? Essa coisa. Não é ele que tinha o lance do cachorrinho lá que ficava no... Tinha, o Wilson. O cachorrinho se chama o Wilson. O Piso no Black, ele... Aquela... 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 Aquela negócio do banco cheio de bolinha, né? Cheio de bolinha. Pufs, lá pelo seio volante. O Gapére de Zebra. Ele capricha no táxi. É! Não tem as epípsis. O negócio do câmbio lá, como é? Seu crê, ele tá... É um cirizinho dentro da resina. Eu piso no Black, o olhinho do cirinho... Acende. E foi louco. E nessa época que eu entrei na Terça Insana, tava saindo o Mansfield, tava saindo a Ilana Kaplan, tava saindo o Tatá. Então, gerou um desfalque na Terça Insana. E quando eu... Saiu esse pessoal todo na mesma época? Na mesma época, brother. Foi uma bomba, assim. A Grace, tipo, caralho! Foi um momento de instabilidade do grupo. Mas veio... Chegou eu, Agnes, Guilherme Uzeda. É... Quem mais? Eu não tô lembrado agora, mas... Mas aí que chegou essa... Chegou o reforço. Mas ainda... E aí continuou. E continuou pra caralho. A noite mantinha. Porque lotava sempre. Era difícil de ir e tal. E a Mary Help veio logo em seguida? Você testou um? Veio logo em seguida. Porque a Grace fazia esse esquema, né? Todo mês tinha que ter coisa nova. Ah, tinha isso? Tinha, brother. Todo mês, coisa nova, diferente. Então, isso é muito bom, né? Porque hoje em dia eu tenho 15 personagens, muito por conta disso, né? A gente funciona sob pressão. É, claro. Você não sabia ficar nos filas até... Era a sua zona de conforto, né? Exatamente. E a Mary Help foi a segunda, então? Mary Help foi a segunda. Caramba, cara. Eu... O negócio do... Você falava o negócio do pó lá da... Que ele tava trabalhando na casa da... Dona Maria Inês. É. Dona Maria Inês. Sensacional. Batrou, né? Ela fica comendo todas essas coisas de emagrecer, tá? Mas eu fui fuçar no armário dela, achar uma caixa com surros. Com... Sabe o que é surros? Misturou com... Que negócio. Sucrilhos. Maria Mole. Saiu surdo, né? Aí ela... E ela... Como é que é? E ela tem problema de reticulite. Não lembro direito desse texto pra você ver. Mas a Mary Help era demais. Tinha ficado brabo a patroa porque tinha passado o aspirador de pó lá. Não tinha esse negócio? Como é que era? Cheirava cocaína, alguma coisa, você passava o aspirador de pó. Não, não faz... Nenhum dos meus personagens eu tenho brincadeira com... Não era, cara. Com drogas. Não era pra ter passado o aspirador de pó, alguma coisa assim. A Grace tinha uma personagem que era... É, era cheiradora. Uma cheiradora. É, é. Nossa, a Grace era muito foda, né? Era foda pra caralho. Eu lembro ela no Juca. Minha mestra, cara. Uma das mulheres que mais me ensinou, me lapidou, sabe? Ela falava assim... Uma que ela falou, tu não precisa imitar, tu vai pra... Cria personagem em vez de imitar. Porque eu tinha... Porque eu com o Cira, simplesmente... Eu tipo, eu falei, vai ser um taxista e ele vai levar várias pessoas. Então, eu levava a Neila Torraca, levava... Aí eu usava... Silvio Santos, eu usava da imitação, entendeu? Pra ajudar na... Pra ajudar na conforme. E ela falou, não precisa. Aqui na Terceira não tem imitação. Aqui é criar personagens. Um dia vão te imitar. Ela falava. E aconteceu, né? Aconteceu pra caralho isso daí. E aconteceu, Bruno. O Morgado faz o Cirila, faz você... Não, o Morgado me imita muito. Ele imita muito bem, cara. Ele imitou aqui, no dia que ele veio aqui, ele imitou igualzinho, cara. É, mano. Puta, o Morgado é um dos caras que mais... Um dos imitadores mais foda que tem. É, eu acho, cara. E ele imita muito comediante, né? Imita o Porchat igual. Imita o Danilo Gentili, cara. É foda. Ele é bom. É o cara foda. Ele é muito bom, o Morgado. Muito bom. E depois do... Depois da Mary Help, quem que veio? Aí veio... Aí... É... O Charles Chalatón, que é mágico. Você agora vai colocar o dedo do lado... Sí, cruza o braço. Charles Chalatón, mágico. Dá risada. Muito bem. Coça o fio. Charles Chalatón. Um nome que consiga ser mágico. Ele... Ele... É um cara que te imita, gente. Ele chama Dolenz. Sabe o Dolenz? É o mágico. Ele veio aqui. Ele tem mesmo sotaque. É o Dolenz. É mesmo? Mas ele é chileno mesmo. É. É, ele, cara. É esse mágico aí. Como que é? Como que é que ele fale? Charles Chalatón. Eu me amo. Boom. Você agora está olhando uma tela. Olhando a tela. Boom. Charles Chalatón. Increíble. E eu faço umas mágicas legais nesse show. Cara, faço uma mágica da caixa. Mas você aprendeu a fazer mágica mesmo pro show. Aprendi a fazer mágica pro show. Mas a mágica dá certo ou dá errado? É uma mágica mesmo pra valer? Em partes. É errado aí no final dá alguma coisa certa. Caralho, como que ele fez isso? Faço mágica real. É o primeiro... É o personagem que abre o Todos por Um. Ah, é? Eu vi numa... Numa festa de abertura do Rizadari aquele personagem que é de agitar o pessoal. O Betoneira. Uma puta máscara. Betoneira. Cara, a gente tomou um susto porque não parecia você que não conhecia o personagem. Eu não conhecia. Era outra pessoa. Depois de um tempo você fala, cara, é o Marco Luke e tal. Não é? É uma máscara. É muito massa, cara. Quem que faz aquelas máscaras pra você? Eu... Cara, aquela máscara... Será que foi o Pietro? Ela desce aqui, né? É. Fica só essa parte... Essa ideia foi minha. Eu falei, cara, eu preciso que isso aqui fica livre. Porque pro teatro é perfeito, né? É. Eu vou continuar podendo falar. Não perde isso. E aí ele põe o óculos é uma máscara onde eu fico gordão e uma roupa de gordão. É. E ele... É, e é bom porque o teatro você permite isso, né? É. No vídeo você percebe que é uma máscara. Mas, mano, a partir da quinta fileira do teatro, abraço. Tinha gente que sentava no fundão e vinha falar comigo. Falar, cara, aquele gordinho que abriu seu show é muito bom, não sei o quê. Pô, pra mim é uma... Eu fico muito... É uma conquista. É uma realização, né? Eu ia falar, cara, a pessoa não me viu ali. Pode crer. Mas foi isso no Risadaria. Eu demorei... Depois eu acho que falam que é você, mas no começo ninguém tava se ligando. Acho que você tava começando a fazer esse personagem. Porra, que massa. Você lembra, cara. Foi legal pra caramba. Mas qual personagem fez mais sucesso dessa época? Você ficou quanto tempo lá no... Cara, o Motoboy, o Jackson 5, mano, ele é... Pá, ele explodiu porque ele comecei a fazer terça na Mix também. É mesmo. Fiz nove anos de Rádio Mix. Um esquecezinho... Ganhou prêmio de melhor programa de humor. Teve ano. Foi legal pra... Prêmio APTESP. Foi legal pra caramba. Foi ali que eu conheci o Guilherme Rocha que é o cara que cria comigo. É o cara que escreve comigo. A gente tá escrevendo até um roteiro de um filme. Porra. Um filme do Jackson 5. É, tem que fazer... Cara, porque lá nos Estados Unidos tem e aqui não tem, né? de Murphy fazendo cinco, seis personagens. Exato. Porra, tem que fazer, né? A gente vai fazer. A gente vai fazer um filme. A gente tá escrevendo. Tamo num roteiro que tá bem andado já. Onde vai chamar Jackson 5 A Origem. Vai ser quando ele se torna. Que legal. E aí vou usar os outros personagens em alguns momentos do filme. Mas o grande condutor do filme vai ser o Jackson 5. Quantos personagens você tem? Eu tenho 15 personagens. Vamos lá. Você lembra? Vamos lá. É, tem o Jackson 5, o Silas, a Mary, o Betoneiro, o Musta. O Musta fez sucesso pra caralho com aqueles vídeos do Cachorrinho. Com o vídeo do Cachorrinho. Aquele vídeo foi foda na praia, né, cara? E foi sem querer. Então, isso que eu ia falar. Você não tinha a menor pretensão naquilo, né? Não tinha, velho. Pra quem não viu. Conta o que foi aí. Eu lembro que ver esse vídeo e daqui a pouco só se falava nesse vídeo. Cara, eu tava na praia. Tinha ido ali no Guarujá pra fazer uns vídeos e eu tava voltando. Já tinha, tipo, acabou. Tinha voltado das pedras. Ah, você já tinha feito o vídeo que você foi pra fazer? Sim, sete vídeos eu fiz aqui no dia. Não era o vídeo com o Cachorrinho? Você já tinha feito o vídeo? Não, já tinha feito os vídeos. Tava indo embora, indo pro carro. Aí eu olhei o Cachorrinho, ele me olhou e agachou assim, ó. Sabe? Sei. Na praia. Aí eu... Rapaz, olha só o Cachorrinho. Aí eu falei, pô, vou ligar a minha GoProzinha, vou lá trocar ideia com ele, né? Na hora que você tá inspirado, você tá querendo conteúdo, você... Cara, olha lá um cachorrinho. Já liguei a GoProzinha. GoPro, eu e você tamo junto. Vai que os caras dão. É, ô GoPro, pô. Aí, cara. Pá. Esse momento mexendo, fazer? Pode, pode, pode. GoPro. Eu e você tudo a ver. Não, esse é... Eu e você tudo a ver é da Globo. É da Globo, é. GoPro. Vocês são pró. Nós tamo quase lá. Não, ficou estranho. Ficou bom, ficou bom. Tá, GoPro. Onde tava a mesa? Do Cachorrinho. É, você tava indo embora, o cachorro ficou... Vem a casa, não sei o que. E o cachorrinho veio, velho. Ele começou a... E aí ele era um cachorrinho brincalhão. Aí ele começou já me enroscar na correia e tal, não sei o que. Eu falei, bro, eu vou... Aí eu começava a provocar ele. E aí eu corri, ele começou a correr atrás de mim. Mano, saiu aquele vídeo. E aí eu lembro que eu cheguei e falei, cara, temos um vídeo interessante aqui, bro. Pode ser que... Mas eu não sabia que ia explodir tanto. Você só achou que era um vídeo engraçadinho que o pessoal ia curtir, né? Porque o viral, cara, a galera fala, ah, por que você não faz um viral? Como se fosse fácil fazer um viral, né? É, não é a gente que faz. Tanto é que ele... Esse vídeo vazou e eu não tenho ele nas minhas redes sociais. Como assim? Eu... No meu canal no YouTube, eu não postei ele. Porque ele foi um vídeo que eu mandei pra Globo pra passar no Altas Horas. Então foi um vídeo pro Altas Horas, mas ele viralizou nas redes sociais... No WhatsApp. Viralizou na porra toda. É. No Face? Você não colocou no Face? Tanto que as pessoas não sabiam que era eu. Muita gente não sabia que era eu. Muita gente repostou achando que era um baiano. Achou que era um cara mesmo da praia. Um cara da praia e tal. Que doido, velho. Tem muita postagem, tipo... É porque ele tá muito natural. Não tá texto, não tá nada. É só um cara brincando com o cachorro e... Como que era? Exatamente. O que você fala? Vem aqui, olha só. Um cachorrinho lindo. E aí, beleza? Você é bonzinho? Você é magrinho? Você é bravinho? Você é bonzinho? Vem aqui. E aí, olha só, mulheres, vocês têm que tratar a gente assim. Aí o cachorro começa... Pera aí, lazaneta. Sai daqui. Eu comecei a correr. Morra, demônio. Morra. Socorro. Começam a gritar. Puta cachorro ator, né, cara? O cara, esse vídeo... Ele deu um gás, né, cara? Tipo, você voltou a... De 300 mil, eu fui pra um milhão de seguidores. Eu lembro do seu canal na época, cara, cresceu pra caralho, assim. Foi. E você não... Eu não sabia que você não tinha colocado. Foi, cheguei a um milhão de inscritos, é. Eu não sabia que você não tinha colocado na rede social. Que vazou e a galera foi colocando. Achei que você tinha colocado na página do Facebook e de lá tinham copiado, cara. Não, tanto que teve... Teve página de Facebook espanhola que teve 17 milhões de visualizações desse vídeo. E não veio pra mim nada. É, nem tem o seu crédito. É, não computou pra mim. É, pra cara... No Twitter, eu já li, tipo, uma mina falando... Decepcionada! O hippie da prainha do cachorro, do ser humaninho, na verdade, é um ator. Ah, foi isso. Ser humaninho. Foi daí que surgiu o ser humaninho. O ser humaninho. Olha só, esse ser humaninho. Dilatado no amor. E aí, beleza. Esse personagem foi baseado em quem, cara? Você criou... O personagem é muito bom. Esse pessoal, eu passei um ano novo em Morro de São Paulo. E ali, papá, você tem ingredientes pra fazer uma receita de um personagem brilhante. É uma mistura de Murilo Gun com alguma coisa, né? Cara, o Murilo Gun é meio assim, que ele fala. É, ele é de Recife. O Murilo Gun é muito bom, cara. Ele... Ele tá agora assim, cara. Que nem os... Cabeloso. É, ele tá no meio do mato. É, ele tá todo... Natureza. Um gênio, né? É. Um gênio, gênio, gênio mesmo. O cara estudou na NASA, né? Fez um curso na NASA, passou lá. O cara é foda, o cara é foda. E agora tá... Faz tempo, eu tô convidando ele pra cá. Quando ele vier pra São Paulo, ele vem pra cá. Eu não vejo ele faz tempo também, cara. Caralho. Que largou tudo, né? Tá lá numa comunidade lá. É mesmo? É. Por isso que eu te falei, ele tá... Cabelão, tá nessa... Você conversa com ele, ele mostra as tatuas e tal. Caralho. Toma um ayahuasca. Ayahuasca eu não sei se ele toma. Eu tomei. Já tomou? Eu tomei. Você tomou também? Tomei. Quantas doses você tomou? Jesus. Eu tomei duas só. Meu Deus. São três doses na que eu fui. Três doses. Eu só consegui tomar duas. Foram... Foi duas vezes eu tomei três e... E três vezes eu parei na segunda. Onde você tomou? No meio do mato? Tomei no Xamanismo Sete Raios. Essa galera é muito boa. Aliás, abração pro Felipe. E... Pô, é uma galera muito legal, cara. Com o convite da Ellen, uma amiga minha. Ela, pô, tem que conhecer e tal. E eu sempre tive curiosidade, né? E é muito legal você poder entrar em contato e conhecer a medicina da floresta, né, cara? A medicina que... Você vê que tudo vem da natureza mesmo. Tudo é real, sabe? Não participa dessa química, da indústria química. Falam que tem essa... Esses caras que falam da... Da... Como é que chama? Quando você tem... Mania de perseguição, não. Como é que chama quando o cara... Ai, cacete. Esquizofrenia? Não. É... Com... Com... Não, mas o que que é? Como... Como é que é? É que eu esqueci a palavra, por isso que eu não tô lembrando. Imagem ação, vai. Se eu lembrasse, eu podia lembrar. Conspiração. Teoria da conspiração. Falam que cada remédio desse que você vicia, ele te leva a outros sete remédios. Então, principalmente de depressão e outras coisas. Então, você tem que tomar muito cuidado, realmente, ao você querer se medicar, né? Tem que ver, realmente, a importância do remédio, sabe? Precisa mesmo? Não precisa? Muitas vezes você busca na natureza, você busca em homeopatia, você consegue se livrar, sabe? Eu vi casos de pessoas que tomavam sete remédios, oito remédios e, de repente, conheceram a ayahuasca, tomaram a ayahuasca e, hoje em dia, não tomam mais remédio, sabe? Conseguiram se livrar desse... O vício do remédio. O remédio tem que ser extremamente necessário, né, Bruna? Lógico que a medicina tá aí pra ajudar a gente, mas precisa ser necessário. Você não pode sair se medicando por qualquer coisa. Porque ele tá alterando coisa dentro de você, né, cara? Exatamente. E aí, eu fui conhecer e foi muito bom, né, cara? Muito louco, né? Teve o ritual todo, preparação, né? Tudo legal, é uma pirâmide. A gente foi vendo uma pirâmide com um som legal, sabe? E uma galera bonita, assim, né? Uma galera bem, uma galera bonita, assim, sabe? Com saúde. Quando eu fui lá, eu botei fé ali, cara, chamou o cara bonitão, tal, tal, a mina dele, a galera toda. Galera bonita, assim. Aí, falei, pô, acho que tem a ver. Porque é foda também, você chega num lugar pra tomar o negócio, tem um cara com furum. Com os caras caídos no chão, vomitando. É, o amarelo, o cara destruído com as feridas, falando, não vou tomar essa porra, né? Mas foi muito bom, cara. É um sonho acordado, assim, né? E aí você... Eu acho que te traz mais gratidão pela vida, te dá mais paciência, mais amor com as pessoas, mais entendimento, né? Mais pé no chão. Eu, pelo menos, vi tudo isso, sabe? E você não tinha medo? Eu tinha um pouco de medo antes de tomar, assim, mas o cara me deixou bem tranquilo, tal. E a dose é bem pequenininha, né? Uma dose, um negócio ruim pra caramba, né? Um chazinho, ruim pra caramba. Aí eu dei uma frutinha depois pra tirar o gosto. Você toma um negócio, pega umas frutinhas. E aí eu fiquei sentado, né? Você pode deitar ou ficar... Eu fiquei sentado e aí, cara, eles falam que é a miração, né? Aí você, cara, é muito forte o negócio. É um sonho acordado, né? É. Mas a segunda, pra mim, foi bad trip, cara. A segunda dose. Eu fiquei meio... Mas é bom, vai ver que você precisava entrar em contato com isso, com a sombra, né? É. Entrar em contato com as suas sombras. Mas o que é legal é que é expansão de consciência e não alteração de consciência. Isso que é importante dizer. Você não deixa de ser você. Então, tipo, acaba o efeito, tá normal. Pega o seu carro e vem embora. Não é mesmo quando tá lá. Não fica, tipo, igual o álcool. O álcool, você vira um demônio, né? Todo zoado, um monstro. E pra você estar lá, você precisa de 10 horas. É. Aí eu acho que, tipo, passou o efeito, você... É, em nenhum momento você deixa de ser você também. Você tá consciente que você tá vendo... Por exemplo, eu vi uma coluna aqui. Era como se eu visse à frente dela e ia... Todos os lados dela. Não se foi explicar. Caraca. Você via todo o 3D, assim. Era muito louco. Teve uma hora que eu tava conversando eu e mais três eu, assim. Muito... Olha que lindo. Trocando uma ideia muito rápido, assim, cara. É legal, né? Porque te dá umas organizadas e você também vê a real importância das coisas em sua volta, né? O que é supérfluo, o que não é. Coisas materiais. Mas qual a importância daquilo? Faz tempo que você tomou, né? Não. Coisas de um ano e meio pra cá. Eu acho que é legal também tomar mais velho, não tomar muito novo. Porque aí também sua cabeça tá mais... Exato. É quando você não tem mais nada o que fazer, você resolve fazer umas coisas diferentes. Saltar de paraquê. É, e procurar uns caras também. Não vai em qualquer lugar tomar, né? A gente tomou nos lugares dos caras que sabiam o que tava fazendo também, né? Exato, exato. Exato. Você vomitou ou não? Eu não vomitei na hora, só vomitei depois. Vomitei depois. Não. Vomitei às três da manhã, logo. Da primeira vez. Eu demorei também. Mas eu queria vomitar. Eu falava, cara, os caras... Eu não tô no mundo vomitando. Porque eu sei que é a limpeza, né? Você joga pra fora... Porque eu não gosto de vomitar. A sensação de vomitar é ruim, cara. Eu fiquei segurando. É estranho. Eu acho que isso foi ruim. Eu ficar segurando de não vomitar. Eu só vomitei quando cheguei em casa muito tempo depois. Aí eu fiquei bem pra caramba. É, cara. Você tem que limpar. Você tem que perceber que é uma limpeza. O cambo também, que é a toxina do sapo, que você queima... Ah, o Richard falou sobre isso. Eu fiz também. Richard Rasmussen. Essa é muito boa, cara. Você queima aqui no... Você faz umas queimadurinhas. Fica bonitinho até. Tipo, quem gosta de tatuagem, as coisas, fica legal. Mas são bolinhas que você queima e você coloca ali a toxina de um sapo, que chama cambo. A partir dali, você tem os próximos seus 40 minutos, é o seu corpo reagindo contra aquele veneninho. Aquela toxina. Então, você realmente, você fica mal. Você se sente meio envenenadinho. Você fica de canto. Não tem nada de viagem. Não é... Não tem DMT. Não é psicoativo, nada. É só orgânico mesmo. É o seu corpo reagindo. Só que, pra você eliminar todas as toxinas que tem naquela substância... Aquela pequena dose de veneno. Seu corpo reage, expele. Você vomita também pra caralho, porque você toma muita água. Só que você elimina todas as toxinas que estão no seu corpo. Pra eliminar aquela, você expele todas. Então, você é meio que zera. Então, cara, você passa os próximos dias, dias, semanas, acordando sete horas da manhã. Pronto pra arar um... Um lote. Um lote, bro. Juro, você pinta uma casa, você acorda bem. Aí, com o tempo, você vai começando a se intoxicar novamente, né? Comendo coisas industriais, tomando álcool. Você vai se fundando de novo e você volta pro que a gente é, hoje em dia. Mas, os dias que seguem após o camboa é impressionante. Você é um Wolverine, cara. Vale a pena. Porra, essa aí eu... E falam que o seu corpo reage e a sua imunidade... Aumenta também. E a sua humanidade também. Porque fica mais poderosa. Você dá um tônus. Mas esse foi aonde? Foi aqui em São Paulo ou não, né? Foi com a mesma galera. É mesmo? Com o Xamanismo Sete Raios. Eu não conhecia não, cara. O Richard... Segue eles no Instagram, que é boa a página. Xamanismo Sete Raios. Tá. É legal. Os caras são fones. O Richard que veio aqui falou sobre isso. Papé também, né? Aqueles dos bichos, o Richard? Nossa, a gente ficou bêbado, cara. Ficou bêbado. A gente matou uma garrafa de uísque com um Bayliss. Ele falou, vou mostrar um negócio aqui pra você. A gente começou a beber, beber. No final, eu perguntava as coisas pra ele e ele só ria. Dava a mão e falou, cara, eu gosto muito de você, cara. Vejam aí, quem não viu do Richard, tá muito legal, cara. A gente só ria no final. Teve que até terminar antes, porque a gente só ria, cara. Pode tomar essa água? Pode, pode. Essa água também tá um barato aí dele. Dá um negócio. Tá. Peraí, onde a gente parou? Paramos na Terça Insana. Tá. Quanto tempo você ficou fazendo Terça Insana? Tá falando dos personagens. É, é. Você listou os 15 no final das contas? Não, né? Vamos lá. Tem uns 5. É. Silas, Mary Help. Jackson, Favio, Musta. Ed. Ed. Betoneira. Ed Nerd. Betoneira. O Eloy, que é um emo. Tem também o Escobar, que é um travesti, que é uma traveca. Tem a Escobar, ela é toda pink. Fiz no Altas Horas. O que mais? Aí tem o Gilson, que é um garçom. Tem o Wellington, que é um cabelelênio. Como que ele fala? Eu sou o Wellington, eu sou o cabeleirelo. Para as pessoas que estão em depressão, eu aplico luzes no cabelo dela. As pessoas que estão sentindo um verdadeiro bagaço, é shampoo de laranja. Pessoas que estão confusas, todas enroladas, eu faço um alisamento nelas. As pessoas que estão muito lisas, eu aplico babylissas. Então ele vai falando coisas... É legal ter ver esse pessoal. Tem o Silver. O Silver, que é de American, toca gaita, não sei o que. Você toca gaita mesmo? Toca o gaita. Porra. Você nem trouxe, né? Putz, não trouxe. Não trouxe. Mas é legal, eu gosto, cara. Na época da faculdade, eu tocava gaita numa banda. Caramba. Toquei no Aeroanta até. Aeroanta, eu lembro disso. Legal, lembra. Nossa, que foda, mano. Porra, que mais? Aí tem o Xamã, o Ivan Xamã. Ele é todo esotélico. Ele fala assim, que não sei o que. Vou te aplicar um reggae, tá? Que mais? Que tem o caralho. Tem o Esquerdinha. O Esquerdinha, né? Tem o jogador no futebol. Que adorava tudo, né? Eu sou um... Tem o gol mais bonito que eu não fiz. Aí ele conta toda uma história do vestiário. O Esquerdinha é legal. O Esquerdinha é um personagem, inclusive, que eu quero retomar ele. Mas eu quero dar uma clareada nele. Porque ele é negro, o personagem. Só que hoje em dia, tá meio chato, né? Você poder mudar de cor. Então eu vou fazer ele como se fosse eu mesmo. Um pouquinho pardinho. Mas eu quero manter. A gente ficou até numa discussão. Tipo, enterra ele ou refaz? Mas, cara, ele é tão genial, tão incrível. Eu não vou, tipo, nunca mais vou fazer ele. Você queria ir pra Copa ou não? Foi na época da Copa. Eu lembro disso. Acho que é 2008, acho. Foi isso mesmo. E esses vídeos ainda estão no YouTube? Da época da Copa ou não? Eu acho que sim, cara. Vou dar uma olhada. Depois eu lembro, não sei. Ah, mas é só... É legal pra que eu achava Na Roda do Esquerdinha. Era um programa que a gente fez com a New Content. Isso. É só repaginar mesmo pro cara que você... Eu acho, porque ele vale a pena continuar, sabe? Ele é bem legal. E aí já deu uns 12 aí já, né? É, é. Por aí. Aí eu tenho mais um outro que eu fiz também só pra um comercial. Que eu quero retomar ele. Que ele é um dono de cachorro-quente. De carrinho de cachorro-quente? É, de carrinho de cachorro-quente. Mas também eu preciso lapidar mais ele. Enfim, eu gosto muito, cara, de criar os personagens. Então, como você cria? Primeiro vem a voz, o trejeito? Primeiro vem a voz e o jeito. Depois eu vejo o que ele vai falar. É mesmo? É. Ou você escuta uma gíria... Tem o Charlie Charlaton, mais um, né? O Charlie Charlaton, porra, ele é da peça, até. É. Então, mas às vezes vem de um bordão que você cria? É, ou de um jeito... Às vezes vem de um bordão, de alguém que eu vejo que fala parecido. Tipo, eu tenho mais umas duas vozes, três vozes que eu ando treinando ultimamente que não tem ainda personagem, que vai vir. E são pessoas que eu conheço. Quando você cria o background, quem é essa pessoa, o que ela faz e tal, isso é um segundo ponto, né? Depois que você pegou esses trejeitos, assim. Exato. Por exemplo, pra mim o mais difícil é o que ele vai falar. Pra mim é o mais difícil, mas tem gente que não. Tem gente que cria primeiro o que quer falar. Ah, é? Depois que forma. Quem vai falar isso? Como foi? Era um taxista? Silas. O Silas era um... O cara que se chama Silas. Ele é da banda Paralela, uma banda de eventos, que eles são só... Então, é muito legal, porque é uma banda que pode ficar andando por um local fazendo um puta jazz, tá legal pra galera. E o Silas, que era o trompetista, ele era um negão e tal. E ele falava assim, ele brincava com as avós. Ele falava, vamos comer essa... Ué, esse peixinho tá gostoso, mas essa pimenta aqui é uma paulada, hein? Aí a galera meio assustava dentro do restaurante. Era zoeira. A gente... Era um grupo muito grande quando eu trabalhava com a Catum Pocotobra. Era uma agência de eventos, de atores e tal. A gente fazia coisa pra caralho. E essa banda Paralela participava de vários eventos com a gente. A gente fazia os paparazzi e tal. E aí o Silas brincava com essa avó. Eu fazia... Eu lembro até que quando eu comecei a criar, meu pai falava, para de falar assim, filho. É um espírito que tá colando em você. Que? Meu pai ficava preocupado que eu estivesse recebendo um espírito. Porque eu só ficava falando assim, cara. Vamos tomar um copinho de água. É assim. Caramba. E aí do... Quanto tempo do Terça Insana pra... Você foi descoberto pro CQC? Você foi no Terça Insana? Foi no Terça Insana. Alguém foi ver? Como que foi a história? Foi no segundo ano de Terça Insana. Foram lá. E aí eu entrei no CQC. E fiquei mais um ano na Terça Insana. Aí quando acabou esse ano, acabou também a nossa turnê que a gente fez o Ventilador de Alegria. E aí a gente conversou, eu e Grace. E a Grace falou, tá na hora de tu criar a carrela solo, tá? Não sei o que e tal. E aí eu saí da Terça Insana. Só que quando eu saí, eu falei, cara, eu não vou fazer um show de personagens sozinho. Porque eu... Vai ser meio sacanagem, tá? Tô saindo da Terça Insana e vou pegar e fazer... De competir, você tava falando? É, meio de... Por respeito ao projeto, por respeito à Grace, eu falei, eu vou sair do Terça Insana, mas eu não vou fazer os personagens que eu fazia no Terça Insana. Vou esperar um pouco. Aí eu fui pro stand-up, aí que eu experimentei esse formato de stand-up. Na época do CQC... É, porque antes eu não fazia cara limpa pra mim. Eu sempre fui muito envergonhado, muito tímido. Então, até por isso... Nem entre um personagem ou outro, você não fazia um pouco de cara limpa? Nunca? Nada, nada. Não tinha a menor chance. Só que ali, com o contato com a galera de stand-up, né? Porra, era o Rafinha Basso, o Danilo Gentili... Oscar. Oscar. O Mêncio também tava junto, sempre com a gente e tal. Ali eu falei, brother, vou experimentar esse formato. E era uma época que o stand-up explodiu, né, brother? Eu lembro que a gente ia fazer show e a gente fazia... Você colocava stand-up na... Seis sessões num final de semana, brother. É, eu fui, eu acho que... Era bizarro. Numa cidade que eu fui fazer show, você tinha feito seis sessões lá, cara. É, era bizarro. Era, lotava, cara, lotava. E a galera de teatro ficou meio mordida com a gente. Mas eles não perceberam que, na real, a gente tava levando gente... Que não iria, que nunca ia. É, que nunca foi, é verdade. Porque, porra, é meio... Tem muita peça chata, brother. Peça que você... Chata pra caralho, que você fica lá quase dormindo na plateia. E o stand-up, não. A cada 10, 15 segundos entra uma piada, entra uma piada. Mano, a galera terminava com a cara doendo, barriga doendo. Tinha umas tias, sabe aquelas tias na primeira fila que você... No primeiro 15 minutos, a tia já meio gordinha, que o vestidinho vai subindo, porque, na verdade, ela vai descendo. É, na cadeira. Vai descendo na cadeira. De tanto rir, ela... Nossa, ficava de outra cor. E é muito gostoso, né, cara? Você poder... A sensação, é. Porra, e quando vai voltar isso de novo, hein, Videla? Puta, não sei, cara. Quando que a gente vai... No final do ano deu uma animadinha, não deu no final do ano? Quase, é. Participei de um projeto do Diogo Portugal. Fui lá no Sampa. Participei ali. E só, né, cara, fiz um drive-in no Palmeiras lá. Ah, lá no Allianz? No Allianz. Foi legal pra caramba. Muito bom. E, porra, mas é muito gostoso, cara. Eu tô sentindo falta real, assim. Porque é... Imagina, quando que a gente vai botar, cara... Quintas pessoas, mil pessoas... Tão cedo na plateia. Porque não é só quando puder voltar, é quando as pessoas estiverem seguras pra irem também. Porque, às vezes, o cara fala, ó, já tá podendo abrir, mas o pessoal ainda vai estar com medo, né? Não dá pra saber. Eu acho que esse ano meio que esquece. Esse ano esquece. Eu também acho. Nós estamos igual, o ano passado, o Zong é bem pior. É, tá pior do que ano passado. É verdade. Como que vai parar antes? É, a gente só tem a vacina que não tinha o ano passado, mas, sei lá, ninguém sabe ainda como vai ser. É, qual a velocidade com que a gente vai ser vacinado, né? É, só Deus sabe. Antes de entrar no CQC, você tá me olhando aí, você tem uns cheques aí pra ler? Então, vamos lá. Que aí a gente volta, a gente começa a fase do CQC. Tô falando muito? Demora quanto? Não, não tem... Aqui a gente não tem... Já teve uma que durou oito horas aqui. É, então relaxa. O Cossiello veio aqui, a gente ficou oito horas, cara. A gente começou a beber, conversar e... Caralho. O Manuel Neto aqui mandou cinco dólares canadenses pra falar, puta que pariu, cliquei na thumb achando que era o Rafael Portugal. Caramba. É, pegaram a fotinho do CQC, é porque eu usava o cabelinho do Rafael Portugal. Exatamente. O Rafael Portugal que tá indo. Aliás, é incrível ele, né? Cara, já falei pra ele, é um cara que é mais engraçado naturalmente, ele já é engraçado, né? Naturalmente, é. Ele é meio desesperadinho, ele é meio Woody Allen, né? É. Tá sempre, ai meu Deus, fiz merda. É, o cara do perdedor, né? É sempre o cara, é muito engraçado. É o Augusto, né? É. O Matheus... Ah, o Augusto que você tá falando do... Eu falei Augusto de entre branco e Augusto, né? É, porque a galera não sabe o Dudu. É, olha, na hora eu pensei também em explicar. Mas explica, explica aí, que tem duas figuras, né? Tem o palhaço branco e o palhaço Augusto, sempre numa dupla de palhaços, né? O Augusto é o que é engraçado, é o Chaplin, né? É o Chaplin, é o Didi, é o Magro, do Gordo e Magro. O Mr. Bean. O Mr. Bean. E o branco é aquele que quer fazer tudo certo, que é o Dedé, que era o que... Que tenta colocar a hora. Que tenta fazer as coisas. Total. Que é o Gordo, o Gordo e Magro. Como é que eles se chamavam? Hard Stanley... Não sei o que, Hard, não é? O nome mesmo? É, o nome deles. Ah, eu não lembro o nome. É. Eu pesquiso aqui, daqui a pouco. É isso que eu ia falar, você tem o seu Google na sua frente? Tenho, não. Pesquisar. Mas manda aí, que a gente tem que mandar uma publicidade também aí, que é o nosso parceiro aqui, você me avisa quando eu solto aqui. Quer soltar agora ou não? Você que manda. Então vamos lá, vamos falar do The Wood aí. Só um... Pode, pode. Podemos fazer uma... The Wood? The Wood. Que é um pub, não sei se você já fechou lá. Em Curitiba? Não, é aqui. Não é o The Woods, é o Wood. Ah, The Wood. The Wood Pub, né? Que tá fechado agora por causa da pandemia. Mas os caras têm esses hambúrgueres fantásticos aqui, né? E tem show de stand-up lá. Eu já fiz show lá. E... Como ele tá fechado, dá pra pedir por delivery, não é isso mesmo, Mandíbula? É isso aí, cara. O cardápio online, inclusive, tá aqui. Você pode entrar na descrição do nosso vídeo aqui. Vai tá lá, né, o link. Sim, mas é o www.thewoodsp.com.br. E tem a The Wood Store, que também tem um esquema também pra pandemia, que o pessoal não tá indo pra loja, que pode também pedir no virtual. A loja física não tá funcionando, né? É uma loja multimarcas e tem Oscar em reserva, Calvin Klein, Elos e outras. O que mais que tem aí? Qual que é o Instagram dele? O Instagram é The Wood Store Oficial. O Instagram do pub é também The Wood Pub Oficial. Mas aqui, pra conhecer todos os produtos, vocês podem ir lá só no Instagram, nessa hashtag, no arroba que eu falei aqui. E a gente tem um cupom especial aí pra... Ah, é, que é o Inteligência10, que tem 10% na The Wood Store e os links do cupom estão na descrição. Tá tudo na descrição. Tá tudo na descrição aí. É. Tá certo? Tem mais algum... Tem bastante superchat aqui pra gente ler hoje, viu? Então, lê uns dois e a gente deixa os outros pro final que a gente vai pro CQC. Você tem tempo pra voltar? Você tá com... Não, tô de boa, cara. Então tá de boa. Então, vamos. A gente parou na entrada dele pro CQC. Pra quem vê na linha do tempo, assim, ele tava fazendo o Terce Insana, foi descoberto lá. E como foi essa entrada no CQC? Aí foi o Diego Barredo com a Renata Varela. Eles foram assistir... Eles estavam meio caçando já pra formar o... Exato. Eles formaram com metade do time jornalistas e metade era humorista, comediante. Você foi... Na ordem de entrada, você foi qual? Eu acho que foi um dos últimos. É? Primeiro foi o Taz, não? Primeiro o Taz. Ah, é? Primeiro foi o Taz. O Taz, ele era o CQC, né, brother? O Ernesto Varela, um tempo atrás, fazia exatamente o que o CQC veio com a proposta. Ele pegava o microfone e perguntava o que ninguém perguntava com uma cara de pau e a galera não sabia se era personagem, se era ele. Ninguém entendia nada, né? O Taz também. O Paulo Maluf, né? Você rouba? Você rouba? Cara, quem pergunta... Ninguém teria essa coragem, cara. É verdade, cara. Caramba. E aí? O CQC veio muito bem nessa hora, né? O CQC veio com... Cara, que programa legal. Mas quando te mostraram a proposta... Porque era um programa da Argentina, certo? Como que era a versão dele em espanhol? Como chamava? Era CQC. CQC, caiga quem caiga. Exatamente. E você viu o programa? Eu vi e me apaixonei, Bruno. É? Porque tinha aquela abertura do CQC, caixava, aí os homens de preto... Porra, foi muito legal. O conceito já era legal, né? Era. E você fez teste ou entrou direto? Como foi? Eu entrei direto. Eles queriam ir na bancada. Eu tinha terça e santo. Falei, cara, eu não posso fazer rua. Eu tenho que estar com terça. Sexta sai, domingo livre pra eu fazer show. Os caras, sim, você vai fazer só a bancada. Porque da bancada, só o Rafinha fazia o protesto já. Tá. Que era um programa também que ele tinha que filmar fora isso. Mas os apresentadores eram só de segunda-feira ao vivo, né? Tá. E logo de cara estourou? Eu não lembro. Ou demorou um tempo? Como que foi? Cara, logo de cara, explodiu. E foi um programa que todo mundo assistia. Era o comentário do dia seguinte, né, cara? E ninguém conseguia falar um A dele. Alguém criticava, já vinha nego por cima, se debatendo. E por que você acha que foi... Naquele momento ele estourou tanto? O que que era? Era uma junção... Cara, a política tava bem. Era o Lula. Tava indo bem o governo... Da época tava indo bem. O Brasil tava indo bem. Não tinha dívida externa alta. Tava o dólar, tava dois, acho. Entre um e dois. Tipo, tava tudo bem, cara. E ficamos bons anos assim. Aí, puxa, quando começou a melar, lavar jato, mensalão, os caras começaram a rodar, né? No governo Dilma, os políticos começaram a ir presos, bro. Nunca a gente tinha visto isso. Exatamente, cara. Então começou a cagar. Aí a gente não podia... Fazia matérias e comprometia alguma coisa a outra. Aí a matéria não ia pro ar, caía. A gente, porra, a gente não pode mais se aprofundar. Não pode falar de fulano, não pode falar de ciclano. Que a matéria... A gente, porra, então... E era a essência do CQC isso, né? É, o CQC acabou virando coisa mais suave. Começava a ver abertura, encerramento, inauguração de novela, de coisa assim. Aí, mas, cara, eu achei... Eu acho que é um programa que durou oito anos. É difícil um programa que dura tanto tempo, entendeu? Então teve o desgaste natural, teve... Teve tudo isso mesmo. Informulação, teve desgaste natural. Mas esse começo foi fulminante porque, cara, todo mundo era desconhecido. Eu conhecia vocês, claro, mas pra grande galera, vocês eram desconhecidos. Você não fez teste também? Não, todo mundo fez, né? Pra as outras... Caraca, você podia estar dentro fácil, bro. Teve uma época que eu tava querendo fazer. Foi uma galera e eu acabei não fazendo. Mas, cara, era onde todo mundo queria estar, né? Não é? Era. Era o lugar onde... Porque tinha uma liberdade... Parecia, pelo menos, que tinha uma liberdade grande de criação, né? Tava todo mundo assistindo. E era o comentário do dia seguinte, da semana e tudo mais. E por que você acha que aconteceu isso? Foram esses caras que eram desconhecidos? Porque eles não apostaram na fórmula fácil de vamos pegar a galera que já tá conhecida e montar uma equipe. De onde veio a ideia deles de pegar gente desconhecida pra fazer? Era estratégia... Cara, a Quatro Cabeças, que era a produtora argentina, os caras já tinham a manha de tudo, cara. Eles só aplicaram aqui um programa que fazia sucesso e funcionou em seis países. É? O CQC foi pra seis países. Caramba. E já... Ele já acontecia há uns dez anos na Argentina. Então ele era um formato muito assertivo já. Mas eu achei que eles acertaram muito na escolha de cada peça. Na escolha também. O time era muito legal. Porque eles podiam ter errado muito fácil, né? Eu acho que eles podiam já ter colocado mulher no começo. Não tinha mulher? Chamou só homem. Não, depois que entrou a Iose. Ah, é verdade. Ela entrou num concurso. É, é verdade. Lembra? Lembra? Que aí o Rogério Morgado quase entrou. Ah, a Carol Zócoli. A Carol Zócoli. Eles quase entraram. Caramba. O... O... Quem mais? O Robson. Tinha o Paulão. Teve os caras. O Paulão do... O Paulão do... É. Como é que chama? Velhas Virgens. Velhas Virgens. É verdade, cara. Eu lembro. Putz. O Paulão quase entrou, lembra? É. Foi massa pra caramba. Mas a gente acertou pra caralho da Monique Oz. Ela foi demais. Ela foi demais. Foi um tempo bom. Aquele... Essa fase foi muito boa. Porque pra mim era confortável. Eu fazia só de segunda-feira. Então eu fiquei com todas as minhas sextas, saia e domingo, livre pra eu fazer meus shows, entendeu? E adaptação pra você fazer televisão? Você não tinha feito televisão ainda ou já tinha feito? Não tinha. Muito foda. Eu acho que eu só entendi... Depois de uns cinco anos de se crescer, que eu fui entender como é que funcionava aquela bancada. Foi fazendo... É, porque os caras falavam... Marco, quando a sua luzinha aparecer... Então você era perdido de verdade. Faz a piada. E eu, caralho, olhava... Tipo, só não olha pro roteiro, bro. Que tá na sua frente. E na hora o cara... O olho... Porra, os caras... Todo dia os caras davam... Não olha pro roteiro, filha da puta. E a galera... Aí a gente tava errado. É o personagem, é. Aí o Tasso falava... Não sei o quê. E eu errava. Aí o Tasso... Pá, porra. Fez tudo errado. E o fato de dar errado dava certo. A galera... Cacaporro. O Luke é... Que engraçado. É, o personagem dele, né? Que erra tudo, né? Não, eu tava... Era real mesmo. Eu tava perdido de um daso. Mas e aí, cara? Você não ficava desesperado no começo? Falando, tô errando tudo ou tipo, foda-se? Lógico. Ficava desesperado, brother. Ficava suave. Ficava suave, né? Ah, suave as pistas. Mas aí funcionava, né? Dava errado dava certo. É aquela história do palhaço, né? É? Eu tenho alma de palhaço. Não tem jeito. É... Por isso que eu vou fazer uma cena de galã. A galera vai rir. É engraçado. Fica engraçado. O Tasso era o branco e você era o... E eu era o Augusto. E o Rafinha era o... Era o ácido, né? O Rafinha era o ácido. Era o bicho que... Era o cara que cutucava, é. Não tinha medo. Tudo bem, o cara é dois metros de altura. Quem que vai empeitar o cara? O cara ia nas matérias. É. O protesto já, ele era perfeito. Ele ia lá, peitava os caras e os... O repórter inexperiente, como que chamava? O do Danilo também que bombou pra caramba. O Danilo, o repórter inexperiente. Inexperiente, né? Cara, era muito foda. Danilo também é um gênio, né? É, um gênio. Virou o nosso Jimmy Fallon, né? É, exatamente. O Oscar também, ele tava logo no... Desde o começo também, né? O Oscar? O Oscar, sim. Pequeno pônei. Desde o começo. Cara, e dava muita impressão que vocês estavam se divertindo, mesmo, cara. Eu acho que isso faz diferença. Isso já tinha muito. Faz diferença. Não tinha ninguém famosão. É. Tinha o Taz. Mas também não era global. Não, não. Ele tinha feito cultura, ele tinha feito coisas na área de educação. Ele tem um... Uma trilha muito bem direcionada, né? Focado em educação, em formação, né? O Taz é foda. O Taz também é um grande amigo. Falaram que era pra ser o Kazé, né? Sabia disso? Quase. O Kazé não quis. Que louco, cara. Ele se arrepende até hoje. Já pensou? É o quinto Beatle, né? Aquele cara que... Que não quis. Que não quis. É. Porque não dava... Por isso que eu te falei quando te convidaram, que você achou legal e tal, mas você não imaginava que ia ser o puta sucesso. Não dava pra imaginar. Eu não imaginava. Eu falei não a primeira vez. Aí depois de 20 dias eles vieram de novo. Mas você falou não porque a grana não era boa, porque ia te atrapalhar a sua carreira? Porque na época eu tinha feito uma... Já uma aparição como ator numa série do Carga Pesada. Do Carga Pesada? Pedro Ribino? Pedro Ribino. Eu tinha feito uma como ator. Então eu tava com aquele sonho de ir pra Globo. Ah. E aí pintou o CQC na Band. E era um programa jornalístico, meio... Eu não entendi direito. Eu falei, ah, meu, melhor não. Não vamos fazer não. Tô... Tô... Tô namorando. Tô namorando. Eu e Globo aqui e tal. E... Mas quando eles... Depois quando eles insistiram... Isso foi em dezembro. Aí em janeiro eles vieram de novo. Marco, vem conhecer e tal. Aí eu conversei com a Cecília Dantino, minha empresária atual. Ela falou, meu, vamos lá ver. Vamos conhecer o projeto. É diferente. É legal e tal. Daí eu fui e me apaixonei na hora. Olha, o que o Taz, bro? Já pirei. E daí aceitei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas vocês do Terce Insana não tinham contato com a cena de stand-up que tava acontecendo? Ou era meio a mesma turma? Não era, né? Era a turma do Terce Insana. Era. E aquele movimento que tava acontecendo. O Diogo, o Rafinho... Que era... Como é que chamava o grupo deles? Clube da Comédia. Clube da Comédia. Que era o Oscar, Danilo, Rafinha e... O Danilo entrou depois. E a Calabresa, você não... Não, a Marcela Leal. Marcela Leal, exatamente. O Danilo entrou depois. E o Danilo entrou depois. Então vocês não assistiam esses caras, por exemplo? Ou vocês se viram? Não, não tinha muito contato. Ah. Você conheceu mesmo lá no CQC, então? Foi. Que doido, cara. Foi mesmo. Porque o meu contato era pros palhaços. Era os Barbixas, meus amigos. O Barbixa, a gente fez sketch junto... Porra, 2006, bro. As coisas bizarras. Barbixa é genial, né, cara? Genial. Os caras são... Os caras são muito, muito foda. Muito bom, muito bom. O show de sketch deles é muito bom. Já viu o show de sketch dele? É muito foda, cara. Muito bom. Porque o pessoal conhece eles só pelo improviso, mas as sketches também são boas. Esquetes geniais, geniais. Você também fez muita participação com eles, né? De improviso também. Muito. Que bombaram pra caramba. Bombava os vídeos, né? Pra caramba. Mas aí tá, você tá lá no CQC e aí também sua carreira de solo também começa a vender show pra caralho. Aí você já começou direto já no stand-up ou você chegou... Aí comecei stand-up. Ah, é? Como que era o nome do show? É, Tamo Junto. Tamo Junto. E era só stand-up ou você fazia... Só stand-up. Caralho, 100% stand-up? Você que escreveu, você pediu ajuda? Eu que escrevi. E aí, como que foi fazer stand-up pro cara que tava fazendo só personagem até então e fazer de cara limpa? Cara, foi muito foda. Eu colava uma cola no banquinho. Minha estreia foi em Ribeirão Preto. E foi foda, cara. Mas você estreou já com solo ou você fez pedacinhos pequenos em bares e alguma coisa pra testar? Comecei a fazer, comecei a testar. Testei, abri show do Rafinha. Fiquei testando muito com o Mau Meirelles. O Maurício Meirelles, ele tinha um grupo que era o Mau, o Rogério Morgado. Divina Comédia. Divina Comédia. No Memphis, não era? No Memphis. Que era um antigo puteiro, lembra o Memphis? Era puteiro lá. Antes do... Era em Moema, né? O Memphis. Você deu uma gaguejada agora aí nessa resposta. Não sabia não que era puteiro. O Memphis, ele era um antigo puteiro. Daí ele virou esse bar. Tem clara mesmo do puteiro, porque era cheio de coisinha. É, se for lembrar da disposição, tem a ver mesmo. Não que eu seja especialista em puteiro, mas a gente tem filme e tal, essas coisas. E era um lugar legal, sempre lotado lá. Tinha um sushi bom lá. Era gostoso, era legal pra caralho. Você chegou a fazer bastante lá, então? Fiz pra caralho lá antes de... Pra testar, né? Tudo minhas coisas. Aí testava os pedacinhos lá, ia até juntar e aí estreou em... Luiz França. É. Mas era o Ramache, o Malmeirelles, né? O Morgado e, às vezes, o Gentili. Não, o Rabin eu acho que não. O Gentili. Gentili, verdade. Pô, o Rabin também, sensacional, cara. Sensacional. Essa galera toda. Tenho muito carinho por todos eles ali. Mas o louco é que teve um movimento dessa galera não me aceitar como stand-up. Logo de cara. Porque eu sou personagem, você era personagem. É, no começo tinha esse preconceito. Você decide aí, velho. Ou você é personagem. Como assim, cara? E eu falei, não, brother, eu quero fazer. Ficava dois anos stand-up. Aí dois anos fiz o meu show de personagens. Aí depois eu voltei de novo com outro stand-up. Aí... Mas não é louco? Porque o stand-up sofreu preconceito do pessoal de teatro. E aí o próprio stand-up tava com preconceito em relação a um cara que fazia teatro ou fazer personagem e fazer stand-up, que não tem a ver, né, cara? É, porra. Se a parada é boa, se o show é bom... É, se você escreve suas paradas, você criou da sua cabeça, por que não, né? Ué, foi legítimo, né? E aí você fez essa estreia em Ribeirão, já foi legal ou foi meio... Foi legal, foi legal já. Foi legal. E você já tinha uma hora nessa aí ou você foi aumentando o tempo? Tinha uma hora. Cravado. Uma hora. Aí eu comecei a ter uma hora e vim, uma hora e trinta. Aí eu comecei a ter que segurar. Aí fica bom, né? Quando você começa a fazer um monte. Aí eu lembro que eu criava muito na hora. Aí a minha irmã, que ela era a minha empresária na época, ela ficava na coxia anotando o que eu fazia de improviso, de coisa nova. Pra te falar depois, pra depois, no próximo show... Você não iria lembrar? Você não lembraria se não fosse ela? Exatamente. Ela me ajudou pra caralho nisso. Ficava na coxia. Aí eu até, às vezes, vou até olhar e falar, ó, isso rolou, essa coisa nova aí, blá, blá, blá. O jeito de fazer. Porque a gente sabe, né? Você sabe, a gente vai ter que ir testando e, de repente, de repente, uma piada, um texto... Não, um respiro, às vezes. Um respiro que você dá diferente e a galera já ri, cara. Exatamente. É muito louco, cara. Muito louco. Exatamente. Então ela ficava anotando. E aí, por isso, eu fui afinando o show. Fui afinando de ir fazendo, né? E aí, o CQC ficou quanto tempo lá? Oito anos. Eu fui o cara que fez o primeiro e o último programa. O único. Cara, é mesmo? Todo mundo saiu antes. Fui o único cara que ficou os oito anos. Você ficou até o último, último? Até o último. Doido, velho. Oito anos. E aí, o que você viu de mudança nesse tempo todo? Além disso que você falou de... A política mudou pra caramba, né? Antigamente era uma política mais tranquila e dava pra brincar. E, de repente, brincar começou a ficar perigoso, né? Exato. Aí mudou tudo, né? Mudou tudo. O programa também se desgastou. O time se desgastou. Teve alguns integrantes novos que eu achei equivocada a escolha. Não tinha a ver com o programa. É. Um ou outro ali que nada a ver, sabe? O primeiro time foi tão legal. Quem foi entrando? Vamos lá. Quem que saiu primeiro? Foi o Rafinha, não? Primeiro a sair. Você lembra? Será que foi o Rafinha? É, o pessoal do chat poder ajudar aí. Foi o Danilo, saiu. Aí quem foi entrando? O Maurício não foi na primeira leva, né? O Mau, não. O Mau foi um dos últimos, eu acho. Entrou o Guga Noblar. Entrou a Mônica. A Mônica e Ozzy. O Guga. O Guga Noblar, que era um cara que até hoje é bem respeitado, um jornalista de política sério, né? O Andreoli, que era do esporte. Cara, o Andreoli tem uma memória bizarra, cara. Ele lembra o nome de juiz de Roland Garros, sabe assim, umas coisas bizarras. Caramba. E aí ele saiu também. O Cortez estava desde o começo? O Cortez, desde o começo. Desde o começo, desde o começo. Aí o pequeno pônei foi pro SBT. A galera foi saindo. Foi saindo. Aí entrou o Juliano, entrou o Ronald. Ah, é o Ronald. O Ronald, você acha que não tinha muito a ver? Eu acho que o Ronald não tinha muito a ver, cara. Ele, inclusive, falava mal do CQC. Ele era um cara que falava mal do CQC, aí os caras vão lá e chamam o cara. Tanto que na primeira vez que eu encontrei ele no camarim, eu fui falar. Eu falei, e aí, brother? Como é que é? Você tá comendo no prato e você cuspiu. E ele, porra, nós. Nós, tem que ver. Eu sei o que. Tinha aquele jeitão carioca de falar. Eu, praticamente, não consegui entender metade do que ele falava. Ali eu achei meio equivocado. Mas, enfim. O Maurício tinha a cara do CQC. Total. Total. O Mau foi foda. Ele entrou ainda revolucionando, né? Aquele jeito dele de genial. O Mau é outro cara genial. Eu acho genial também. Ele fez até o CQC 5.0, que era um pouco antes. Era pra web. Ele tinha já essa cabeça. Eles pegavam o Ibope baixo e tinha que subir, né? Então aquilo já era pra dar uma esquentada no Ibope, né? É. Isso foi mais pro fim, né? Do programa. Eles tiveram essa estratégia. E a Calabresa também. Genial. Ah, é verdade. A Calabresa veio bem. Ela veio pra ficar na bancada, né? É. E a mudança do Tass foi perto do final já? Foi perto do fim. O Tass saiu dois anos antes do fim. Já entrou o Dan Stuber. Também fez brilhante. Ele foi muito bem. Então, mas era outra pegada, né? Era outra pegada. A diferença do Tass pra ele. Qual que mudança radical que você viu, assim, de direcionamento? O Tass, acho que ele era mais direto. E o Tass, ele tinha um tom de comédia. O Dan Stuber, não. O Dan Stuber, ele era um cara... Ele conduzia muito bem. Desplanava muito bem. Mas ele não tinha comédia nele. Ele era ator, galã, né? Ele era uma outra levada. Mas também muito generoso. De poder jogar as piadas e tal. Foi diferente, mas foi legal de todo jeito. Eu sempre me dei muito bem, assim, com a galera. Agora, ter um argentino no ponto é que era foda, né? No? No ponto. Ah! Porque às vezes ele falava, mas grande. E eu maior... Mas grande? Ah, que não existe mas grande. Mas grande! E eu falava... E se já preocupado com a câmera, com o papel, Cara, mas o começo foi foda. Porque a gente tinha que ir até Buenos Aires pra gravar as vinhetas, os comerciais. Então, porra, pra gente imaginar. Um bando de moleque. Porra, não tinha viajado? Você já tinha viajado pra fora do país? Não! Então, velho. Eu tinha ido pra Espanha jogar bola só. Ah, é verdade. Mas fora isso, não tinha esse costume. Eu vou pra Buenos Aires. Gravar o CQC. Pra gravar o CQC. Porra, que momento bom, cara. Que fase boa. E eu acho que foi uma das últimas coisas que revolucionou mesmo a televisão de humor. A gente tá vivendo uma coisa tão estranha de humor na televisão, né? Que coisa. Teve pânico, CQC e depois. Não tem mais nada, cara. O Tá No Ar, né? Que foi uma coisa mais diferente. É, mas o Tá No Ar veio meio na onda do que foi o Porta dos Fundos na internet, né? Que veio na mesma pegada. Porta dos Fundos. Porta dos Fundos foi uma coisa genial que apareceu. Mas na TV, realmente... Porta dos Fundos, com certeza, foi a última coisa grande que aconteceu. Foi. E um pouco o Choque de Cultura também. Deu uma chacoalhada também, o Choque de Cultura, né? Os carinhas lá que analisavam filme e tal, faz aquele negócio. É, mano. Poxa. Poxa, gênio, né? Os caras... O Porta dos Fundos arrebentam. Gregório, os caras muito fera. Muito bom. E você viu... É uns projetos que a gente tem vontade de ter participado, né? É, todos esses, né, cara? Cada um no seu... É que nem quando a gente era mais novo do TV Pirata. Imagina você ter participado do TV Pirata, cara. Nossa. Foi revolucionário, cara. Pode crer. Minha mãe não entendia nada e a gente cagando da risada, cara. Eu lembro do primeiro sketch, que era um mendigo pedindo dinheiro pra comprar pinga. E a mulher falou, não, você vai comprar pão. Eu falo, não, eu vou comprar pinga. Não, se eu te der esse dinheiro, você vai comprar pão. Tenho cedo. Não, eu tô pedindo pra pinga. Cara, o negócio assim, minha mãe... Por que você tá rindo disso? Você não tá entendendo como é engraçado, cara? Bom, uma das coisas mais engraçadas que eu vi também dessas foi no Tanuar, que era um avião. Vinha passando a comissária de bode. Ela falava, chá ou café? O cara, café. Ela, errou, chá. Besta, né? Aquelas de 10 segundos, né? Exatamente, cara. Que é muito bom. É muito bom. Vamos pro chat aí, a gente falando do CQC. De repente tem várias perguntas aí sobre o CQC ou outras coisas que a gente já falou. Vou começar com um jabazinho que mandaram aqui no começo. Vamos. A Raquel Trentino falou, Marco Lux, adoro o seu trabalho e me divirto muito. É um beijo pro ser humaninho. Ah lá, ó. E quem tiver precisando entregar a declaração de imposto de renda, é só seguir o... Arroba... É... Ger... Parceira Contábeis. É, G-J-E-R... Parceiras Contábeis. Tem várias dicas e um precinho camarada. Boa. Boa. Aí o Matheus fala aqui, ó. Como é bom ver um humorista raiz que não é da modinha de ser maconheiro e ateu e que acha que inventou a comédia. Marco Luque e raiz. Ah, é. Marco Luque e raiz. Aqui é a alma de palhaço, velho. É, rapaz. Eu não sei pra que ele deu a indireta aí, mas... Temos bastante comediantes maconheiros, né? O moleque é amplo. O moleque é amplo aí, né? Como é que pode, velho, fumar antes de subir no palco, brosa? Eu também me... Nossa, eu ia ficar em pânico de esquecer as coisas, cara. É, total. A insegurança cai lá de cima em todos os ombros. É. Ah, não. Eu não consigo nem nem cerveja antes. Eu também não. Eu tenho que... Eu acordo já... Esse dia é especial pra mim. O dia que eu vou fazer show. Ah, eu não. Eu falo algumas horas antes, assim. Mas você é o dia inteiro? Já se prepara? Vós também e tudo? Sim, é um dia diferente. É um dia especial. Já acordo. Porra, hoje à noite tem show. Aí eu... É, vai tendo uma condição boa. Tipo, discussão. Não, hoje não. Hoje eu não quero DR. Não, não. Pô, que foda isso. É bem a coisa de ator, né? Porque a gente tá comédia... Que é comédia stand-up, é mais... Ah, chegou lá e vai e pronto. Eu trouxe isso do teatro mesmo, sabe? Tipo, eu chegava no teatro uma hora e meia antes, duas horas antes pra fazer stand-up. Mas chego antes, chego no teatro, fico lá e tal. Porque é foda você ver, né, meu? Grandes stand-up, galera que faz show, não sei o quê. Mano, o cara atrasa show, brado. O cara atrasa meia hora que um desrespeito com o público, sabe? Com a plateia que tá lá pagando. Ajudando você a comprar sua casa. Tá lá pra te ver e o cara atrasa meia hora, atrasa... Eu acho isso uma falta de respeito tamanha. E graças a Deus, nunca atrasei um show meu, cara. Mesmo na época de você que você não atrasava alguma coisa, nunca atrasei, cara. Ah, porque você não fazia matéria externa. Não fazia matéria. Porque tinha muita gente que atrasava por causa das matérias, né? Por causa das matérias, sim, é. Você tem um... Caramba. Um porquê. Ok, mas atrasar de ficar dormindo... Não vou falar nome, mas tinha uns caras que ficavam... Tinha que ir lá esmurrar a porta pro cara acordar pra poder ir pro teatro, saca? Caramba. Tipo, aço de rock, né? É. Só que, pô, é só você lá contando piada, né? Porra, velho. Chega antes. Vai antes. Você não... Às vezes não fica besta de pensar que quando você faz stand-up é você... Cara limpa, falando umas coisas que você pensou e a galera tá rindo pra caramba. Não dá um meio... Você que faz personagem fala... Cara, eu tenho toda uma preparação pro personagem, já que sou eu só contando história. E a galera tá rindo, cara. Não é um... É um poder muito grande, né, cara? É. É foda. É um... Um magnetismo, assim, né? Que a gente tem que... Tipo, eu sou honrado por ter tido essa estrela em mim, cara. De eu poder levar... Levar... É uma missão. É legal a gente reconhecer a nossa missão na Terra, né? Nesse plano, né? A minha missão aqui nesse plano, eu como Marcos... Marcos Luke Martins, é levar alegria pra dentro do coração das pessoas, cara. Levar cura, né? Se for ver. Quanto aos depoimentos que eu já tive de pessoas que... Cara, eu lembro uma senhora uma vez, ela veio depois do show, ela fez questão de falar comigo. Ela falou, eu não queria vir, minha filha me obrigou a vir e eu dei tanta risada. Eu não queria vir porque faz dois anos que o meu marido morreu, faz dois anos que eu não dou uma risada. E você trouxe a comédia de volta pra dentro de mim. Eu tô com a minha cara... Eu tô com dor de cabeça, tô com a minha cara formigando, tô com a minha barriga doendo. De tanto que eu dei risada hoje. Obrigado, você me devolveu pra vida. E a filha dela chorava, ela chorava e eu comecei a chorar também, né? Falei, hoje foi pra essa mulher. E é isso que a gente... E quantas? É. Se uma pessoa já mudou a vida dessa pessoa, já valeu a pena, né, cara? Quantas pessoas veem nossos vídeos e ficam dando risada? Já vi depoimento também de mulher. Não, e na época da pandemia, tem muita gente agradecendo, né? O cara tá sendo meu passatempo é assistir podcast, ver os vídeos de humor, isso é muito legal, cara. Por isso que é importante a arte, é importante a gente, é importante... Imagina essa pandemia sem conteúdo de cinema, de série, de show, de... Imagina, cara. Fazer o quê, cara? Então, cara, a nossa classe artística, a gente é muito sensível, às vezes, muitas vezes bombardeada, muitas vezes a gente apanha de graça e, na verdade, o que a gente quer só é fazer a nossa arte, cara, entreter e a nossa arte é um presente pra sociedade que tá em nossa volta. A gente é um instrumento de uma época. Imagina, a gente faz pros outros, a gente... A nossa existência, a gente não é ganancioso, o que quer pra gente? Eu não quero as minhas coisas pra mim, eu quero poder dividir, eu quero doar, eu quero... Eu quero mesmo, eu sou um servidor, sou um serviçal. Eu faço pelos outros e isso me engrandece, isso me fortalece e tem um retorno, né? Quantas vezes você tava mal, subiu no palco, mal, e lá no palco você esqueceu os seus problemas durante uma hora, fez a galera rir, depois quando você volta pra realidade você fala, caramba, cara. Pô, a gente teve a Terça Insana, teve um sábado, nunca esqueço, a gente tinha show no Teatro Municipal de Salvador, que é duas mil pessoas. E a Sandrinha morreu, que era a produtora do Terça Insana, ela morreu no sábado de manhã e a gente no aeroporto recebeu a notícia. A gente entra no avião, não entra, caralho. Aí a Grace falou, nós vamos pra Salvador, tem quatro mil pessoas lá esperando a gente nesse final de semana pra gente fazer rir, vamos fazer isso pra Sandrinha. Então a gente foi, a gente fez, então a gente chorava porque ela era a produtora que ficava sentada na cadeirinha, na saída da coxia. Ela ficava na coxia, a cadeirinha dela ali, vendo entradas e saídas. E esse dia a cadeira tava lá. Então a gente saía já, aquele baque, vamos se trocar, colocar outro personagem. E voltava e fazia a galera rir, fazia... Mas a gente, a gente tava destruído por dentro. A gente tava destruído. Então, quantas vezes a gente tá doente, com febre, e vai lá e faz. E sara, né? Sara o resfriado na hora. Aquela coxia, aquele... Eu lembro que eu fiz um show em Santos, que eu, ao meio-dia, eu tomei um tombo e eu quebrei meu braço. Eu quebrei meu punho em duas partes aqui. Caramba! Só que eu tinha show à noite. Então era num churrasco, eu caí. Caí de um barranco, assim, me fodi. Cara, e eu fui à noite, eu fiz o show, com o braço quebrado, eu não sabia que tava quebrado, eu só enfaixei ele. Só que eu sou canhoto, eu não conseguia segurar o microfone com essa mão. Então eu fiquei fazendo o show inteiro. Um stand-up em Santos, fiz um show inteiro com a mão direita. Lá no Coliseu? Com o meu braço... Não. O Coliseu já tava fechado. Foi uns dois anos, três anos atrás. Você nem foi no médico, então, pra ver? Fui depois. Depois do show, eu fui pro... Aí que eu fiz a radiografia, o cara falou, tá quebrado aqui em dois lugares. E, aliás, uma dica boa. Quem quer melhorar a memória, a gente que atua, a gente tem que... A memória tem que ser boa. Pois eu fiquei quatro meses com o meu braço engessado, então eu fiquei fazendo tudo com a minha mão direita. Come, escova a dente, limpa a bunda, tudo com a minha mão direita. A mão ruim. Cara, impressionante como melhora a memória. Eu comecei a decorar textos, que eu demorava pra caralho... Decorava, você falava... Como assim? Porque você começa a usar um outro lado do cérebro, pra fazer uma coisa... Cara, eu comi até japonês com a direita. Caralho, cara. E minha memória melhorou pra caralho. A parte motora te ajudou... Muito. Você começa a exercitar uma parte do cérebro, ativa... Faz experiência. O meu é a esquerda, que é ruim. Tentar desenhar, fazer coisa... Limpar a bunda é mais engraçado. Começa a ter uns riscos nas costas. Você termina no box. Você fala, não, não, vou garantir. Vou lá no chuveirinho. Mas, brother, é impressionante como memória a memória. Que doido, velho. Caramba. O pessoal tá falando aqui que o Marco Luque tá a cara do Arnaldo Sacomani. Falecido Arnaldo Sacomani. Nossa, velho. Era o jurado do... Qual o seu talento? Qual o seu talento? Não, se você for ver a foto, você vai ficar mal. Você vai ficar mal. Né? Ele belinho... É por causa do chapéu que estão falando. É. Por causa do chapéu. A barba, o óculos... Não, a barba dele era bem mais branca, né? Do Sacomani. Ah, não. Era mais branca, mas acho que era... Achou aí? Achei. Cadê? Ah, tomando o cu. É por causa do... Do chapéu e o óculos. Deixa eu ver. É chapéu e óculos. Só por causa do chapéu e óculos. É. O cara é magro. O cara tem a cara fina, magra. É o cara. Não tem a ver. O senhor. Que mais? Exato. Por causa do chapéuzinho. O pessoal tá pedindo pra falar aqui sobre como é que foi lá dentro pra vocês a treta do Rafinha Bastos, a saída dele do CQC da bancada. Foi conturbada pra caramba, né? É que foi uma polêmica gigantesca, né? Foi da... Foi conturbada. Foi conturbada. Da Vanessa Camargo? Da Vanessa Camargo, né? Foi. Foi uma piada realmente que não tava no roteiro. Uma piada dele. Uma piada... Cara... Boba, inocente. Nem piada. É quase uma observação, né? Um caco, né? Que ele colocou. É, só que pra TV, ficou meio estranho. E quem se incomodou, que foi a Vanessa, foi a galera do lado de lá, se incomodou pra caralho. Então, normalmente, as pessoas, quando se incomodam com alguma piada, o legal é você ir lá e falar, desculpa, cara, que você se incomodou, não era a minha intenção. Eu sou piadista, desculpa. Só que o Rafinha, eu entendo até a posição dele, falou, não vou pedir desculpa, porque senão vou ter que pedir desculpa. Pra todo mundo. Porque ele é um cara ácido. E todo dia tem piada. Ele é um cara que... E a galera tem que entender que piada é piada. Piada é só pra dar risada. E ele fazia o protesto já também, né? Piada não é opinião, não é nossa opinião. Piada é piada. Opinião é opinião. Exatamente. E a partir dali começou a ter uma confusão disso. O que é piada, o que é opinião, politicamente correto, politicamente... Então começou uma confusão que... Fugiu do controle, né? Fugiu do controle. E ele falou, não vou pedir desculpa, não vou pedir desculpa. Os caras fizeram pressão. A Band falou, ou você pede desculpa, ou você vai sair do programa. Ele falou, tá bom. O Rafinha, ele é... Ele é firme, né? Ele é firme. Porra, um gaúcho de 2 metros de altura. O cara decidiu uma coisa. Quem é que vai falar? Não. Troca aí. Então, pô, foi chato pra caralho. Porque pra mim foi... A melhor formação do CQC era eu, ele e o Rafinha. E o Taz era o trio perfeito. E... Infelizmente, deu essa treta. Eu considero... Eu acho o Rafinha genial. Um gênio incompreendido. Talvez na TV ou... Se ele nascesse um pouquinho mais no futuro. Não sei. Mas ele é genial. O cara é incrível. Mas tem esse lado arisco. E quando você é ofensivo, quando você é ácido, você tem grande chance de incomodar uma pessoa, incomodar outra. De repente o cara incomodou a pessoa errada e não soube contornar. Ele podia, por exemplo, ter chegado na próxima semana, viu que deu merda, viu que a galera se incomodou, viu... Gente, porra, desculpa, eu não tomei meu remédio. Vem com uma fucineira de cachorro. É, cara. Foda-se. O Tasco puxando a colher. Nenhuma piada vale tanto assim, entendeu? Porra, viu que deu merda? Ok, ok. Então, foi uma... Essa... Esse foi um ponto... A única parte chata, acho que, do CQC que rolou foi isso. Foi essa piada. E eu acho que teve piada até pior do que essa que podia ter dado mais confusão. É louco uma piada dessa ter dado tanto... É o que você falou. É. Depende da pessoa que mexeu, né? Porque com certeza... Sim, o lado de lá exagerou. Pegou uma bazuca pra matar uma barata. Não era pra tanto. Não era pra tanto. Não era pra tanto. Porque é o que você falou. Não é opinião. Ele não queria comer. É um exagero e tal. Mas realmente o pessoal não levou na boa, né? É, a TV tem tudo isso de... Ah, a gente tem que ensinar o que... Educação, respeito, ofender alguém, pede desculpas, se retrata e tal. A televisão é mais isso. E, de repente, o Rafinha fez uma piada como se fosse num bar, num churrasco, uma coisa que aí, porra, passaria batido, né? E eu vi ele falando que nem mandaram ele embora. Ele mesmo pediu pra sair, né? A decisão foi... Ah, puta, não sei. Daí eu não sei. Parece que foi. Posso estar errado, mas é um bom vídeo. É, foi isso. Ele falou, não, os caras não... Os caras não vão ver. Com desculpa, eu prefiro sair do que pedir desculpa. Jogou a toalha. É. Foi foda, cara. Foi foda. Foi uma perda muito grande. Porque eu já falei bosta e recebi também um processo do Gugu Liberato. Não sabia, cara. Foi. Recebi uma intimação judicial e tal. Mas como tava no roteiro a minha piada, a Band me protegeu. A dele não tava no roteiro. Porque tinha isso. É, o problema é que a dele não tava no roteiro. Não tava. Ele foi de improviso. Ia pra Quatro Cabeças e ir pra Band, né? Exatamente. Exatamente. A Suu, o que que era? Foi num top five. A gente... O Silvio Santos chamou a Ellen Gansalada de a Ellen Manjarola. Foi uma coisa assim. Cara. Aí você... Top five, né, caralho? O Silvio Santos manda uma dessa na Rede Nacional. O Silvio Santos era fera. Aí... Quando voltou pra mim, o Taz rindo pra cara. Aí o Taz falou, mas cara, como assim? Então eu falei, mas Taz, na televisão existe. Apelidos. Ele... É mesmo o Marco Luque? Então fala um apelido aí. Falei, tem o Cucu Liberado. Aí ele... Começou a rir pra caralho. Tem quem? Tem o Cucu Liberado e tal. Aí começamos a brincar. Aí deu também um mês. Cara, por causa dessa piada? Vem a japonesa lá em casa. Falei, mas do que que ele tá me processando? Ela... Ela começou a rir. Ela começou a rir. Falou, porque você chamou ele de Cucu Liberado. Falei, caralho, mano. E você teve que se explicar em algum lugar? Eu tive que pedir desculpa. Eu assinei o termo de desculpa formal e tal. Mas ele queria que eu me retratasse no ar, no programa. Imagina toda a piada. Não deixou. Falou, não, porra. Não tem que ficar... Cara, ia ser pior pra ele ter que explicar uma piada. Imagina. Ia ser mais engraçado ainda. Exatamente. Porque ia falar, ah, rapaz, você tá querendo... Tá querendo falar aqui, né? Ah, peraí. Que doido, cara. Mas essa foi a única, né? Teve, mas a gente se fudeu muito, cara. Eu lembro quando... Com o político. Com o político. Eu lembro quando o Danilo Gentili conseguiu entrar no elevador com o Renan Calheiros. Ele entrou no elevador com o Renan, o assessor dele, o cameraman e o Gentili conseguiram entrar. E aí, tipo, até o quarto andar, ele só fez assim... Escolha, senhor ministro, te nomear ministro da segurança... Como é que era? Ministro... Caralho, não vou lembrar. Mas ele fez uma pergunta que o Renan, cara, ele ficou sem falar. Queria fuzilar o cara. É, te nomear ministro da... O que que ele foi? É a mesma coisa que nomear o Fernandinho Beiramar ministro da segurança. Foi uma coisa assim... É. Cara, aí diz além daquele... Entrou na sala do presidente falando... Da Band? Não. Da República. Da República? Chegou e falou... Eu achei que ele foi bater lá na Band, cara. Temos que limar esse programa. Temos que... E tanto... Aí foi dali que a gente não podia mais entrar no Palácio do Planalto. Bloquearam a gente de fazer matéria dentro do Palácio do Planalto. E aí, é o que a gente queria, né, papai? Pô, ali é a casa do povo, o Palácio do Planalto. A gente tem que ter... Ninguém pode brecar a gente. E aí, o povo... A gente fez uma puta campanha. O povo inteiro baixo assinado e os caralhos pra deixar você que você voltar pro Palácio do Planalto. Aí, quando a gente voltou... É. Tava bonito, né? A gente tava com o povo inteiro do nosso lado. Hoje, como você imagina hoje com essa polarização absurda de política? Não ia dar pra vocês fazerem nada. Porque se vocês atacassem um lado numa matéria, mesmo que atacassem o outro no outro... Atacar, que eu falo, é colocar na parede. Um, vocês iam ser chamados de um lado e do outro... Não iam entender que vocês estavam batendo em todo mundo, né? É. Não ia ter como, cara? Não ia ter... Hoje em dia tá muito... É, porque a gente batia em todo mundo. A ideia era essa do programa, né? Mas, nossa, hoje em dia tá muito chato, cara. Tá muito chato. Tendo que mediar discussão de grupo de família, caralho. É. É mesmo. Na família, a galera puta saindo, tirando... Não, a gente, esses dias, botamos no grupo da família. Gente, proibido falar de política no grupo. No grupo do condomínio aqui também. Não... Cara, porque tá todo mundo falando de problemas do condomínio. De repente, vem um cara e coloca de política e fala... Não, cara, vai começar uma discussão absurda. É, porque não tem fim. Não tem fim. E, cara, o radicalismo, o fanatismo, você endeusar um político... Fanatismo é a palavra certa. É a maior cagada do mundo, brother. Todo político não presta, brother. Não tem. Não é esquerdo, direita. Não tem. Você não tem que endeusar um cara. É o cara só. Não tem que... É um funcionário. É igual o extremismo. É igual... Por isso tem homem-bomba. É. O cara acredita tanto... O cara acredita... Capaz de se matar por aquela causa. É, sem você ter... Tolerância com opiniões divergentes, cara. É opinião. É democracia. É. Democracia. Eu quero um país onde... Eu quero que as pessoas tenham oportunidade de poder crescer, de poder evoluir. Se um cara é bom numa coisa e ele for atrás daquilo, ele vai ganhar dinheiro pra caralho e vai ficar rico. Fazendo aquilo que ele sabe fazer. Mas... Mas... Um país tem que ter... Tem que dar essa oportunidade pras pessoas. Não dá pra virar um país como Cuba que ninguém consegue... Ninguém... Um desenhista nunca vai ser um desenhista. O cara não tem oportunidade. Não tem nada. E também não tem que ter uma ditadura que vai bloquear. A parte artística não vai poder fazer nada. Então, não é por aí, entendeu? Eu acho que... Luciano Huck pra presidente. Loucura, loucura, loucura. Olha lá. Eu acredito realmente, cara. Tinha que tirar toda essa porra que tá acontecendo aí. Colocar o gente de fora. É. Como será que seria o Luciano Huck de presidente, cara? Cara, é um cara que tem olhar. Um cara inteligente pra caralho. O cara tem cabeça, tem olhar. O cara ajuda o nego pra caralho. Ele tem a... Ele olha pro povo. Ele é um... Ele é ser um cara bom, cara. É um cara esperto. É um cara de business. Não precisa entrar pra roubar também, né? Que já tá rico, né? Não precisa... É. Não vai querer roubar porque ele já tem dinheiro pra caramba. Então... E é um cara... Que... Que ele vai querer fazer bonito. Deixar o nome dele na história. Deixar o nome dele. Ele vai querer fazer bonito. Não tinha pensado por esse lado, não. Não é. Dinheiro o cara não precisa. O cara vai querer fazer bonito. Ele vai querer fazer bonito. Mas, cara, você consegue imaginar o CQC hoje em dia? Seria possível? Era ele não se envolver em política? Ou se envolver pra caramba e dane-se o que vão falar? Porque hoje em dia... Hoje em dia não... Hoje em dia não rolaria, cara. Não rolaria, né? Não, porque... A gente tá fomentado pelo ódio, Bruno. Entendeu? O ódio de um lado e do outro. Não tem tolerância entre um lado e o outro. Tem ódio. Então ia ser muito foda, cara. A gente ia apanhar real. A gente ia... Sei lá. Eu lembro, né? É. Cara, sabe quem apanhava pra caralho, não sei o que ser? Os câmeras. Como assim? Eles estavam filmando aqui, os caras chutando atrás, né? Porrada. Soco no saco, pisão no pé. Os cameraman punha a proteção de saco. Caralho. Quando ia pra... Porque os caras estão desprotegidos aqui, né? É. E outro, se você derruba o cameraman, não tem matéria. É verdade. Caramba. Não tinha pensado. Mano, mano, mano. Era foda, brother. Era foda. É, porque o Danilo já me falou que os caras ficavam chutando por baixo também. Chuta por baixo pra caralho. E ia nos cameras. Então tinha... A gente começou a ter uns manos protegendo os cameras-mains, cara. Caramba. É. Hoje ia ser muito mais perigoso, né, cara? De apanhar ou de tomar até um tiro, né, cara? Vai saber. Ia, ia. Cara... Isso é foda. O que mais aí que o pessoal tá perguntando aí, Mandíbula? O pessoal tá falando bastante aqui pro Marco Luque falar do Formigueiro. Ah, o Formigueiro foi um projeto... Foi no terceiro ano do CQC, eu acho. Você foi o primeiro a ter um projeto solo fora o CQC ou foi o Rafinha? O Rafinha começou... Foi o Rafinha. Ele teve o... Que era... Saturday Night Live. Não, não, não. Isso... Não, eu tô falando dentro da própria Band. Ele começou a fazer o... Qual que era que ele fazia? O... Que era mais jornalístico, né? A Liga. A Liga, exatamente. Exatamente. Ele fez a Liga, veio antes. Aí depois já... O Formigueiro ficou seis meses no ar. E era um projeto gringo. Era um projeto gringo, Eloro Migueiro, da Espanha. E... Porra, era muito legal, cara. Foi muito gostoso. Mas era um projeto caro. E eles tinham uma expectativa de sete pontos de Ibope, pelo menos. E começou a dar dois e meio, três, dois e meio, três. Aí eles derrubaram. Era um... Porque era caro, cara. Era um programa caro. Da Espanha. Da Espanha? Da Espanha. E aí, como chegaram em você com esse projeto? Você procurou o projeto ou eles tinham? Eles me... Eles... A quatro cabeças que... Que veio. Acreditaram. Acharam que eu ia dar conta. E não... Mas legal que não teve crítica muito sobre mim, sabe? Teve crítica só que, porra, não deu Ibope. O programa não foi bem. Mas, graças a Deus, não teve ninguém me fuzilando, sabe? Tipo, porra, não deu certo porque o Luke não deu conta. Ou porque... Por que você acha que não deu certo ou não deu Ibope? Eu acho que não deu Ibope, cara. Mas, porra, Fátima Bernardo começou ruim também. E eles insistiram e ficou bom. Mas tem todo um processo. Talvez eles não tiveram muita paciência de ver acontecer. Ou mesmo acharam que não rolou, né? O projeto em si. Às vezes, lá para a Espanha, ele funciona. Para a gente aqui, a gente não é tão careta que nem o espanhol. O espanhol é o público mais careta. Você vê os programas de lá. São mais programas de auditório. Programas mais para pastia. De repente, funciona mais lá. Aqui não funcionou tanto. É, tinha que ter aquele tempo de pegar esse projeto e ir adaptando ele, né? Com o passar dos anos, dos meses, para o gosto brasileiro, né? É, exato. Tinha boneco, né? Eu também, hoje em dia, eu me vejo muito mais maduro que naquela época. Lógico, 15 anos atrás. Mas digo assim, de poder conduzir um programa, sabe? Ah, é? Programa de entrevista. Pô, é difícil, cara. Você deve pegar muito mais da experiência do seu podcast, de ficar trocando ideia. Claro, claro. Porque era um talk show, né? Também. Era talk show e era também de... Tinha muito show, né? Tinha talk, mas muito show, né? Tinha os bonequinhos. Tinha as... As formigas. As formigas, é. O Arley. O Arley. E o Alan. E o Alan. É o Alan, né? O outro. Alan Beratti. É. Palhaços... Os palhaços incríveis. O Alan é muito bom. Um palhaço foda. Ele era jogando no quintal. Exatamente. Conheci ele junto com o Márcio Ballas, toda essa galera. É, o Alan trabalhou comigo no Mundo Canibal na TV do Multishow. Como ator, ele fazia esquete comigo. Ele e a Marley Cevada. A Marley? A Marley? A Marley? Cara, a Marley eu posso... Assim... Me... Posso... Eu esqueci essa palavra, mas... A Marley, eu fui meu padrinho dela. Isso não foi uma maconha, né? É. Hoje, pelo menos, não fui. Hoje não foi. Não. Mas assim, a Marley, eu conheci ela no... No cursinho. Ah, é? Sim, eu tinha 20 e poucos anos. Encontrei ela no cursinho. Eu era grunge, tinha cabelo comprido. Naquela época, eu fumava, mas... E... E aí, caiu na mesma classe. E viramos amigo, brother, irmão. Ela apareceu a Madonna, a Marley Cevada, a Madoninha e tal. Conheci ela desde lá. E eu falei, mano, que figura é essa? A gente ficou muito amigo. E depois, quando eu saí da Terça Insana... Falei, eu vou formar um grupo antes de começar a stand-up. Eu formei um grupo que chamava... Um show. Eu fiz um espetáculo que chamava... Entre Meias e Gravatas. Que eu chamei o Guilherme Uzeda e chamei a Marley Cevada. E fazia nós três o show. E eu e a Marley, na época, estavam trabalhando na gráfica do pai. E eu falei, Marley, sai daí. Vem pro teatro. Vem fazer personagem. Vem fazer... Mas você já tinha visto coisa dela fazendo personagem? Já. Já tinha, assim... Ela fazia só brincadeirinha, assim, coisa... Porque ela trabalhava na gráfica. E aí eu trouxe ela pra esse... Aí fiz esse show. E ela explodiu, brother. Ela explodiu. E hoje em dia, pergunta pra ela, pra você ver... Ela fala, mano... Luke, obrigado. Ela me agradece. E eu fico, assim, agraciado de ter sido eu. De ter puxado ela pro palco. Eu sabia, cara, que você que puxou ela pra... E ela faz... Cara, faz 17 ou 18 anos que um ator não faz dois personagens na Praça Nossa. E a Marley faz. E ela é uma mulher ainda. Tem muito menos mulher no humor do que homem, né? Com certeza. E ela... Ela faz dois personagens. Ela faz dois personagens na Praça Nossa. E é muito bom, mano. O sangue é fora. Beijo pra Marley, cara. Eu convidei ela pra cá. E aconteceu uma tragédia na vida dela, cara. Perdeu o pai e tal. Então, ela me mandou um áudio, assim, super, super... Cara, ela tava muito mal ainda de acabar de acontecer. Então, pô... Marley, toda a força aí. E tamo contigo. Marley, tamo junto. Te amo, irmão. Tamo junto. Tu sabia dessa história, não? Que você tinha puxado ela, cara. Puxei ela. E ela agradece. E por causa do CQC, o pai dela falou, não, pode ir com o Luke. Porque eu já tava com a moral do CQC, entendeu? Que louco, cara. Qual que é a próxima aí, a pergunta? Se tem... Eu vou pedir um favor. É pra ele a pergunta? É a pergunta ou é um comentário? É um comentário. Porque eu preciso ao banheiro, rapidão. Porque eu bebi muita água. Eu também. Quem quer ir primeiro? Você tá muito apertado ou pouco? Não, pode ir. Você falou primeiro. É, vou falar. É que quem fala primeiro, né? Tá. O Jackson Araújo mandou um comentário aqui pro Marco Luke. Falou, meu nome é Jackson e eu ando de moto. Obrigado por destruir a minha vida. Já que eu passo o dia inteiro ouvindo o Jackson 5. Aí, Jackson, é nóis, mano. Vamos pra cima nas estribeiras, mano. Suave. Vai pela sombra. E desculpa, velho, mas... Eu nem sabia que você existia. Então, não foi de propósito. Tá? Um beijo. Te amo. Aí, também comentaram aqui. O Rodrigo Barbaresco falou que... Perguntou, é só eu ou o Jackson 5 tá meio diferente? Acho que o visual não é o de sempre que aparece na televisão, né? Ah, exatamente. Arnaldo Sacomani. Na quarentena eu tô mais barbudinho. Fui deixando a barbinha e tal. Chapeuzinho foi pra dar um clã porque meu cabelo tava zoado mesmo. Falei, ah, vou pôr um chapeuzinho e tal. E óculos é por causa da idade, né? Passa dos 40, a gente começa a precisar de um óculos. Aí, tem um jabazinho aqui também. O Lucas Gabriel falou... Melhor podcast, conversas orgânicas e sem nenhuma forçação. Aproveito pra convidar o pessoal pra conhecer a Fortran Soluções Digitais. Empresa especializada em posicionamento no Google. Pra você, empresário, que precisa do seu negócio em primeiro lugar. Olha só. Quer aproveitar agora? Vai lá, faz nóis. Vai lá, vai lá no banheiro e vai lendo outras aí. Eu seguro as perguntas e a gente junta tudo quando ele voltar. O que mais? Mandíbula. Aí, o pessoal tá falando pra ele contar a história dele entrando na Globo. Tá. É, o Altas Horas, como que é o relacionamento com o Serginho. É, a onde é? É aí, isso. Pode mijar na mesa de sinuca também, se quiser. Manda, manda. Vixe. Aí, tem o pessoal aqui falando de política, como sempre, né? Mas o quê? Ah, não, não. O que a gente tava comentando? É. Não sei se eu sei de política. Mas o que eles estão comentando? Ah, não. Aí, tem uns que aqui também já... O negócio não dá pra comentar de política no chat, porque o chat é avacalhação, né? É. Então, mas aqui já falaram, pô, pô, esse aí é esquerdista, outro aqui bolsominion vai embora e começou treta aqui, um bate no outro. Então, desencana. O que mais? Aí, o pessoal perguntando o que aconteceu com o ser humaninho, com o cachorro, se ele tem notícias do cachorro. Ah, é, pô, vou perguntar. Mas aqui, agora faz tempo que o pessoal não manda uma pergunta mesmo, o negócio tá meio caótico aqui. Mas pergunta, as perguntas antigas aí, não tem? É que teve muita gente que perdeu, o pessoal tava pedindo os primeiros personagens do Marco, que ele já falou. É. O pessoal tá pedindo muito, aí pedindo pra ele fazer algumas imitações também. Mas quais aí, sim? Imitações ou personagens? É, os personagens, os personagens, os personagens. Tá. Ó, o silêncio, o silêncio do Mandíbula. Perguntando o relacionamento dele com o Rafinha, se teve treta na saída do Rafinha, não só a piada, mas teve alguma treta dentro do CQC. Tá, então eles querem saber do ser humaninho. Marco, que fim deu o ser humaninho? Você tem contato com ele? E mais, é... Antes que tinham perguntado... Ah, entrada na Globo, Altas Horas, a gente não chegou nessa parte ainda. Se teve treta no CQC, entre os integrantes do CQC. É, pelo que ele disse, foi só essa... Ah, entre os integrantes. Ah, tá. Porque treta que aconteceu, que eu lembro, é só essa do Rafinha mesmo. E de personagem, o que eles estavam pedindo? De algum personagem que ele não fez? Ah, mas pedindo muito da Mari Help, do Jackson Reve, que ele fez pouquíssimo aqui. Primeiro, o ser humaninho. É, não, mano. O passo. O ser humaninho foi adotado por um cara lá do Guarujá. E o cara entrou em contato com a gente, porque o cachorrinho tava na praia, né? Tipo, vira-lata, assim. Vira-latinha na praia. E aí, ele foi adotado. Hoje em dia, ele garante pet de graça pra ele e pra mais cinco outros cachorros. Caramba, ele é um blogueirinho. Ele virou um blogueirinho, tá? E o cara falou, falou assim, porque precisar usar ele, me dá um toque aqui, a gente... Tem um reencontro. É. Que legal. Engraçado, né? Total, cara. Mas ele foi adotado, bonitinho. Qual outro que... Ah. Aí, pedindo pra ele fazer os personagens, O Elvis mandou aqui agora, pedindo pra ele fazer o Gilson. O Gilson? O Gilson é um garçom. Vou falar uma coisa pra você, viu? Garotinho, juvenil. Vou pedir água no restaurante. Pede só água. Não vem pedindo limãozinho espremidinho, não, viu? Porque você acha que nós esprememos com o quê? Nós esprememos com a mão. E fica ardendo as cutículas. Tá? Nós até gospe no limão. Então, outra coisa também. Fala assim que sabe. Essa palavra não pode existir. Vai tomar o quê? O cara fala assim que sabe. Fala, eu que sei. Não conheço o cara. Vou trazer um dole uva pra ele ver se ele vai gostar, se ele vai falar assim que sabe. Então, aproveita a hora que o garçom chega na sua mesa. Entendeu? O garçom chega na mesa. Tem que estar todo mundo já com o pedido na cama. Não adianta falar, daqui a pouco eu te chamo, aproveita a hora que eu vou. Se não, o que nós faz? Nós faz o olho laser. Nós faz o olho raio-x. Nós olha assim, ó. E passa pelo cliente. O cliente pode estar desesperado porque nós não olha pra ele. Cara, que desespero. Ele vira invisível. Que desespero, né? Cara, você te amou o garçom e ele não vê, cara. Porque como eu já fui garçom, tem várias coisinhas, entendeu? Que você vai pegando da vida, né? O que você tinha mais raiva da época de garçom? Era isso? A galera... Não, era passar bandeja de uísque, brother. Porque, brother, imagina aquelas festinhas de granfino. Você tem que ser garçom, você tem que passar uma bandeja de uísque. Então, você tem que, num braço, segurar uma bandeja com cinco copos, com gelo, uma jarra de água, a garrafa de uísque, um baldinho com gelo e umas tônica. Então, brother, é o peso do caralho, irmão. Tem 20 quilos ali, velho, no seu muque, entendeu? Você tem que segurar com uma mão só, porque com a outra mão você serve. Então, pra mim, era o pior, velho. Aí, também, sabe o que eu fazia? Tipo, aí, às vezes, é o canapé, né? Tem o patê e as torradinhas. Então, você faz assim. O que o cara faz? O cara pega a torrada. Então, pega a torrada. Pega a torrada aqui, tá. E aí, eu pegava a faquinha e passava a torradinha na mão do cara, entendeu? Só que, às vezes, o cara fazia assim. Aí, brother, juro. Eu fazia questão de limpar. Eu limpava a faca. Eu limpava a faca no dedo do cara. E o cara, ele não vai achar ruim. Ele só vai... Ele só vai dentro aqui, ó. É. Ele pegava a torrada e já comia. Era uma brincadeira nossa de garçom. Nós ficamos o cara cuzão. É, mano, a gente via quem era bico. Tipo, os bicão mesmo. A gente fazia vernissagem, eventos por aí. E a gente via mesmo o cara. O palitozinho chegou. O palitozinho chegou. Era um carinha zoado. Ele sempre... Os caras iam via os eventos que iam ter e entrava de bicão pra comer canapé e beber. De graça, entendeu? A gente via, cara. Nossa. E quais eram as outras perguntas? Aí, antes da gente ir mais pra frente, por altas horas e tal, o pessoal queria saber como é que foi a inspiração pra criar o Jackson 5 e como é que foi o seu... Você teve alguma inspiração e como é que foi o processo de criação do personagem? O do Jackson, ele já falou, né? Não foi o que eu perguntei? Do Jackson? Não, do Jackson era... Eu tinha uma namorada... Foi do Silas. É, tá certo. Do Silas. Do Jackson eu tinha uma namorada que a irmã dela tinha um namorado que o cara falava assim... Aí, Joe, eu vou tomar uma água lá, irmão, porque, mano, minhas papilas estão secas, irmão. É, não. Ele falava assim, cara. Eu falava, velho, esse cara... Olha o jeito desse cara falar. Aí, quando eu criei o personagem pra Terce Insana, eu meti o jeito de falar desse cara, entendeu? E nessa época do Terce Insana, eu acho que todo mundo recebia convite pro Zohan total, não era? Eu recebi. Então, porque era tudo à venda. E aí? E aí, eu não topei, bicho, porque... Cara, na Terce Insana, eu comecei a fazer peça em todos os teatros do Brasil, comecei a ganhar 12 mil reais por mês, e os caras vieram me oferecendo, tipo, 2 mil. Tá zoando? Pra ir pro... Sim. Ah, é? Só isso? Era só isso. É muito pouco, assim, ah, todo mundo que começa na Globo, começa ganhando quase nada. Tipo, se você for ver entrevista com o Janequina, ele começou a fazer novela ganhando 2 mil real também. Todo mundo começa assim. Só que pra mim, porra, velho. Abri mão? Porra, abri... E a Grace falou, se tu entrar no Zohan, tu sai da Terce Insana. E aí, eu falei, velho, eu não vou aceitar. Eu tô realizando o meu sonho de fazer peças todo o Brasil, porque a Terce Insana explodia. Por isso, depois que eu me dei bem sozinho. Porque eu já peguei também, eu já herdei essa galera, a plateia da Terce Insana, né? Que a galera via a Terce Insana, me curtia na Terce Insana. Quando eu fui fazer o solo, a galera quis ver também. Assim como outros que saíram dali, né? Então, eu não aceitei, Bruno. Era o Sherman que veio falar comigo. O Luke, estamos querendo um personagem paulista na Terce Insana. E pensamos no motorista de táxi e tal. Aí, depois de seis meses, ele veio de novo pra falar do Motoboy. E eu não aceitei de novo, cara. E você acha que se você tivesse ido lá... A carreira ia pra outro lado, com certeza. Ia pra outro lado. Você também ia lotar teatro, mas ia pra outro lado, cara. Eu não teria ido pra ter... Pra ter se esquecer. Exatamente. Eu não teria feito se esquecer. Mas não era seu sonho? Você falou que era seu sonho, era estar lá na Globo. Ter ido não, deve ter doído também pra caramba, né? Deve, mas eu falei, porra, você não... Falei, Sherman, você não tem um projeto novo. Eu queria entrar num projeto novo, diferente. Não entrar num projeto já... Consagrado e antigo. Tinha essa também, eu lembro disso. Falei, porra, podia ser uma coisa nova. Uma coisa diferente. Não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal de não ter aceito. Não, olhando pra trás, eu acho que fez bem, né? Porque o CQC foi uma coisa revolucionária. Foi foda, eu não teria feito CQC. Você ia ser mais um no Zorra total. E lá, você foi o Marco Luke do CQC. Exato, exato. Que era você mesmo, né? Foi. E aí, antes, tem pergunta pra Globo e tem pergunta do CQC, né? E talvez se eu tivesse ido pros outros, teria feito dois, três personagens, né? É. E teria ficado nesses. Não teria feito... Ah, é verdade. 14 personagens, porque a Grace pedia um por mês, caralho. É. Lá, eles não iam deixar você toda hora testar um personagem novo, né? É. Não é assim que funciona. Exatamente. Exatamente, exatamente. O que mais? Tem muita gente aqui falando do CQC 3.0. E agora o Ari Veiga aqui veio contando... Não sei se você lembra dessa história, mas uma história muito específica que ele falou que foi o melhor episódio, que foi a história da carreta na cidade de um cara chamado Danúbio. Hã? Parabéns que ele lembrou. Porque eu não. Mas é com o Marco? É com ele? É, ele perguntou... Não, não. Ele perguntou, acho que se o Marco lembrava da história. Carreta. É. E aí? Uma carreta? Não. Eu lembro que a gente pôs um alarme de carro e um localizador dentro de uma TV. Que ali a gente derrubou até o prefeito da cidade ali, lembro. Acho que era Mariporão. Ah, eu lembro disso, cara. Lembra, cara, da TV que foi parar... A gente doou pra uma escola e foi parar na casa da diretora, do secretário, da educação, uma coisa assim. Caramba. O pessoal pediu aqui um crossover do maloqueiro Popeye e do Jackson 5. Ah, eu certeza. Eu gosto das coisas. Eu gosto de bolo de maconha. Bolão. Eu gosto das coisas. Ah, Edson, você deve voar com esse bolo, irmão. Mano, eu gosto, eu gosto das coisas. Você é o pai de o quê? Eu sou o Montelbon, irmão. Eu sou o herói do momento, irmão. Nossa, cara. Eu entrego de um tudo, de um. Meu herói é o Jamaica, cara. Eu adoro a Jamaica, as coisas. Na hora, mano. Acende a índia. Era o espinafre da Jamaica. Que mais? E as perguntas quando ele tava lá? O que era das altas horas? Se teve alguma briga entre os integrantes do CQC? Falaram específico aqui do Rafinha Kutaz, mas acho que no geral, assim, é uma pergunta legal. Eu acho que gerou mais depois que ele saiu do que lá dentro mesmo, né? Teve umas... Ah, cara. Acho que teve coisas pontuais e normal de um elenco grande. Mas eu acredito que não teve, assim, nada tão significativo, não, cara. E também briga dos outros eu não vou ficar metendo o dedo, não. Sacomani. Sacomani não quer. Esse fofoqueirinho, caralho. Vai querer saber da briga dos outros? Pergunta pros caras, né? É, irmão. Qual é que é, Gil? Justa aí. Aqui a maioria agora é... Mas só uma coisa. Você falou que não torce pra ninguém? Velho, não torço. Como assim? Você é jogador de futebol? Eu só me bateu agora. Como o cara não tem um time? Você pode não querer falar o time, mas você não torce pra ninguém? Não torço. Cara, juro. Meu pai era árbitro de futebol quando era criança. É mesmo? É. E ele tinha muito medo de estádio e tal. Meu pai saia quase 99% dos jogos e ele saia dentro do camburão. Então ele tinha medo que a gente fosse torcedor e fosse pra estádio e tal. Ele sempre olhou o futebol. Antigamente também era bem violento, né? Não é como hoje, mas... Então a gente não teve incentivo desde criança, cara. E não torcemos. Não tenho, cara. Que louco, cara. Já gostei do Palmeiras. Achei o Palmeiras legal uma época, na época do Roberto Carlos. Eu gosto do time dependendo do elenco, entendeu? Do Ronaldo no Corinthians, você acompanhou também? Gostei. Mas Corinthians, eu sempre gosto de torcer contra o Corinthians. Qualquer jogo do Corinthians, eu estou mais pendendo pra torcer contra. Porque o Corinthians é bom pra caralho e é gostoso ver o corinthiano sofrendo, brother. Porque eles sofrem em dobro, tá ligado? É verdade. O corinthiano sofre em dobro. Mano, eles sofrem muito. Eles têm toalha do Corinthians, eles têm tatuagem, o símbolo do Corinthians. Eles exageram, entendeu? Cueca, cueca. É, o cara pode estar impedido dois metros e eles falam, não, foi gol. É gostoso ver o corinthiano sofrer. Já sabe o título do vídeo, né? É gostoso ver o corinthiano sofrer. Eu adoro, eu adoro. Porque eles choram, eles choram. É igual argentino. É muito intenso. Na época do CQC, brother, quando tinha jogo da Copa, Argentina, os caras não queriam ver junto. Claro que não. Porque, mano, eles ficavam sentadinhos na ponta do sofá. Não é tipo que nem nós, junta, faz churrar, toma cerveja. Olha, mas também fica conversando. Não, brother, os caras... Um dos programas muito bons foi quando o Oscar Filho foi pra Argentina durante a Copa com um controle remoto. Nossa, e desligava a televisão. Que ele desligava a televisão do bar. Cara, ele tava... Eu assisti ao vivo. Mano, ele tava correndo risco de vida, cara. E os caras tudo puto lá. Vamos tomar cerveja? Vamos, porra. Fechou. Acho que é o minha, né? E aproveitando, teve também uma vez que o Oscar Filho mostrou a bola no CQC? Teve? Teve. Isso é um momento muito peculiar, mas eu vou falar foda-se. É, título. Vou falar foda-se. Título. O Oscar no último programa... No último do CQC? No último programa do ano. Eu não sei se foi o último programa. Na hora que entra todo mundo na arquibancada pra falar... Pra dar tchau, ele tá com uma bola de fora. Ele tá com a bola do... Ele pôs uma bola. Júlio, ele pôs a bola. Não é o pau, é a... Só a bolinha. A bolinha. Só a bola. Só a bola e fechou o zíper, assim, ó. Então você vê uma bolinha. Se você reparar bem, você vê a bolinha. Caralho, eu não sabia dessa parte. Quem que perguntou isso? Ele trocou uma bola. Você que sabia? Não, foi meio churrada aqui. Eu tive até que averiguar, porque eu achei que era zoeiro, mas... Não, é verdade. O Oscar era insano, bicho. O Oscar tinha um lance muito gostoso dele de ser um moleque... Ele é monacão, né? Até hoje, cara. O jeito dele. Até o jeito de fazer humor, né? Ele tudo... É, o... Jim Carrey, né? Tudo... Ele é expressivo. Ele é de... Ele é... Ele tinha esse lance parecido comigo. Tinha muitos... O estilo, né? O Oscar é corporal. O Danilo, não. O Danilo era parado, quieto. Só com a roupa dele. Rafinha também, cara. Rafinha. É, não tem muita expressão. Agora, o Oscar se jogava no chão da pirueta. Eu também. Eu fui... Era você que tinha um... Falava da morte. Fazia um... Um... No stand-up, eu acho. Morrendo. Morrendo. É, em câmera lenta. Isso. Uma queda fazendo em câmera lenta. Aquilo deve ter dado trabalho pra você ensaiar e ter aquele timing. Até você batendo, assim, na... Já viu isso, Mandíbula? Era muito bom, mano. Morria em câmera lenta, assim... Era tomando tiro? O que que era? Era. Ele tomava um tiro... E batia, assim... Ele ficava quicando. É. Aí a galera ia rir, mano. Eu ficava umas dez vezes. É, ficava com... Levantava. Isso é difícil, cara. É só um cara de teatro mesmo pra segurar isso daí, né? De segurar isso até o final, cara. Era. O circo, né, brother? Era o palhaço, né? Porque a gente já ficaria... O cara de stand-up fica... Caralho, eu tô um tempo sem falar nada. Será que a galera vai rir e tal? E foda-se, né? Eu lembro quando eu fazia... Quando eu era monitor de acampamento, às vezes os caras... O monitor... Tipo, e era, mano, um... Um galpão com trezentas crianças, entendeu? Então, pra você ter a atenção das crianças, pra você botar... Dizer coisas básicas, regras básicas de acampamento. Tipo, a gente tinha que preparar a galera. Cara, e eu fazia sem falar uma palavra. Como? Eu trazia a minha linha invisível. Então, eu parava lá na frente. E ia fazendo, ia mexendo. Cara, o silêncio ia contaminando, saca? Até chegar no fundão. Mano, os monitor não acreditavam. Eu falava, caralho! O galera gritando. O louco que não falou uma palavra. Tá todo mundo quieto, prestando atenção nele. Que foda. É a experiência de palhaço, né, cara? Esse lance de... Mano. Aí, o pessoal tá perguntando aqui também se... Qual que é a sua relação com o Danilo? Você tem alguma... Alguma relação hoje com o Danilo? Cara, hoje em dia eu não... A gente não se encontra mais, mas eu tenho muito carinho pelo Danilo. Uma grande admiração. O cara era foda. Um dos stand-up mais legais que eu já ouvi. Mas a gente não tem... Convivência. Mas, porra... Do pessoal do... Você tem mais proximidade? Não que seja amigo, mas quem você vê mais frequentemente? O André Olli é meu irmãozaço de a gente conviver junto até hoje. Eu fui padrinho de casamento dele. A gente tem convivência. A gente se vê sempre, assim. Ele é um grande amigo meu mesmo. Irmão. Irmão. Amo, amo, cara. E tanto que tem... E muita gente confunde a gente, né? É engraçado. A galera às vezes me chama de André Olli na rua. Chama ele de Luke. É bom. E o Taz. O Taz eu tenho um... Tem contato com ele ainda? Tenho. Pô, o Taz eu sou fanzaço dele. Pela carreira toda dele, né, cara? Eu também. Ele é um cara incrível. Puta amigão. Inteligente pra caramba. O Mal Meirelles também. Tem um grande amigo. A gente se vê pouco, mas a gente tem saudade. A gente tá sempre se falando. Sempre quer encontrar. A gente se encontra algumas vezes. E quem mais, cara? Monique Oz tem um carinho imenso. Mas ela foi morar no Rio. Não encontra muito. Calabresa também é do Rio. Mas, pô, gente boa pra caralho. Acho que só. O Guga Nublar também. A gente teve uma amizade, assim, depois. Um pouco. Cortez. Cortez é engraçado pra cara. O Cortez era legal, né? Porque na época de stand-up, o show dele era o pior, velho. Era muito ruim. E todo mundo zoava ele. Ele zoava muito, cara. E aí ele ficava bom de tão ruim, brother. Mas teve várias cidades que a galera... Que o produtor falava... O Cortez não volta mais. Ele esteve aqui e não volta mais. Tipo, tinha cidades que ele ia uma vez só. Era muito bom. Além de ser ruim, ele tinha um timing... Assim, por exemplo, a gente foi fazer um show... Tudo ruim. Tudo ruim. A gente foi fazer um show em Florianópolis. Que show de final de ano? Casa dos Comediantes. Eu, o... Ele, o Cortez, o... O Morgado, o Danilo, tava todo mundo lá. A gente fez um show, sei lá. Seis mil pessoas. Aí, cara, ele... Ele leva a camisa do time errado pro lugar, sabe? Assim... Eu sou não sei o que e tal. E tudo... Aí, tipo, era pra ele fazer seis minutos. Ele fez quatro. Porque ele errou total o time, cara. Quero pra falar. Sabe uma coisa que... Caralho, velho. E ele tem um carisma, né, brother? É, ele tem um carisma que... Ele reverte qualquer coisa, cara. Ele tem um carisma absurdo. E ele não se abala, cara. Não. Não. Depois ele pode se abalar. Mas no palco ele não tá nem aí e tal. E leva tudo... Cara, ele é demais, cara. É demais, mano. É, só que era ruim, brother. É muito bom. Era a piada entre a gente. Era de tão ruim que era o show do Cortez. É que ele viu todo mundo no CQC ali... Eu tenho que fazer. Fazendo o show, ganhando grana. Porque, cara, a gente realmente... A gente fizeram uma grana, né, cara? Pô, a gente... E era a época de bilheteria mesmo. De urna. Tipo, a gente trazia dinheiro na mochila, na mala. Era bizarro. É, meu. Qual foi o máximo de sessão que você já fez num dia? Cara, máximo? Não. E o final de semana? No final de semana, seis sessões. Caramba. Seis sessões no Teatro Positivo. Que é quantas pessoas? Que é 2.500 pessoas, cara. Quantas pessoas, então, no total? Mais ou menos? Sexta, sábado e domingo, você tá falando? 15 mil pessoas. Caralho, no final de semana. No final de semana. Isso é um absurdo, né, cara? 15 mil pessoas saíram de casa pra... Isso num local, né? Numa cidade, né? Em Curitiba. Que doido, cara. Era muita coisa, era muita coisa. Aí os caras, porra, também vão fazer, só que... Só que ele fazia tudo errado, porque em vez dele... Porque o stand-up, ele tem esse lance de... Não, você tem que se zoar. É. Você tem que falar o quanto que você... É um bosta. É tão bosta, as suas decisões... Aconteceu tanta merda na sua vida, que por isso que... Que, sabe? Ou coisas que você não entende de tão... É, tem que ser por aí, porque aí você conquista a galera, né? Que fala, porra, mano... Eu também passo por isso. É, esse cara é um bosta, vamos... Mas ele é foda, ele é legal... Ah, o Cortez, não. O texto dele era... Porque eu saio na semana com sete mulheres, uma em cada diferente, na noite... Todo mundo vai falar, vai tomar no seu cu. Eu tô cinco meses pra comer uma. E o cara vai lá e come uma em cada dia, na semana. Foda-se. Então ele fazia o contrário. Ele se gabava. Os textos dele eram muito... Era muito ao contrário. E ele é músico, ele é músico, né? Não precisava fazer isso, né? Era. Te amo, Cortez. Você mora no meu coração. Eu não... Se ele ver, se ele... Se ele não ver, tudo bem. Tudo bem, então. O Fernando Luiz, ele falou aqui agora... Parabéns pelo talento, Marco. Não torço pra time nenhum também. Por gentileza, ele tá pedindo pra você fazer um jabá dele. Arroba Fernando.hipnose. Hipnose clínica séria, sem palco ou teatro. O teatro mesmo é coisa pro Luke e pro Vilela. Fernando.hipnose. Cara, é interessante isso, né? Algumas pessoas estão utilizando a hipnose pra parar de comer, por exemplo. E o medo da barata, por exemplo. Será que o cara tira? Medo de barata. O hipnose tira o medo de barata? Não sei. Mas é foda se a hipnose tira a barata. É, aí você não vê a barata... Mas ela vai tá lá. É. É pior. Minha mãe falar... Uma barata invisível. Imagina o pior que uma barata é uma barata invisível. Minha mãe falava que se eu não escovasse os dentes, a barata ia à noite comer o açúcar no meu dente, cara. Nossa! Eu escovava de sangrar o dente, cara, pra manter a barata. Vou usar essa com o meu filho, né? E eu falo de Mustafa, eu falo, papá, você sabia que as baratas... Fiz uma pesquisa e a barata vive nove dias sem cabeça. Você acredita? É verdade. É verdade isso. Viveu nove dias sem cabeça, brother. Você imagina o pânico daquela porra vindo voando e ainda sem cabeça, velho. É uma barata voadora, o Flying... O Karatia Dead. Walking Dead. Walking Dead. É. Flying Dead. Porra! Vai se fuder. Ela morre de fome. Porque ela respira pelo cu. Caralho. Então ela morre de fome. Mas nove dias mesmo sem a cabeça? Caralho, que bicho. Esse bicho é do demônio, cara. O Dante Machado aqui tá perguntando... Pergunta pro Marco Luque o que ele fez na festa peão de Barretos, porque o meu pai deu carona pra ele de volta pra São Paulo. Eita! Que coisa específica! Jesus! Eu devo ter feito... Merda, brother, pra eu nem lembrar disso, mano. Que é isso. Mano, que específico! Que específico! Deu a carona pra ele, né? Festa de peão. Meu Deus! De Barretos! Foi lá que conheci o Vitor Hugo, que é o mágico que me ajudou a fazer o Charlie Charlaton. Ah, tá. Um Barretos, Vitor Hugo. Bom pra cá, mágico bom, hein? Ah, é? Dos melhores. Já fez sumir até helicóptero. O cara é foda, meu. Tipo o David Copperfield, meu. Porra, essas coisas de mágico, eu fico puto com essas mágicas, assim. Tem uns caras aqui que fez uma mágica de descobrir senha de celular, cara. Você faz as coisas e ele descobre a senha de celular, assim. Aí eu vou fazendo conta e depois ele destrava o celular, assim. Minha mulher descobre uns negócios desses, cara. Nossa, o cara faz um curso desse e ensina as mulheres a destravar celular? O cara fica rico. Fica rico pra caralho. Tem essa, porque a galera tá vendendo curso aí na internet, né? Hoje em dia a galera tá se virando bem. É o que tá ganhando na pandemia aí. Vamos pro Altas Horas ou tem mais perguntas aí? Só um último comentário aqui. O Rodrigo comentou, parabéns, Inteligência Limitada. Os podcasts em geral, mas principalmente a esse com a educação e bom humor do Vilela, trazem pessoas e assuntos diversificados, furando a bolha que os algoritmos do Google impõem. Olha só. Você viu? Você viu? Que essa bolha que escreveu isso. Você tá lá em cima. Assinado o Mari. Não, mas ela não fala algoritmo. Ela não escreveria isso. Algoritmo? Não, ela nem sabe o que é algoritmo. E aí, como foi essa saída então, essa passagem da Band pra Globo? Aí eu tava assim, cara, acho que tá na hora de sair do CQC, virar a página, tal. Já tinha saído todo mundo. Você ficou bravo isso? Teve um, esse no último ano. Eu falei, acho que tá na hora, acho que eu vou sair. Acho que vou sair, vou ver o que vai acontecer, foda-se, vou alçar, vou, do CQC. Aí o CQC acabou. Não, aí eu decidi, falei, não, vou ficar mais um ano, porque tava confortável. Pô, já tinha, já tava bem ali, já tava confortável. Tava com um salário bom, o CQC não me exigia muito. Tava fazendo show. Tava com a segunda-feira, tava fazendo show, tal, tal, tal. O show já não tava mais indo tão bem, já tinha dado uma queda, o CQC já tinha dado uma queda. Tava aquele momento mesmo de dar uma cambalhota, fazer alguma coisa. E aí acabou o CQC. Só que a gente ficou sabendo junto com a mídia, praticamente. Tipo, quando a gente foi chamado na sala do diretor artístico pra gente receber a notícia de que o CQC ia acabar, quando a gente saiu, já tava na mídia. Todo mundo já sabia. E aí começou aquele... E aí tava saindo eu, o Mau e o Cortez. E eu fui dar carona pra eles. O Cortez não tem carta. Ele não dirige. Não dá pra entender. Mas enfim, depois a gente fala do Cortez. Aí, cara, eu saindo da Band, eu dirigi no carro. Então, o Mau do meu lado, o Cortez atrás, a gente... Caralho, brother. O CQC acabou. Não sei o que. Aí, pum, toco no meu telefone. Ô, Luque. Tudo bom? Serginho Grosman. Falei, não é possível. É alguém imitando, é? Não é possível, brother. Fala, Serginho. Fala, garoto. Fala, garoto. É, porque, mano, eu já tinha caído em trote assim, que foi o Daniel Zuckerman, filha da puta. Te amo. Te amo, Daniel Zuckerman. Sou ridícula. Ele ligou pra mim um dia. Ele ligou pra mim um dia e eu tava, tava não sei o que ser, imitando o Supla. Pô, velho, vocês ficam zoando o meu pai. Papito. Papito, vocês ficam zoando o meu pai, né? Porque ele é um pouco lento e tal, brother, mas ele já foi minito, ele já foi não sei o que. Meu pai é super legal. E eu, brother, tipo, não, ô, Supla, desculpa, velho. É coisa do CQC mesmo e tal. Eu não tenho muito poder. Porque já rolou disso, de eu chegar e falar, porra, não zoa tanto o cara, né? Porque, meu, os caras do CQC... Tipo, eu não tinha moral nenhuma dentro do CQC. Tudo que eu tentava falar... Tanto é que no CQC, quando os caras faziam matéria de política, eles apresentavam pra gente e apresentavam pra mim, pra saber se eu tinha entendido. Porque se eu entendesse a matéria sobre política, o povo ia entender. Você tá zoando. Agora, é, agora o Guga Nublar... Você era o... Eu era o nível, o nível povo. Porque se você pega o Guga Nublar, por exemplo, é um especialista em política. Ele fazia matéria que era pra nego que estudava política, brother. Nego que já sabia. Agora, a maioria da população brasileira não sabe porra nenhuma. Tanto é que... Tamo aí. É, tanto é que tamo aí. Bom, enfim. O... O que foi? Então... Fala. Desculpa, eu li um comentário completamente aleatório aqui e não consegui me segurar. Salva nós. Não tem nada a ver. Ai, vai. Fala, cara. O cara colocou aqui, ó... Gozei no chão sem querer e meu cachorro lambeu. Eu tenho problema. Caralho, cara. Isso era o tipo de pergunta que aparecia pra Laura Miller... É! Pode crer. No Altas Horas. Um amigo meu quer saber... Que boicotava. Mano, brother, juro. Meu, isso era uma coisa louca que acontecia no Altas Horas. Porque agora não tá mais rolando esse quadro da Laura Miller. Mas, brother, quando eu abria pra pergunta pros jovens... Mano, vinha cada pergunta que, graças a Deus, não ia pro ar, entendeu? Ah, é? Ah, os caras... Porque era molecada. É molecada, né? De colégio, de faculdade. Que queria aparecer. Então as perguntas eram... Mano, eu já vi perguntas assim... Saliva de cachorro faz mal pra mucosa da cabeça do pau? Juro, juro. Na hora o Sérgio ia falar assim, ó... Ah, garoto, faz favor. E já mudava. E já mudava. Mano, os moleques perguntavam. O cara já foi preparado pra fazer essa pergunta, cara. É, lógico que não vai pro ar, né, brother? Que pergunta é essa, mano? Porque todo mundo sabe que não faz mal, né? Como se o cara já não tivesse experimentado, né? É, pô. Mas alguma dessas aí, a Laura Miller chegava a responder ou já cortava na hora? Não, eu acho que o Sérgio já cortava, né? Não, essa ele já cortou. Falando, ah, faça favor. Ele ficou até meio bravo assim com o cara. Faça favor, esse tipo de pergunta. Mas vou voltar lá pra... Recebeu lá, você achou que era o Zuckerman zoando com a voz do Sérgio. É, brother. Aí eu achei que era zoeira. Você saindo do... Você acabou. Você acabou. Era o Sérgio Gingro. Falei, porra... Ele... Luque, eu não sei como vai ser, mas eu... Porra, eu queria que a gente conversasse. Eu queria que você viesse pro meu programa. Não sei como, não sei que formato. Mas aí a gente começou a conversar. Ficamos... Foi em dezembro que eu saí do... Do CQC? Do CQC. Em fevereiro eu tava entrando na Globo. Caramba, não deu nem tempo pra... Não deu nem tempo do aquele momento sabático, né? Pra dar aquele medo, né? E agora, fodeu. E agora que eu faço. Não deu tempo. E o ser humaninho foi nesse meio tempo ou não? O ser humaninho já tava na Globo. Não, já tava na Globo. Você já tava no, Serginho? Já tava no Serginho Grossman. Ah, é? Você falou que passou lá e... Tanto que eu mandei pra lá. Ah, tá. E como que foi a estreia lá? Porque quem tava fazendo lá antes era o Marrom e o Sarro, eu acho, né? O Marrom passou por lá, o Sarro. Daí eles estavam saindo e o... O Rudy também, né? O Rudy lá, o Rudy? É, o Rudy também. Teve treta dele porque ele imitou o Serginho, né? O Serginho não gostava. Ele imitou o Mano Brown, eu acho que ele não gostava. Não, mas acho que ele fala também que ele imitava o Serginho, o Serginho não gostava. Depois o Serginho ia brigar com ele e falava que não era pra imitar, que ele não gostava. Isso eu já não sei, não. Eu não sei. Cara... Eu sei que o Sarro contou uma história aqui, que o Marrom já me mandou um áudio e falou eu vou aí pra desmentir essa história, porque o Sarro falou que eles foram mandando embora por causa que o Marrom trucou o Grossman. Era hora de renovar o contrato e ele falou, então, o Rafinha vai estrear lá o Agora é Tarde e ele me convidou pra eu liderar a banda lá e tome o dobro do salário. Aí o Serginho falou, pô, então vai lá, né, cara? Porque, pô, o que tá salário desse? Aí o Vitor Sarrou, não, sou idiota! Não, não era pra ter trocado, era pra gente ter assinado. Agora tá vindo o Marco Luc aí que ele já queria faz tempo, é óbvio que ele vai fechar. Essa foi a história. Veja aí, o Sarro conta essa história aqui, cara. E o Marrom falou que não é nada disso que ele vai contar, mas é maravilhosa essa história. Eu não sabia disso. Tipo, vai lá, pede mais aumento. Não, eu vou falar que eu tô com um negócio certo que aí ele vai, com certeza vai voltar. É, eu já ouvi essa história, eu já ouvi, eu ouvi isso do... O Marrom, o Marrom contando isso, verdade. Então, o Marrom vai vir aqui e vai contar essa história também. Mas foi, cara, pegou logo de cara, né, cara? Você fazendo os personagens lá. Cara, eu não tô fazendo um Jabá nem nada, mas o Sérgio Grosso é um dos caras mais legais que eu já conheci, brother. Eu acho que, assim, na minha vida foram aparecendo grandes mestres, grandes mestres que só me fizeram bem, só me fizeram melhorar, lapidar e eu ser uma pessoa melhor. Ter-se insana foi... Lá atrás, na época do palhaço, foi o André Carameli, o Ico, que é aquele meu amigo que faleceu. Cara, foi loucura. Quando a gente foi no velório dele, todos os palhaços foram de palhaço. A gente foi de palhaço, brother. Que cena maravilhosa. A gente levou o caixão dele, todo mundo de palhaço mesmo, os palhaços, tudo borrado. Cara, que maravilhoso. Eu, o Tiago Reis, o Jefferson, o Flávio Dias, o Aquileu. Cara, isso é maravilhoso. O Kers, o Shane, tudo essa galera. Muito foda. É muito foda essa história. E quando a gente fez esquete, cada um fez uma esquete na frente do caixão dele. Caramba, cara. E quando o caixão dele foi descendo, choveu, começou a chover. E quando o caixão chegou lá embaixo, parou de chover. Mano, que cena. Então esse cara foi um grande mestre. A Grace Janucas, uma grande mestre na minha vida. O Taz, não sei o que ser, um grande mestre. Serginho Grosman, também apareceu na minha vida, um grande mestre. E Miguel Falabella, também. Depois. Três anos atrás, quando eu fiz os produtores. Quando eu entrei agora para fazer os produtores, Miguel Falabella. Porra, que um dos caras mais incríveis com quem eu já contracenei, com quem eu já dividi camarim. E com quem eu posso considerar um grande amigo mesmo. Ele depois me levou para fazer a série Eu, Avoi e Aboi, na Globo Play. Então ele é um cara que abriu portes. Me mostrou duas possibilidades que antes eu não tinha ainda experimentado. Que era fazer um musical. Muito foda. Aprendi a cantar. Horas e horas e horas, dias, meses de treino. Tanto de coreografia. Não, musical é muito foda você fazer. Você tem coreografia, cantar a porra toda. Então foram esses caras. Era só isso que eu queria dizer. Fechei um colchete e tal. Não, mas... A gente estava falando do que mesmo? Não, está falando do Serginho. Por isso que você abriu. Serginho Grosso. Um dos caras. Serginho Grosso. Cara, que cara generoso. Que cara legal. É um cara... Juro, você não... Ele não combina com a idade que ele tem no RG dele. Porque é um moleque, brother. Tipo, a gente... Antes da gravação, ele vai no meu camarim. Fica eu, ele e o Guilherme Rocha. E a gente... E vai. E conversa. E começa a falar bosta. E começa a agitar. E vamos. E não sei o quê. E aí ele sai do meu camarim. Tipo... A gente... Com uma pilha. E vai gravar. Então, a gente tem uma sintonia. Uma sinergia muito foda. É muito bom. E cara, em nenhum momento a gente teve divergência. Discussão nem nada. O Serginho Grosso é um dos caras mais foda. E eu tive a possibilidade de poder colocar meus personagens. E criar. A gente teve espaço para criar. Estamos tendo, né? Porque atualmente o Altas Hores, ele está num formato diferente, né? A gente está se adaptando à pandemia. Então, eu não estou tendo muito espaço ainda para me posicionar lá dentro. Como que eu vou participar desse novo... A gente está... Eles falaram, cara... E nós estamos, assim... Com toda a paciência do mundo. Serginho com toda a paciência. A gente vem do melhor jeito. Estudando com calma, sabe? Então, ele é um cara muito foda, cara. Foi um grande amigo pessoal também. E ele aparenta ser isso, não é? De fora, parece ser esse cara mesmo que você está falando. Ele é. De fora. E o que mais que tinham perguntado sobre o Altas Hores? A experiência, né? De fazer... Como que era lá... Você passava um briefing do que você ia fazer? Você tinha que passar o texto? Era improvisado? Alguém escrevia para você? Como que era a interação lá? Não era improvisado, mas tem o frescor do ao vivo, né? Mesmo sendo gravado. Porque era uma arena, né? De pessoas. Então, a parada era de uma vez só. Não dava para errar e voltar. Então, tinha aquele... Mas quando ele te chamava... Ele não sabia o que você ia falar ou já sabia, mais ou menos? Já sabia. Já sabia, tá? Mais ou menos. Mais ou menos. Tinha vez que a gente falava assim... Serginho, confia que vai ser legal. Aí, porque a gente gostava de, às vezes, incluir ele. Mas tem que ter muito cuidado para incluir ele, para ele não ficar tão confortável. Exatamente. A gente tinha esse cuidado. Mas o Guilherme Rocha, o cara que cria comigo os textos, ele é impressionante. Ele tem um cuidado em não extrapolar e não cruzar a linha no politicamente correto. Ele é bem consciente, assim. Ele, às vezes, me segura em algumas horas que eu quero fazer piada, onde ele sabe que pode ser que dê merda. Porque a gente é assim, né? É, claro. A gente... Olha o que acontece sem câmera. É. Tira essas câmeras, bota uma churrasqueira. Nossa. Vai ver o que acontece com essa conversa. Onde a gente vai. As merdas que a gente vai falar. Porque é meio da natureza do comediante ter esse... E testar ir para o lado mais sombrio também, né? Sim. O palhaço, ele tem uma permissão, uma licença poética para extrapolar as linhas, os limites. Um palhaço rouba um beijo da sua namorada e não apanha. É. O palhaço consegue fazer isso. Um palhaço zoa o presidente de um banco num evento e não é mandado embora. Quem vai fazer isso? Quem mais faz isso? Um palhaço pode entrar de bico numa festa. O palhaço é muito poderoso, a cara branca, né? É. E os nariz de palhaço. Mas tem algum momento que você lembra, alguns momentos do Altas Horas, legais, assim, que você fala, puta, esse dia foi legal por causa dos convidados ou por alguma coisa que aconteceu? Ah, muito, brother. Imagina a Ivete Zangar cantando a minha música. Eu fiz uma música, um reggae do Mustafari. O Mustafari, a isma é brisa de viver. E aí a Ivete cantou essa música, cara. Já, o refrão. Aí você fala, porra, a Ivete teve... A Ivete, babá. Porra, Deusa, entendeu? Não tem mais. Ela e Claudinha estão ali, mas Ivete veio pouco antes. Ivete é, né? É Ivete. Ivete é Ivete. Porra, e ela dando essa moral pra você. É foda. E outras também. Porra, ali eu tive contato com muita gente. O Altas Horas eu posso, eu tenho acesso a toda essa galera, né, bro? Os mais top, os mais artistas, os artistas mais fodas do Brasil. E todo mundo ali. E lá, bro, você interagiu, você tinha liberdade de interagir e tal. Já sei uma. Zig Marley. Chupa. É mesmo? Caralho. Zig Marley, brother. Eu fui de Mustafar e fizemos um som no Altas Horas com o filho do rei, bro. Bob é Bob, né? Porra. Bob não tem essa. Não tem como. Não tem por onde. O cara que mais cantou o amor. Cara, que foda. Então, essas coisas você não teria... Esse é o lado diferente da Band e do CQC, né? Você não teria acesso a essas coisas que na Globo você consegue acesso a esses artistas, aos caras que estão vindo pra cá e participando do programa, né? Exato. Foi uma dificuldade do formigueiro também. Porque ele tinha convidados. É, então. E a gente... É restrito, né? E os nossos convidados tinham que ser mais pra música ou atores de filmes e tal. Porque a gente não podia usar Globo. E você perguntar pra qualquer brasileiro, fala 10 artistas, 8 vai ser Globo. É. Porque a Band não tem esse núcleo de novela, né? De dramaturgia. Eles não têm. Eles pensaram em fazer até, eu lembro, quando acabou o CQC. Mas não rolou, não foi pra frente. Entendi. Mais uma líbua lá. Acho que aqui de chat o pessoal foi isso. Boa. Mas eu queria aproveitar e perguntar pro Marco Luque se a Globo acabou, deu autorização pra você vir fazer essa entrevista? Ah, é? Tem esse negócio, né? Então, eu acho que eles não deram autorização. Mas quando sair esse vídeo, aí você pede. Ah, não. Tá. É ao vivo, né? Não, a gente pede. É. Não dá mais tempo. Pede agora. Vou pedir, Globo, libera esse vídeo pra essa conversa, esse podcast. Obrigado. Vilela é gente boa, pô. Assina no ar, assim. Assina. Marco, brigadaço vocês terem ido aqui, cara. Puta papo legal. Dá pra gente conversar muito mais. Aí você dividiu um pouco da sua história com a gente, cara. Pô, que legal. Pô, aquilo tudo mesmo. E nessa época de pandemia, né? Que a gente conversa pouco e tal. Eu tô tendo a oportunidade de falar cada dia com uma pessoa diferente aqui. Me sinto muito agradecido, como você também falou, que se sente agradecido. Todas as pessoas que te ajudaram. Você tá me ajudando aqui. Todo mundo que vem tá emprestando um pouco do seu público pra vir pra cá conhecer também o podcast. Então, obrigado. Pô, imagina. Sempre... A gente teve pouco contato, né? Mas eu sempre curti pra caralho o seu trampo. Sempre, ou em camarim, ou em prêmios e tal, a gente sempre tá se trombando. É, porque é só assim pra ver os amigos. Tá todo mundo fazendo o seu, né? Não, e como tem família, tem filho, é outro... A gente não é o solteiro. Os solteiros se encontram mais, né? Tão sempre na balada. É, é. Você tá sol... Ah, você tá namorando agora. Tô namorando. Então, você já saiu de novo da... Eu tô casado, né? Aquele esquema de... Minha sogra tá aí, aqueles negócios, né? Lúcifer tá aí. É... Eu sempre... Marco... Você falou que seu nome é Marcos? É. E por que você usa o Marco... Porque a sonoridade é melhor. É bem mais fácil falar Marco Luke. É, Marcos Luke. Marcos Luke é estranho. Os palhaços... O Flávio Dias, um dos palhaços que eu trabalhava junto, ele falava... É, Marcos Luke. É. Aí ficou Marcos Luke. Aí eu falei, ah, velho, é melhor falar Marcos Luke do que Marcos Luke. Porque a galera ia falar Marcos Lux. É, Marcos Lux. Marcos Lusks. É. Aí ia ser... Você dava vários delas, The Gavers, né? Várias. É, Bravers. Lembra da época do Beijo Me Liga? Beijo Me Liga. Fazia Beijo Me Liga. Aí pegou, né? Pegou pra caralho. Até música. Mas por que? Vocês usavam isso já? Não, criou. Eu tinha um produtor da minha peça de teatro, o Danilo Pinotti. E ele falou, falou, porra, Beijo Me Liga. Falei, caralho, vou começar a usar isso, Danilo. Ele falou, pode usar. Falei, Beijo Me Liga. Beijo Me Liga. Aí comecei a falar se você quer ser. Tem mais uma coisa. Eu falo, o quê, Marcos Luke? Beijo Me Liga. E aí? Engraçado. Chegou pra caralho. Foi muito bom, né? Foda, né, cara? Criar um negócio que vira bordão da galera deve ser muito legal. Que pega, um Beijo Me Liga. Que massa. Pô, mas obrigado, Vila. Obrigado mesmo. Que isso, cara? Gostoso de poder sair de casa um pouco. É, ficar longe da mulher e do filho, né? Você não sabe o que é isso, porque sua mulher tá aí, né? Ela vem aqui pra ver se você tá vindo aqui mesmo. Porque teve, o Maroni veio aqui a semana passada, né? É. O Oscar Maroni, a partir disso ela começou a vir pra cá. Mas, Marco Luke, sempre no final aqui das conversas eu faço sempre as três mesmas perguntas pra todo mundo. É. A primeira é o seguinte, estamos aqui realmente celebrando a sua carreira, o seu momento de vida, olhando pra trás, vendo tudo o que você já passou. E olhando pra trás, mais uma vez, cara, que momento mais difícil que você passou da sua vida, dessa carreira, assim, que você consegue perceber um momento mais difícil, assim? Teve algum ponto da sua carreira que você falou, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi a época lá do futebol que você ficou doente ou antes disso? O que que... Cara, eu lembro que eu tava quase com 30 anos, eu era palhaço, já tinha passado muito todo acampamento, tava fazendo esses eventos, fazia caricatura também que eu desenhei. Ah, você desenha também? Fazia caricatura em eventos, e aí eu comecei a ver amigos meus que tinham feito a faculdade junto comigo, os caras já seguiram a carreira que eles se formaram, as profissões, então tinha uma galera já andada, e eu tava ainda vivendo de cachê, né, brother? É. E eu falando, porra, velho... E aí, é isso mesmo. E tá indo pro lugar errado, né, cara? É, vivendo de cachê, tipo, pingando, pingando, ganhava 2, 3 mil, pagava um aluguel de 530, e às vezes tinha que ir lá na imobiliária, pedir pro cara perdoar o meu atraso, então passei uns perrenguinhos, mas, cara, não tem o momento que eu me arrependo, ou o momento bad, sempre foi esse período mesmo que eu ganhava pouco, que eu era palhaço, e o cara foi um dos períodos mais legais da minha vida, que eu dei muita risada, brother. Que foda. Lógico, né, andando com os palhaços, como é que não ria, né? Uma coisa que a gente fazia era rei, mas teve essa fase que eu... E aí, brother, é isso mesmo? Porque é difícil quando a gente usa a estrada da vida, né? A vida, a faculdade da vida, em vez da faculdade mesmo mestrada, né? Que é mais tortuosa, né? Você não sabe direito pra onde vai. Claro, você olha pra trás agora, é muito fácil. Fala, não, foi importante aquilo porque eu tô aqui agora, mas na época, que certeza você tinha, cara, você não tinha essa certeza que ia dar certo, que ia... É, imagina, eu fiquei famoso, conhecido, não sei o que ser, eu tinha 33 anos. Até aí, eu tava fodido, papá, tava ganhando o almoço pra pagar janta, não, como é que é? Vendendo o almoço pra pagar janta, não é isso? Exato, entendeu? Caramba, tava vendendo a janta pra pagar o almoço, velho. Mas é gostoso, né, cara, saber que valeu o esforço, eu acho legal. Sim, sim. E a segunda pergunta, eu sei que somos novos, você também é muito novo, mas um dia iremos morrer e esse vídeo aqui vai ficar pra sempre, isso é uma coisa muito maluca. Todos os seus vídeos na internet, o ser humaninho, tudo vai ficar pra ir pra sempre. Então daqui 300 anos o pessoal pode voltar aqui e ver quais são as suas últimas palavras, a sua frase de lápide, sabe aquela coisa de... Sei. Epitáfio. Espalhem o amor. Com camisinha, assim, espalhem. Espalhem. Esporrem o amor no ar. Esporrem o amor. No ar. E... Basicamente o amor é a base mesmo, né? Parece uma coisa meio vaga, mas ela é muito poderosa, né? É muito poderosa, Bruno. Você ter mais... É o amor mesmo, você amar mais tudo e a todos, velho. Fazer arte é isso. É meio piegas, mas não é, cara. Porque não você teria desistido se você não tivesse amor pela arte, amor pelo que você tava fazendo, cara. Exato. Exatamente. Mas é isso mesmo. Espalhar amor, principalmente nesse momento, é muito necessário mesmo, cara. Muito. Poder... E divide o que tá sobrando pra você, divide. Divide com o outro. Tem alguém se fodendo. Exatamente. Né? Não dê do seu. Porque a gente tem que tá bem pra poder ajudar o outro. Então você tem que tá garantido na sua. Mas se tiver sobrando, divide, cara. Ajuda. É um momento foda, cara. Nós estamos num momento bem difícil. Tem muita gente se fodendo muito. Cara, se tem. E dar não é só coisa material. Também é o ouvido, é o ombro, é qualquer coisa que você consiga dar, né? É, um papo, uma conversa. É, cara, tem muito amigo meu que tava na comédia, né? Comédia, pô, imagina. Tamo falando de todo mundo, gente. Não tô falando dos caras que enchiam três sessões. Tamo falando do cara que fazia a participaçãozinha dele, lendo 200 aqui, 300 ali e tal. E de repente acaba tudo isso. Muita gente entrou em depressão. Perdemos três amigos no ano passado que se suicidaram. Então, assim, pro ramo de comédia foi muito pesado. Caralho. Então... É, e quem trabalha? O cara da luz, o cara do sol? É, cara, toda uma corrente, toda uma cadeia de profissionais, né, cara? Então não tá fácil mesmo, não. É foda. E a terceira pergunta é pra mim. Você tem alguma dúvida da vida? Alguma grande pergunta que nunca foi respondida? Vou tentar responder com a minha inteligência limitada, né? Caralho, que foda. Pode ser pequena ou grande dúvida. As grandes já foram feitas, né? Tipo o ovo à galinha, existe vida extraterrestre, essas coisas. Vida após a morte. Vida após a morte. Então, algumas perguntas já foram feitas aqui. E sempre respondidas de forma insatisfatória, claro. Uma pergunta... Você acredita que já nasceu quem vai chegar aos 300 anos de idade? Já. Mandíbula. Mandíbula é um cara que vai chegar a 300 anos de idade. Olha essa mandíbula, cara. Mandíbula. Ele é poderoso, inclusive, contra as baratas. Por que que é mandíbula? Rir, rir, rir. Olha lá. O Ale Oliveira veio aqui e olhou pra ele e já... Falou mandíbula. É, mandíbula. Entendi. Obrigado, mandíbula. Obrigado, Marcão. Obrigado, mandíbula. Obrigado pelo papo. Obrigado vocês que estiveram aqui. Valeu. Vai no canal dele, se inscreve, dá like nesse vídeo. Aquele negócio todo. A gente tá com um canal novo agora de pups. Se inscreve lá, Inteligência Pup. Inscreve no nosso Instagram. Seu Instagram é Marco Luke mesmo, né? Marco Luke. O meu é só Vilela e o Mandíbula não tem Instagram. Valeu. E aí